Só vem! 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 Começando mais um Só Vem Podcast. Galera que já tá aí esperando. Ah, cês sabem. Sempre atrasa. Não precisa ficar de mimimi, não. Atrasa um pouco, caralho. O motivo? Vão ficar na curiosidade. Hoje não precisa saber, não. Mas enfim, atrasou um pouquinho. Cês sabem que sempre atrasa. Mesmo assim, muito boa tarde. Muito obrigado por ter a paciência de esperar um pouquinho. Mas eu prometo a vocês que o papo vai ser da hora. É isso, pô. E se você só voltar amanhã, cê pega gravado, pô. É! Se voltar amanhã, cê pega gravado. Então, faz o que cê quiser. Mas de preferência fica aqui com nós. Manda o seu comentário. Pra você mandar comentário, cê já sabe. Precisa ser inscrito. Então já vai se inscrever aí nessa bodega. E também vai lá no nosso Instagram, arroba só vem pdc. Lá tem nossa porra da nossa agenda. A gente fala com vocês, cês não levam fé. Não levam fé no bagulho, né? Não levam. Porra, vai lá. Depois fica pedindo o cara que já passou aqui. É, é. Aí chega aqui no comentário, ah, porra, leva a tchaca. Já foi, já veio já. Por que cê não sabe? Porque não segue o Instagram. No Instagram tem toda a nossa agenda. Custa nada ir lá. Custa... Nada. Tô pagando agora pra... Grátis. Grátis. E pra se inscrever no canal de corte? Porra, mais barato é... E olha, se você é concurseiro, já sabe. Não se inscrever no canal de corte, cê não vai passar mais em concurso nenhum na sua vida. Exatamente. Não é só nessa vida, não. Em todas as outras vidas, cê não vai passar em concurso nenhum. E qual é a dificuldade de se inscrever? A porra tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, já tem um canal de corte, velho. Se inscreve aí agora, que é rapidinho, não demora esse trem. Tá ligado? Não é isso, pô? Só isso. Só isso? Só isso. Tem mais alguma bronca pra dar na nossa audiência? Se inscreve no canal de corte. Exato. Então apresenta nosso convidado e vamos embora. Bora. Hoje a gente vai trocar ideia com Francisco Júnior, cadete da PM Bahia. E aí, velho? E aí, mano? Brigadão por aparecer. Foi rápido, velho, também. E aí, vamos lá, vamos? É, a gente tá falando desde cedo já aqui. É, pô, desde cedo que a gente conversa aqui. A gente tá conversando aqui já desde cedo já. Olha, nosso podcast, pra deixar claro pra vocês, não tem negócio de muita frescura do que pode e o que não pode falar, não. Mas o que a gente tava conversando antes, eu tenho certeza que não pode falar. Aí vocês ficam na curiosidade de vocês aí do que foi o que a gente tava falando. Mas e aí, mano? Tem uma coisa que a gente tá... Não são todas as coisas que a gente tava falando antes que não pode falar. Eu te chamei aqui pra gente falar de concurso? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas vamos falar de concurso, primeiro. Por que você decidiu ajudar essa galera aí que... A galera tá com dificuldade. Sim. O seu curso ajuda a galera a passar no concurso. No concurso da PM da Bahia. Primeiro, antes de iniciar, boa tarde a todo mundo, né, que tá aí assistindo. Já se inscreva no canal dos caras, velho. Já se inscreva, porque se eu tô aqui, é meu primeiro podcast. É o seu primeiro podcast. Primeiro podcast que eu tô aqui convidado. Tá nervoso? O cara cagou pra mim, a gente sempre tá nervoso, né? Mas o cara que já sabe jogar bola... O cara é liso. Toca aí, olha pro lado. O cara é liso. Mas boa tarde pra todo mundo. Antes de começar a história, por que que eu decidi ajudar as pessoas a passarem em concurso público? Aí vem a minha história, por que que eu decidi fazer concurso público, velho? Eu me lembro de que eu estudava, né, no ensino médio. Quando eu cheguei no terceiro ano, aí eu tive um problema na escola, que eu fui expulso. Fui expulso da escola no terceiro ano. Eu era aquele cara que não queria desgraça nenhuma. Pode xingar? Pode xingar? Já xingou. Já xingou. Ó, espera só uns 10 minutinhos pra ver se o maluco... Espera só uns 10 minutinhos pra ver se o cara da monetização dá uma cochilada assim. E aí dorme três horas e meia. Mas não, põe no seu cu da monetização. Pode xingar aí, tranquilo. Beleza. Eu não queria porra nenhuma com escola. Só queria saber de cachaça, de festa, de... Enfim. Viver. A vida é hoje, né? Carpedinho. Eu aí falei, quero saber de porra de estudar não. Só que aí chegou no terceiro ano, meu irmão, fui expulso da escola. E aí deu aquela crise de consciência que eu falei, velho, terceiro ano, fui expulso da escola. Vou fazer o que agora? Próximo ano tem vestibular. Eu não sei porra nenhuma. Eu vou perder no vestibular mesmo e vai ser isso aí. Aí eu... Eu me lembro que eu saí da escola falando assim, rapaz, eu vou voltar pra cá. Eu vou voltar, na verdade, oficial da PM. Vou voltar oficial da PM. Do nada. Do nada. Eu vou voltar oficial da PM. Sem referência da família, sem nada? Meu pai é policial, meu pai é sargento. Só que não é oficial. Referência de oficial tem pouquíssimas. Dentro da época eu não conhecia ninguém. Meu pai é policial, é sargento. Certo. Da PM hoje, da ativa, inclusive. E aí eu falei, vou voltar oficial da PM. Aí, claro que o professor olhou pra minha cara e falou, só se aconteceu um milagre. Não quer porra de nada. Jogando bola, só se o concurso foi quem tomou uma cachaça. E não era, era estudando. Aí eu falei, não, quer saber de uma? Eu vou estudar pra isso aí. E aí, logo em concomitância com o terceiro ano, que já fiz em outra escola, eu aí comecei um curso preparatório pra concurso. Que era, que vocês fizeram esse no médio, é algo... Qualquer concurso ou era específico? Não, específico pra oficial da PM. Só que a gente que tá no terceiro ano sabe que o foco de todo mundo ali é ENEM, velho. Sabe que o foco de todo mundo é fazer ENEM. Eu lembro que meus amigos de terceiro ano ficavam estudando química, física, biologia. E eu só passava na escola com cinco. Cinco. Cinco, que era a média. E enquanto eu tava... É só o que precisar, só o necessário. Enquanto eu tava estudando ali pro concurso da PM. E aí tinha, só que concurso da PM que é direito condicional, direito penal, direito administrativo, penal militar, enfim, diversas coisas que eu nunca sequer tinha visto. E aí eu falei, rapaz, quer saber, eu vou estudar essa porra. E eu só vou voltar aprovado. E aí, resultado, 2015, o concurso do CFO, que era profissional, era anual. Todo ano tinha. Só que o cara, velho, quando é azarado, o que acontece? O concurso não saiu, velho. Não teve. Aí passou 2015, eu me lembro de que um dia antes do ENEM, tava toda a minha turma fez assim, rapaz, vamos fazer aqui uma roda de oração que a mãe tiver a passar no ENEM. E eu aqui, a desgrama, velho. Fudeu. Eu queria o outro. É, eu falei, rapaz, dei pro CFO, dei um tiro do escuro e deu merda. Não rolou o concurso. E amanhã é o ENEM, ou seja, duas pancadas que eu tomei. E aí eu fiz, pô, já sei. Vou lá fazer esse ENEM mesmo, só pra fazer. E se der certo, o ENEM, beleza, deu certo. Mas o que eu queria mesmo era o CFO, estudo mais um ano pra ver da coléia. Fiz o ENEM. E aí o resultado, boa parte dos assuntos do ENEM, tirando Química, Física e Biologia, eram assuntos do CFO, de modo que eu consegui ser aprovado no vestibular na Universidade Federal da Bahia. Com somente dando pro CFO. E aí eu falei, ah, é, já sei. Isso aqui eu vou usar como desculpa pra meus pais continuarem me bancando. Quando tiver a oportunidade... E vou continuar estudando pro CFO, que se vem todo ano, esse ano não vem, mas o ano que vem, vem. Resultado, 2016 passou de novo e não veio. Não veio, mano. Porra. Não veio, velho. Você tá dois anos atrasado. Dois anos na merda já. Dois anos na merda. E eu já cagava pro ensino médio, comecei a cagar pra quem? Pra faculdade também. Comecei a cagar pra faculdade. E aí, 2017. Tomei 2017 passar e nada de concurso. Aí chegou no mês de 2017, em maio, junho, edital da PM da Bahia. E não veio só o CFO, veio o CFO e soldado. Foi a minha hora. Só que eu já tava onde? Na faculdade de Direito. E o cara, quando começa a fazer faculdade, vocês cursaram Direito? Não, né? Não. O cara, quando... Nossa cara de advogado, cara. Tem cara, tem cara. O cara, quando ele tá ali na faculdade de Direito, ele cai naquele canto da sereia de que ele quer ser advogado, juiz, procurador da República, qualquer porra, defensor público. E eu já tava meio encantado com essas viadagens. Essas viadagens. Já tava encantado com essas viadagens. Aí eu fiz porra, velho. Já sei. Não quero mais ser policial. Quando o edital saiu, eu esperei dois anos e meio. Quando o edital saiu, eu falei que não queria mais. Aí eu falei, já sei. Vou estudar pro... Pra ser procurador da República. Ou seja, eu tinha que formar na faculdade de Direito. Três anos de atividade jurídica pra depois fazer o concurso. Eu gostava de sofrer. Fora o AB. Tinha que fazer pra caralho. Aí eu, porra, já sei. Vou fazer isso aí. Aí eu... Pô, já tava na pista do CFO. Eu caguei. Não estudei mais. Só que como a gente tinha uma base muito grande, o concurso soldado veio antes. Passei. E quando veio o CFO, tomei pau. Perdi. Lapada. Foi, velho. Perdi. Esperei quatro anos com essa porra. Não, irmão, não querendo mais. Quando o cara pede, eu fiz porra, velho. Aí pros outros eu falava, não queria mais não. Quero ser procurador da República. Por dentro, tava fudido. Poxa, eu dei pra caralho. É, fudido por causa disso aí. Mas, entrei, virei policial militar, soldado. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque, querendo ou não, abre portas, não só pra própria carreira, como pessoal também, velho. Sim. Conheci pessoas no meu GR de soldado, velho, que são meus irmãos até hoje. Conheci, tive experiências na área. De modo que eu hoje tô na academia, mas eu conheci a rua antes. Não cheguei lá menino. Entendeu? Sim, sim. Já chega com experiência boa do caralho. Exatamente. Aí fiz o curso de formação em 2018. Formei em 2019 e saiu o CFO de novo. Eu já não queria mais. Não estudava tanto assim pro CFO. Quando saiu edital, eu aí não tinha tanto tempo. Eu resolvi fazer uma estratégia ali e fui aprovado no CFO 2019. Só que o cara que é azarado, ele se fode mesmo, né? Falando uma semana pra começar meu curso, estourou uma pandemia, velho. A porra do Covid, velho. Só. Foi, velho. Fudido demais. Só a porra da pandemia. Só a porra da pandemia, que atrasou um ano o meu curso. Um ano e meio o meu curso. Só veio começar em julho de 2021. E tamo aí até hoje. E a parte de começar a ensinar as pessoas a passarem em concurso, eu pensei, porra, velho, quando o edital do CFO saiu em 2019, já não tava com essa rotina mais de estudos pro CFO. Mas eu montei uma estratégia ali que... Funcionou. Funcionou. Então, o que é que acontece se eu replicar essa estratégia pra outras pessoas? E aí eu comecei dando aulas ali. Criou um Instagram, velho. Eu tinha um Instagram de estudo. Que eu publicava ali meus estudos. Eu comecei a fazer live naquele Instagram. Comecei a... Enfim, fazer stories com notícia. Notícia chama bastante, né? Aí falava, tipo, Daniel Alves estuprou a mulher. Que crime é esse? Aí isso chama bastante. Big Brother. Aconteceu. O cara passou a mão na mulher. Que crime é esse? Pronto. E aí isso começou a compartilhar, compartilhar. A galera, rapaz, vende um cronograma de estudo pro CFO. Vende alguma coisa pro CFO. Vende alguma coisa. Então é bem recente esse negócio. É, 2020, 2019. Ali. Tô falando desse exemplo do Daniel Alves, mas, enfim. Foram outros exemplos naquela época. Mas, logo 2020, ali, comecei a fazer isso. E aí, quando a gente decidiu, um brother, o Alisson até, chegou pra mim e falou. Velho, eu tô com um projeto aqui rumo à aprovação. E aí, pra você colar comigo. Eu fiz, irmão, bora colar. E aí, na época, era com simulados comentados. Aí, a gente conseguiu vender, assim. Algo que eu nem imaginava. Falei, eu nem acreditava nessas porra de internet. Falei, rapaz, velho. Bora fazer aí, velho. E aí, a galera começou a simpatizar até mesmo porque meu discurso não era um discurso daquele cara que é... Que eu sou estudioso, eu não vou pra festa, não bebo cachaça, não faço nada. Eu ia falar outra porra aqui, mas... É o total oposto, quase. Eu sou o cara que a galera se identifica. Entendeu? É o cara normal, né, velho? O cara que é o cara normal, que não é muito inteligente, que não tirava 10 na escola. A gente quer passar num concurso. E a galera se identificava com esse discurso meu. De modo que, quando a gente lançou o Rumo à Aprovação, a galera comprou a ideia. Comprou não só o produto, mas a ideia. Que a ideia é, de fato, você mostrar pra pessoa que a maior parte da galera que estuda pra polícia militar não é um público da auto-inteligência da sociedade. Entendeu? A verdade é essa. É o cara normal. O cara que tem alguma referência policial na família, como amigo. É o cara que, de fato, ele acha que ele pode contribuir com a sociedade. Mas, tecnicamente falando de estudos, não é o cara que tirava 10, todo dia tomava 10 na escola. Não é. É uma prova difícil, cara? Justo pra caralho. Não pode falar caralho. Pode. Pode falar. Pode falar no teu cu, viado. Estou brincando. Pode falar, velho. Difícil. Difícil pra caralho, velho. A prova do CFO é uma das provas mais difíceis. Na verdade, provas militares são provas extremamente difíceis. Se o Burana estivesse aqui, você ia perguntar aí, irmão, como é que você fez a prova de matemática do CFO da PM da Bahia? A prova de matemática, ele chutava tudo C. Inclusive, chutou tudo C. E foi o primeiro colocado. Filha de uma puta. Foi o primeiro colocado, porque a prova de matemática do... As provas militares de matemática são provas extremamente difíceis. Só quando a galera tá no ensino médio aí e não tem aquelas últimas questões do módulo, que tá aí, tá aí, me... Pois é, é nessa pegada aí as provas militares de uma dificuldade extremamente alta pra você responder. Sobretudo as disciplinas básicas, como português, matemática, direito, eles já maneiram um pouquinho, já é um pouquinho mais tranquilo. Mas as disciplinas... Mas por que a matemática tem que ser tão difícil numa prova pra trocar tiro, velho? É a balística do projeto. Porra, mano, não faz sentido. Eu tô falando coisa... Com quantos eu respondo? Só por isso... Não, não faz sentido, mano. Eu prefiro... É, velho, é um leigo falando aqui, tá, velho? Não sou o cara que nunca fiz concurso nem nada e tal. Tem umas perguntas aqui que é de idiota mesmo. O pessoal deve falar daqui a pouco. Esses caras não sabem nada do que tu tá falando. Mano, ele não sabe... Não sabe mesmo, não. Tem que tirar dúvida. O inteligente é ele, filho. No copo da gente, não. O inteligente é ele lá. Nós aqui é só dois, cabeção. Pra gente trocar uma ideia. Mas as provas militares são extremamente difíceis. Talvez seja pra você nivelar aquele cara que vai ser aprovado por uma questão de... Porra, o cara não sabe fazer uma conta de dividir. Agora sim. Divisão até vai. Mas na prova do CFO cai logaritmo. Função exponencial, números complexos, trigonometria. De fato, é muito complicada a prova de matemática, português. São coisas que a gente nunca viu. CFO, CFO, C... CFO, curso de formação de oficiais. Certo. E pra soldado, como é o nome? Pra soldado, CFSD, curso de formação de soldados. Tá vendo, gente? Eu sou ligo. O próximo que vier eu já tô ligado. É, tá, que é CFO, CFSD. Não, com o Tiaca e França aqui, os caras estavam na R, a R e a R. Na minha cabeça era R15. Foda-se, tá ligado? Não, porque eu tinha uns AR, tinha uns AR, o caralho. Lá no final, que diabo é a R? Ele é alto de resistência. Eu falei, continua sem entender. A R pra mim, com o correio aqui na frente, aviso de recebimento. Cada um com a R da sua realidade. Só que aí, no passado, o tempo, a gente vai trocando ideias, a gente vai começando a entender. A nubeclatura de concurso, eu não sabia nada. Tô sabendo agora. Sim, sim. Não tive nesse trabalho por você, de eu ir estudar pra não te perguntar aqui. Foda, você tá aqui pra responder qual a dúvida que a galera mais tem sobre o concurso. Você fala assim, porra, todo dia no meu Instagram. Todo dia no meu Instagram. Chega essa porra. Eu abro a caixinha de perguntas, tem essa porra dessa pergunta. Depende do momento, cara. Hoje mesmo, que é a pergunta que eu mais recebo. Todo dia eu abro o meu direct, tem lá umas 10 pessoas perguntando se o governador vai chamar a T2. A famosa turma réptil, sei lá, né, reptiliana, enfim. A pergunta que eu mais recebo hoje é essa. Por que que acontece? O governador anuncia mil vagas. Ou seja, o concurso de soldado da PM são mil vagas. Só que, o Edital, ele afirma que vai corrigir a redação de um e-mail. Eu tô dando exemplo pra você que tá assistindo aí. Ele afirma que vai corrigir a redação de um e-mail. Ou seja, mil vezes um e-mail dá mil e quinhentos. Então, ele vai... São mil vagas, mas corrige a redação de mil e quinhentos. O restante, se fudeu, vai pro próximo concurso. Esses quinhentos que ficam entre o mil e o mil e quinhentos, eles não estão aprovados. Mas eles estão classificados. Os aprovados, eles têm direito subjetivo de serem chamados. Ou seja, todos os mil ali, se passarem todos os testes posteriores, eles serão chamados e virarão policiais militares. Só depende deles. Esses quinhentos são o que a galera tá chamando dos excedentes? Exato. Tá vendo que eu já tô sabendo do barulho? Tá vendo que você sabe? Ah, moleque. Esses quinhentos aqui são os excedentes. E aí eles ficam brigando para serem chamados. Já que eles piram ali, já tem a redação corrigida. Os outros, depois de mil e quinhentos, se fudeu. Não teve redação corrigida, aí não é. Próximo concurso, se inscrever no canal de corte, fudeu. Esses quinhentos aqui tiveram a redação corrigida, depende meramente de uma decisão política para serem chamados. Certo? De modo que, por exemplo, se o mil perdeu no TAF, vai chamar o mil e um. Então eles têm, inclusive, essa expectativa. O mil e quinhentos e um não vai rolar. Não, mil e quinhentos e um não vai rolar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Se quinhentos e um perderam aqui, o concurso vai entrar com novecentos e noventa e nove. Entendi. Sacou? Mas esses quinhentos aqui, eles têm uma expectativa de direito muito grande de serem chamados. Só que o que é que acontece? Existem, existem, na verdade, pessoas que elas criam um problema para aparecerem como uma solução. Desde mil e novecentos e nove, e aí você que tá escutando aí, polêmica, viu? Polêmica. Os caras me chamam desumilde porque eu falo isso, mas eu falo a verdade, velho. Você já percebeu? Fale sua verdade, Fio. Eu falo a verdade, velho. Desde mil e novecentos e nove, todo concurso da polícia militar chama a porra do excedente. Todo concurso, desde mil e novecentos e nove, chama o excedente. De lá pra cá são quantos? De lá pra cá... Uns vinte concursos, né? Não chega a vinte concursos, mas chega a uns dez. Uns dez concursos. Desde mil e novecentos e nove pra cá, chega a uns dez concursos. Se juntar com um oficial, chega a uns vinte. Sim. Chega a uns vinte concursos. Padrão. Beleza. Então, nós temos uma praxe da política que é chamar os excedentes. Até porque a polícia precisa, até porque nós temos uma necessidade de policiais. E toda vez essa praxe, ela é confirmada. Chamam os excedentes. Só que o que que acontece? Chegam pessoas que falam o seguinte. Olha, eu tive uma reunião aqui com a cúpula e a cúpula disse que a chance de chamar os excedentes é mínima. Vocês não vão ser chamados dessa vez. Mas aqui tem um porém. Eu vou me reunir novamente pra que a gente possa... Chamar. Chamar. Entendeu? Então, todo dia o cara mete um vídeo no YouTube assim, ó. E aí, galera, tudo bom? Me reuni hoje com a cúpula, com o alto escalão aí. E realmente, boas novidades pra vocês. Pode ser que chame e tal, mas eu acho que ainda não. E aí ele vai se colocando como a solução pra esse problema que não é problema. Mas é uma coisa que eu chegar pra você e falar assim, ó, ali, Léo. Olha, Léo, o que é que vai acontecer? Amanhã não vai amanhecer. O sol não vai sair amanhã. Tá, porra. É, pois é. Mas não tem problema não. Eu tô aqui com essa garrafa que se você beber, o dia vai amanhecer pra você. Essa garrafa é 500 reais. O cara fica vendendo esperança. É. Essa garrafa é 500 reais. Se você beber, o dia amanhã amanhece. A gente sabe que amanhã vai amanhecer. É um fato que acontece. É um fato natural. A gente sabe que amanhã vai amanhecer. Mas eu me coloco como a solução desse problema. E você, que é um cara que é extremamente frágil, que é o concursoeiro extremamente frágil. O concursoeiro é um cara extremamente esperançoso. De modo que eu chegar pra ele e falar assim, ó, velho, essa pedra de gelo aqui, se você bota na boca e chupar, vai ser aprovado no concurso. Certo. No nosso caso aqui, é se inscrever na porra do canal de corte. É banho de porra. Se inscreve no canal de corte que passa no concurso. Pois é. Se eu falar isso, o cara vai falar assim, ó, velho, se eu for reprovado, eu vou dizer que o motivo foi por causa da porra da pedra de gelo. Porque eu não chupei. É, exato. E aí o cara vai extremamente frágil e ele termina caindo nesse funil dessas pessoas, que não é só uma não, você certamente deve estar botando aí nos comentários que é uma pessoa específica, mas não é só uma não, são várias, que se aproveitam disso, dessa fragilidade do concursoeiro, pra vender essa esperança. O que eu acho errado. Mas o cara vende especificamente o quê? Ele vende várias coisas. Pode ser vender curso, pode ser se candidatar politicamente. Eu acho que a... Eu mando mais fácil ele vender alguma coisa, é política, não? É. Pois é. E aí depois eu vou e digo pra você assim, ó. Léo, você foi chamado. Você foi chamado pro concurso da PM. Você lembra? Você foi chamado pro concurso da PM? Você só foi chamado porque eu fui lá pra você ser chamado. Eu que me reuni com a... Agora eu tô aqui candidato a deputado federal. Será que você é grato o suficiente? Entendi. Entendeu? Será que você é grato o suficiente pra você? É uma jogada de mestre. É. Exatamente, eu crio o problema, eu crio a solução. E muita gente vai atrás desses mestres. É, velho. Uma galera. Agora... Assim, o secretário de Segurança Pública... Já falou, pô. Já falou e outra. O secretário de Segurança Pública dá pra vir aqui nessa... Pô, massa. Já mandei... Inclusive, ontem troquei a ideia com ele no Instagram. Ele falou, não. A assessoria já falou. Falei só no marco a data. Vou dar um aperto lá pra falar. Porque eu tô indo em todos os lugares. Tô indo em lugares que falou... Depois de você. Porque eu não fui lá ainda. Então, alguém lá já vai receber uma bronca. Tá ligado? Porque é rádio, velho. Rádio é outra... É outra parada, né? O pessoal realmente tem que dar... Exato, a primeira pergunta que você pode fazer aí já é se vai chamar... É, não, mano. É, até ele entender. Eu mandei o link. A galera fica rastreando. Ele pediu. Ele falou, não, tem como você mandar o link de algum podcast que já conversou com a galera? Eu peguei e mandei. Aí ele vai entender, mas não diz como é. Exato, com certeza a galera vai ficar rastreando onde é que ele vai tá. E aí fica lá, hoje ele vai tá... Mas assim, só pra deixar claro... Ele, pelo menos, é um cara que tá aberto a falar. Exato. Ele não tá lá dentro do casulo dele, falou uma vez e tá se protegendo, não. Exato. Ele dá as caras. Se ele vier, é bom também. E já falou, inclusive, que as chances de chamar são altíssimas. Isso, o governador também falou. O que eu acho errado são as pessoas que se vendem como solução e viram já se aproveitando dessas pessoas. Tem gente que vai dizer pra você aí, qualquer ajuda é válida. Mas tem coisa que não é ajuda. Mano, se você pegar um energético aí, mete mão. Você não trouxe cerveja, né? Eu sou garçomão, filho. Se eu disser pra você aqui, só pra terminar o exemplo aqui. Se eu disser pra você aqui, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu falo assim, vou ajudar esse gelo aqui a derreter. Como vou colocar ele aqui em cima da mesa. Isso não é ajuda, porra. Vai derreter. Vai derreter, vai derreter de qualquer forma. Então, não é toda ajuda que é válida, não. De modo que o cara depois vai te colocar em xeque pra você votar nele. Mas aí é uma opinião minha, já me chamaram de desumilde. Porque eu falei essa verdade. E de fato é. Mas nem todo mundo tá disposto a ouvir essa porra dessa verdade. Enfim. Entendi. Mas é complicado, velho. É. É complicado porque até assim, nós aqui, falar por terceiros é complicado um pouco. A gente tá na cabeça de ninguém. É. Às vezes o cara tá fazendo lá sem maldade. Porra nenhuma. Mas daqui a dois anos o cara aparece pra deputado federal. Aí você fala, pô, aquela bondade lá atrás. A história é a mesma, pô. Não é tão bondade assim, tá ligado? É aquele, literalmente, toma lá, dá cá. Uhum. Toma lá, dá cá. A gente já. Eu já, eu já fui concurseiro, pô. Então eu já passei. Já fui vítima dessa história. Então hoje eu falo. Você já foi a parte frágil do bagulho. Já foi a parte frágil da parada. E, se fosse no toma lá, dá cá, é até válido, pô. É ou não é? Se fosse ele realmente indo lá pra porra, tô indo lá pra chamar mesmo. Até era até válido, não é não? Porque aí sim seria uma ajuda. Não fosse pra chamar. Mas não. O governo chama por livre e espontânea vontade. Sem interferência de terceiros. Chama por, vou chamar. Por interesse político. Por interesse do, de fato, da própria corporação. E não por interferência de terceiros, que não tem nada a ver. Mano, você falou 1.500. São 1.500 vagas? Não, aqui eu dei um exemplo. Foram quantas vagas esse ano? Foram 3.000 pessoas ali. Foram 3.000? 3.000 pessoas. E alguns excedentes. Exato. Mano, eu achava que o concurso era tipo 5, 6.000, velho. Não, não. O de oficial, aí são 60 vagas. 700? 60. 60? 60. 60 vagas. E os oficiais são quem? O oficial é geralmente quem tá no comando da instituição. Hoje a gente tem dois pilares da corporação. É óbvio que quem tá falando não é Francisco, não é a corporação. Não tô falando nome de ninguém, tô falando meu nome. Hoje a gente tem dois pilares previstos no estatuto, na corporação, que é a hierarquia e disciplina. A hierarquia é o escalonamento da própria atividade administrativa, que vai de praça a oficial. Quem são as praças? Soldado, cabo, sargento, subtenente e aspirante. Então, essas são as praças da corporação. Oficial. Aspirante, no caso, é praça especial. Oficial, nós temos tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Esses oficiais, eles estão ali na função de comando da instituição, de direcionamento, planejamento da instituição. De modo que o concurso é bem mais restrito. Eles são menos vagas. Faz sentido. Até porque a parte executória, na verdade, da atividade, aí são mais vagas. Entendeu? Não precisa de tanta gente como... Pra planejar, assim, né? Não precisa de tanta gente pra planejar. Aí 60 vagas e aqui já são 3 mil. Até porque mesmo a formação aqui, do oficial, é toda aqui em Salvador. Então, todos os 60 são formados aqui em Salvador. Já aqui, pra soldado, você tem... Perdão. Você tem o concurso regionalizado. Então, você é daqui de Salvador. Eu mesmo fiz o concurso de soldado pra região de Salvador. Eu só seria lotado em Salvador, região metropolitana. Tem um cara que é de Juazeiro, ele faz o concurso pra Juazeiro. Pra região norte. Aí ele vai ser lotado lá. Aqui não. Pra oficial, não. São 60 vagas. Todo mundo é formado aqui. E ao final do curso, todo mundo, ó, pode ir pra qualquer lugar da Bahia. Qualquer lugar. Então, eu sou de Salvador. Se a vaga for pra Barreiras, me fudir. Vou ter que ir. Sacou? Mas vai ter que ir? Não tem um jeito de você ficar? Não. Ali no aspirantado, se a vaga sobra pra você ali, vai ter que ir. E aí depois, claro que, óbvio, rolam as transferências. Seja porque você fez um curso operacional. Seja porque você... Seja porque você... Enfim, conhece alguém que é seu... Que é seu... Que você é de confiança nessa pessoa. Essa pessoa te chamou pra trabalhar com você. Então, supor que eu tô lá em Barreiras. E aqui eu conheço algum comandante de alguma unidade que confia no meu trabalho. E ele me chama pra trabalhar com ele aqui em Salvador. Acontece dessa forma. Por interesse público. Porque você fez um curso operacional em algum lugar. Mas algum jeitinho pra você ser... Não ir pro local onde você foi distribuído, não tem não, velho. Aí é agasalhar, como a gente fala num âmbito militar. Agasalhe e vá. E vai. Fala só um recado aqui. Vocês estão aí. Vocês estão muito quietos. É, né? Manda pergunta, Fih. Manda pergunta aqui uns 10 minutos, Fih, a gente começa a ler. Mande suas dúvidas que hoje é de graça. Hoje é de graça. Manda essas dúvidas aí que hoje é de graça. Hoje aqui é um bate-papo. Daqui a pouco a gente vai estar falando de outras fitas. Mas por enquanto, vai mandando suas perguntas aí. Sim, mano. Vamos... Como é a rotina do curso do CFO? Rapaz, assim, diferente do curso de soldado, que durou nove meses, CFO durou três anos. Três anos, mano. Porra, mano. Mas é uma puta responsabilidade, hein? Três anos de curso. De modo que você subdivide o curso em três. Primeiro, segundo e terceiro ano. E ali você passa na academia, você tem internato, você tem serviço interno. Você, de fato, você fica circunscrito naquela sua rotina que você antigamente tinha. E a minha rotina já era de policial. E passa a viver única e exclusivamente para o curso. Sacou? E aí você passa a viver pra isso. Você chega às sete horas da manhã... Você inicia os trabalhos às sete horas da manhã e sai às dezoito horas. E quando é de internato, você entra domingo e só sai sexta. Caralho. É. Sacou? Então é uma rotina muito mais densa e muito mais restrita. Mas se o CFO, ele tem essas... O que o pessoal fala assim, o curso da PM é uma pauleira. Sem comer, sem beber, sem selva, os caralho. É. O CFO é um bagulho mais administrativo? Ou tem esse lance? Eu fiz os dois. Você fez os dois? É. No caso, eu fiz os dois. Posso dizer aqui, sem medo de errar, que o CFO é muito pior do que o curso. O soldado. Muito pior? Muito pior. Muito pior. Em que sentido? Em qualquer sentido que você pensar aí, de responsabilidade. Porque, de fato, depois, o oficial demanda uma responsabilidade muito grande, hein? De comandar uma tropa. Então, o curso, ele demanda muito do combatente. Demanda muito. Muito mesmo. De forma que, disponibilidade, você fica... Eu até ia trazer minha noiva pra ficar aqui, pra ficar aqui gravando histórias, essas porra aí, fazendo ao vivo. Mas, ela hoje não pôde vir, não. Tava no dentista. Mas, a gente passa aí, brincando, brincando, a semana toda longe da família. Seu cara que tem filho. Imagine, pra mim, eu ainda sou um cara privilegiado, porque eu sou de Salvador. Mas, se você, por exemplo, é de Mucuri, extremo sul da Bahia, você tá em Salvador. Fazendo o curso quando sua família tá lá. Você passa um ano e meio de internato. Entendeu? Então, é um curso que... Nem sempre o físico, e aqui é uma opinião minha, nem sempre o físico, ele desgasta tanto quanto o psicológico. E aí, eu falo pra você aqui que, muitas vezes, você prefere o quê, velho? Tomar um tapa na cara, ou ficar três dias lá, seis sábado e domingo, sem poder sair. Eu fui tomar um tapa na cara. Quando eu era criança mesmo. Minha mãe... Minha mãe, eu batia ou botava de castigo. Eu preferia apanhar, porque se apanhava, você já livrava e já tava... Você tá ligado? De castigo. Você não podia fazer nada. Você preferia apanhar ou botar de castigo? Não. Não, pra ter sexta e sábado e domingo disponível, é um tapão. Tem um murro até esse? Dependendo da pessoa, até um tiro. Um tiro dá um tiro aqui na mão. Um tiro dá um tiro aqui. Dá um tiro aqui, de raspão. Aqui assim, de raspão, pronto. Então, é muito mais dolorido do que um curso. Só fora que o curso vai dar um tiro de nove meses. Já foi o meu, ainda durou onze meses. Você passa que você nem vê. E o CFO que você olha pra frente, meu irmão, e não vê fim... Você falta quanto tempo? Eu falto ainda, eu espero que em um ano. Ah, tá, falta pouco. Acabando. Falta pouco. Falta pouco. Falta quase do soldado. Falta mais um curso de soldado. E mais um curso de soldado aí. Mas aí você já sai como? Você sai como? Você sai aspirante. Você sai aspirante. Você sai aspirante oficial. E aí passa um ano como aspirante e vira tenente. Primeiro tenente. Primeiro tenente. O que é aspirante faz o que, especificamente? Aspirante é a preparação. Ele é, de fato, ele aspira ao oficialato. É meio que um estágio pra saber se tudo que você aprendeu deu certo. É esse passo humano de aspirantado. Sendo aprovado no aspirantado, nesse um ano, você vira tenente. Mas acontece muito de o cara que tá se tornando oficial ser igual você, de já ter experiência de rua ou é poucos casos? Hoje minha turma tem 81. É crescente essa estatística. Hoje minha turma tem 81 pessoas. Das 81 pessoas, 64 já eram policiais. Mas essa é a realidade de agora. Antigamente não era assim, não. Mas a realidade tem aumentado. E ajuda muito, né? Isso. Ajuda bastante. Já ter passado pela rua e... Você tem um despiano lá. Você tem um cara que já tem experiência em outras áreas. Você tem cara que já conhece a rotina policial. Então, muitas coisas elas perpassam pela teoria, mas também tem a experiência prática do cidadão. Sacou? Então, o cara ali, ele é muito mais... É muito mais jogo. O cara já entrar soldado e depois virar oficial. Porque pro cara que não tem essa experiência de rua, ele vai ganhar essa parte dessa experiência quando ele se torna aspirante. É. Basicamente isso. É. E fica quanto tempo ali de... Como aspirante? Um ano. Um ano. Um ano. O que? O oficial de academia fica um ano. Então, é tipo... São quase... É quase uma faculdade. Quase quatro anos, né? São três na formação, mais um de aspirante. Quatro anos ali. Quase uma formação. Imagine. Pau, velho. Pau. Tá achando que vai passar num concurso que a história acabou? Mas e na rua? Quando você tava? Vamos voltar lá quando você se formou logo. Soldado. Virei soldado e tal. Caiu em que batalhão, mano? Fui pra 35ª. 35ª. Em Guatemi. Guatemi, coisa boa. E era bem colocado. Por que não foi pra Valéria, saca? Era bem colocado, meu irmão. Arenoso, cara. Exato. Eu era bem colocado. Se não me engano, eu fui o 16º da minha turma. Aí eu queria ir pra Barra. Aí eu tava ali na fila, né? Pra escolher. Você gostava da tranquilidade. É. Gosta até hoje, né? Não. No meio do caminho foi mudando, né? Mas eu gostava ali da... Queria ir pra Barra. Tinha estagiado com soldado na Barra. Falei, ah, quero voltar pra cá. Já conheço mesmo. Aí chegou na fila. Aí eu perguntei pra uma perfeita que tava atrás de mim. Aí eu falei, e aí, véi? Vai pra onde? Ela fez. Eu vou pra 35. Aí eu, porra, boa ideia. Também acho que eu vou pra lá. Ela, porra, porque eu falei... Aí chegou e eu escolhi a primeira o que? Ela porque a escolha é por classificação. Aí tomou a vaga dela. Tomou a vaga dela. Porra, que cuzão do caralho, véi. Fiz num cara cuzão tomar a vaga da menina. Ela falou com você até hoje, né? Terminou que quando a gente entrou pra escolher, só tinham duas vagas sobrando. Uma foi minha e a outra foi dela. Mas quase que ela vai correr fora pra deixar de ser boca aberta. Ela fala, vou pra 31ª. Nunca mais ela conta pra ninguém. Mas aí, eu, como pude escolher, fui pra 35. E foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida. E aí, a gente pode pensar... Chegou a trabalhar com ela lá, não? Trabalhei, foi na minha guarnição. Porque eu era o penúltimo e eu era o último. Aí a gente juntou. Aí uma questão é que muita gente deve falar... Povo pra 35, Guatemi, é o quê? Caminho das Árvores Alto do Itaigara. Não tem favela nenhuma na 35ª ali. Aí o cara fala, porra, não tem criminalidade. A criminalidade é outra ali. Pois é. Aí eu falo, é muito tranquilo, muito fácil. A gente chegar, incursionar, não rejear Maralina. Porque as câmeras não estão ali. Mas mesmo quando o cara olha pra sua cara e fala, e aí? Soldado Léo. Beleza? Sou deputado. Nem todo mundo tem esse culhão aí pra levar a ocorrência pra frente. E a gente só pegava... Quem trabalha ali, velho. É um cara que ele anda, o cara anda ali. E qual era o tipo de ocorrência que geralmente rolava assim? Ah, lá tem Maria da Penha. Tem ocorrência de briga familiar. Nunca vi brigar tanto. O povo do dinheiro gosta de uma briga aí, velho. Vou te contar, vamos lá. Pois é. E aí, o cara ali, o policial, ele anda em cima de um slackline da legalidade. Porque se ele errar, seja milimetricamente falando, ele é alcançado. De modo que o policial ali, ele precisa ser altamente treinado pra tomar uma ação. E ele pode se foder também quando ele acerta? Não sei. Nunca me fodi. Mas pode? Pode, acho que pode, né? Dependendo da influência do cara. Eu me lembro de uma ocorrência em que eu estava. Em que o cara estava no celular. Com algum amigo dele, que eu não sabia quem era. E eu falei pra ele, você está preso. Ele, diga aí pra mim que eu estou preso. Diga aí pra mim que eu estou preso. E a gente sabe, quem é do ramo jurídico, sabe que a prisão em flagrante se dividia em quatro fases. Ele era, inclusive, um agente político naquela época. Se divide em cessação da conduta dele. Então ele estava praticando um ato criminoso. O policial tem que cessar. A segunda fase é a condução pra delegacia. A terceira fase é a lavratura do ato de prisão em flagrante. E a quarta fase é o recolhimento ao cárcere. Cara, o cara é mais difícil, né? Porra, é, velho. Aí, onde é que está a questão? O cara era um agente político. E a Constituição Federal fala que Deputados e senadores só serão presos se tiverem em flagrante de crime inafiançáveis. E o cara falou pra mim. Eu sou um agente político. Eu só vou ser preso se eu tiver em flagrante de crime inafiançável. Só que aí é que está a questão. O que é que o Supremo Tribunal Federal entende disso? E aqui quase momento palestrinha de direito, né? O que é que o Supremo Tribunal Federal entende disso? Que quando a Constituição fala isso, ela fala que não vai ter a terceira e a quarta fase da prisão em flagrante. Mas a primeira e a segunda vai ter. Vai ter. Então eu falei, você está preso? Não, você está conduzido para a delegacia. E aí fui conduzir ele para a delegacia e agir de maneira correta. Então o senhor falou pra ele, você está preso. Claro que a gente sabe que... Então naquele momento o senhor vai ter uma forma de te fuder, era isso? Ele estava ali querendo fazer isso. É claro que a gente sabe que você está preso. Eu não estou querendo falar tecnicamente de prisão em flagrante. Eu estou trazendo um jargão, um jargão popular mesmo. Você está preso. Mas ele conhecia do bagulho. Mas ele conhecia e queria... Queria me... Me colocar para... O cara botou a bola pingando para você chutar. Para eu chutar. Você aí não chutou. Só que aí eu dei a paradinha de Neymar. Aí não, você está conduzido. E aí terminei levando ele para a delegacia. De modo que deu tudo certo. Então o cara que trabalha em área nobre, ele tem que andar ali estritamente na legalidade. De modo para ele não ser enquadrado em um abuso de autoridade. Ele não ser enquadrado em uma lesão corporal. Porque tudo isso aí, tudo isso aí é pontuado. Tudo. E todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Porque todo mundo conhece alguém. Rico, tu se conhece, né, meu irmão? Todo mundo conhece alguém. Só ficou na 35ª? Só fui na 35ª. Porque eu fiquei pouco tempo, né? Fui, trabalhei lá no PO, na viatura, no peto de moto e no peto de viatura. Peto de moto? É. Como é o peto de moto, velho? Você tem o peto de viatura, né? E você tem também o... Você vai responder ao pé da letra mesmo? O pé de viatura são quatro rodas e de moto são duas. Você vai responder ao pé da letra mesmo? Não, eu estou falando assim, as dificuldades. Qual é? Quem te chama? Fala assim, não, mano, vem aqui... Geralmente é quem chega primeiro. Porque ali no Iguatemi, a gente tem um grande problema que é de escoamento de carro. Sim. De trânsito. Então, quem vai chegar primeiro ali, em qualquer ocorrência que tiver, é a moto. Então, quando tinha alguma ocorrência, a gente tinha que deslocar correndo ali de moto e chegar primeiro pra resolver a ocorrência. E a viatura chegava logo depois. Sacou, hein? Aí eu fui do peto de moto. Quando passei no CFO, logo depois do resultado, sofri um acidente com a moto. E aí fui deslocado pra viatura. Sacou? Aí depois disso... Autoescola, né? Pra não cair mais de moto, claro. Ah, não. Aí alguém te derrubou. Não, ah, sim, sim. Inclusive, eu conhecia até o cara. Conhecia? O cara não queria você na polícia, não. Dá uma rasteira nesse miserável aqui. Conhecia até o cara. Deixa eu ler alguns comentários aqui da galera. Saudade do Matos. Alô, Matos. Salve, mano. Você é fera. Inclusive... Eu tô sabendo dele aí, viu, velho? Eu já vou deixar seu contato com o brother aqui pra levar você lá no RumoCast. Padrão. Certo? O pessoal fala, ah, vai ficar fazendo propaganda de outro podcast? Vou. Essa porra aqui é nossa. A gente faz o que a gente quiser. RumoCast. Já vai. Quem não conhece, já tem lá. Alexandre Tchaca, J. França já esteve lá. Flora Machado já esteve lá. Quem é o próximo convidado dessa porra? Soldado Moreira. Soldado Moreira. É do Diário do Tira. Os caras que filmavam lá, GoPro, no Águia. É, a sacana vai tá lá, velho. Pronto. Então já cola no canal dos caras. Vai lá, dá uma moral. E aí? Sabe, ficar fazendo propaganda, vou. Se a gente aqui se jantar, velho, todo mundo lá, a gente cresce. É isso que eu falo. Ah, a gente cresce, velho. É isso que eu falo. Porque já teve filada puta que vem aqui que não quis divulgar nosso podcast. Quer que a gente tenha outro podcast? Exato. Eu participava de um podcast. Ah, não vou divulgar porque eu tenho o meu. Pau no seu cu. Se foda, velho. Esse aqui é meu, eu divulgo na hora que eu quiser. E o que eu quiser. Exato. E aí cresce todo mundo junto. E cresce todo mundo, pô. E a galera fica com mais conteúdo. Se a gente cria essa cultura de podcast pra galera, velho, porra. Cada podcast é diferente. Chaca e França foram lá. Não conversaram praticamente nada. Nada conversaram aqui. Exato. Daniel, eu vi o podcast de Daniel, Fernando, inclusive moralizado. Ah, foi completamente diferente esse podcast. É totalmente diferente. Não tem como replicar o mesmo papo. Exato. Não tem como. É impossível. A não ser que tenha uma porra de uma pauta. O convidado já vem com uma pauta. Tem que perguntar só isso aqui. Ah, ele não vem. Porque aqui não é Josfares. Aqui não é. Deus eu tenha. Ídolo. Então, Matos, já vou dar o contato aqui pra você lá no Robocast. Tô sabendo aí. Ele foi sexto colocado e escolheu ir pra Valéria. Escolheu ir pra Valéria. Aí gosta da putaria. Já sanguou. Júlio, o seu momento aqui. Começa nunca. Ele sempre manda esse comentário aqui porque ele sabe que atrasa. Mas graças a Deus começou. Você já sabe, rapaz. Cadê? Ele botou aqui, ó. Vou ali, amanhã já volto pra ver se começou. Cadê? Agora? Você botou assim. Agora, hein? Ela botou boa tarde. Muitos répteis aqui. O pessoal tá botando. É, por causa da turma. Réptiliano. T2. T2. É isso. Exatamente. Guilherme Senna botou aqui. Só lendo o artigo quinto no colégio. Lila Salles botou assim, ó. Léo, seu lindo. O melhor podcast do Brasil. Olha aí, olha aí, olha aí. É minha namorada. Se ela falar que eu não sou, aí dá ruim pra ela. Alessandro Nery, boa noite. Acompanhando vocês aqui de Portugal. Mano, você já reparou que a gente tá uma audiência foda em Portugal? Pô, a coisa foda. Vira e mexe a palestra de Portugal aqui. Alô, Portugal. Tamo junto. Tamo junto. Manda, manda um... Uns euros aí, porra. Manda 10 euros pra gente, a gente compra um Celta, viado. Olha aí, olha aí, olha aí. Então, vocês aí, querem mandar uma pergunta que seja lida? Porque eu não vou ler toda. Vocês sabem, né? Comentário aqui. Manda um superchat. Tá o valor que Deus chocar no seu coração, né, porra? Manda aí que a gente tá... É pra minha faculdade. Cadê? Como disse o Broda aqui, é pra pagar minha dívida com o trafico. Gorila Papiro. Aposta para a CFO para o final desse ano? Com certeza. O governador já falou várias vezes que o CFO agora a proposta é anual. Então, vocês não vão cair na mesma alaranjada que eu. E achava que era anual e não foi. Não tinha essa promessa. Agora sim, e de fato é muito importante que seja anual, porque como eu falei, são divididos em três anos. Então, tem que ter três turmas lá na academia pra que você seja comandado e seja comandante durante a academia. Então, isso é bastante importante. E o fato que eu acredito na promessa de que o CFO agora será anual. Certo? Mas, todo ano formando 60, todo ano formando 60, não vai saturar essa porra? Mas, aí vão embora 600. Entendeu? Tem muito mais gente indo embora do que entrando. Então, erro de logística total aí. É, com certeza. Tá formando 600, caralho. Faz um CFO pra 600. É, pois é. Faz um só pra 600 pra fechar ali. Depois vai botando 30, 30 e aí vai. É. Sou eu que tô falando, tá? É... Guilherme Gomes, acompanhando vocês direto da França. Adriano Guilherme. Gosto muito dos seus podcasts dos soldados da PMBA. Continua batalhando, mano. Viva o melhor do Brasil. Mano, tamo junto. Só vem. Adriano. Só vem. É... Juan Serqueira. E a rotina do CFO? Ah, foi o que a gente comentou aqui. Acho que eu perguntei aqui. É... Analise Sena. Qual a maior dificuldade você encontrou no curso de formação? A maior dificuldade que eu encontrei... Você fala de soldado depois de oficial. É, no concurso de soldado, a maior dificuldade que eu encontrei foi conciliar a faculdade com o curso de formação. Porque na época, muita gente falou assim, ó, vai ter que largar a faculdade. Eu falei, o cara é prova. E aí eu saía do curso de formação de soldados, 18 horas, 8h30. Pegava um buzu, que eu não tinha carro, velho. Pegava dois, na verdade. E olha que minha faculdade era bastante perto da curso de formação. Minha curso de formação foi no Cefap Ondina. Minha faculdade era na Graça, a faculdade de Direito da UFBA. Só que não tem ônibus direto. Eu tinha que pegar dois ônibus. Então a maior dificuldade foi essa rotina aí. Eu chegava já 11 horas da noite em casa. Para no outro dia estar 5 horas da manhã acordado de novo. Então o curso de soldado foi a maior dificuldade. Já no curso de oficial, a maior dificuldade é ficar longe da família, né, velho. A maior dificuldade de todas é você ficar longe. Não só longe da família, mas longe de ser quem é você. Porque você chegava lá domingo, 21 horas, você tinha que estar lá. E você só saía se saísse sexta-feira. Por que se saísse? Porque você pode estar de serviço, você pode estar impedido de sair porque você fez alguma coisa errada durante a semana. E acontecia bastante. Entendeu? Então já teve tempo de passar 40, 50 dias sem ver a família. Minha noiva foi várias vezes lá me visitar. O que é uma coisa errada durante a semana? Vai de não cortar o cabelo até... Caraca! É, velho. Qualquer coisa disso aí era 2, 3 dias aí pra você pensar no que você... Já pensou? Sem essa barba, essa grama? É. A barba não tá feita. Qualquer coisa. O que... Assim, ó. Uma pergunta minha, uma curiosidade minha. Durante o curso, o que te desclassifica? Desclassificar no curso de você sair, você perder... Sim, perder o... Nota. Você tem lá uma prova, você não atingiu a nota, recuperação. Não passando a recuperação, tchau. Próximo concurso. Próximo concurso. Ou então, como você é servidor... De forma disciplinar, no caso. Como você é um servidor público, por meio de um processo administrativo. Você é servidor público. Lembra disso. Você já é servidor público. Embora seja um curso, seja aluno, você sofre um PAD. Que pode ser chamado também de conselho de disciplina em outros cursos. Certo? Mas você sofre um processo administrativo. Mas você não nota, se for assim, uma merda que você faça. Sei lá, dá um tiro pra cima sem querer. Aí vai ser aberto um PAD. Entendeu? Aí vai ser aberto um PAD pra apurar o que você fez. Se o PAD decidir que você deve ser excluído do curso, você vai embora. O PAD sempre acaba em... Não. Não, a decisão... A pior decisão de um PAD é a exclusão? É, a exclusão. Não tem o meu termo. Ou você fica ou você sai? Não, tem o meu termo. Que você pode ganhar uma detenção. Que aí é exclusivo do âmbito administrativo, policial, militar. Nesse caso é ganhar uma detenção. Ganhei 30 dias, caralho. Não vou ser expulso aí, cara. Porra, ganhei 30 dias na prisão, caralho. Não vou... Entendeu? Mas você perdeu o PAD no primário. Você pode tomar uma... O PAD não vai, mas se for um PDE, você pode tomar uma advertência. PDE. Um procedimento disciplinar sumário, que é mais rápido. Mas se o cara sair, ele tem a possibilidade de tentar retornar? Pela justiça. Não, mas tipo, ele pode fazer de novo o concurso? Ou ele fica impedido? Pode fazer de novo, não fica impedido, não. Não tem essa punição de ficar impedido de fazer o concurso. Mas ele vai passar de novo por investigação social. Sim, sim. Entendeu? Mas não fica impedido. Que aí vai bater lá no que ele fez lá dentro. Entendeu? Mas não fica impedido. E não é porque ele vai passar por investigação social que vai estar impedido também. É algo bastante discricionário, bastante volátil ali. Pra você saber se o cara vai entrar... Mas ele não fica impedido de realizar de novo o concurso. Sabe? Então, ele não fica impedido, não. A maior dificuldade aí no curso oficial que você vai enfrentar. Eu estou falando isso porque eu sou de Salvador. Imagina se você é do interior, pior. Aí você multiplica por 10. Mas é a distância da família. Que aí, meu irmão, maltrata, viu? O cara fica longe de... Você fica longe da mulher. E minha mulher ia lá no quartel me visitar. Levar comida. Não, embora ela tenha comida, ela levava outras coisas, entendeu? Levava minha roupa pra lavar e trazia de volta. Imagina. Então, ali, pra você ter uma família bastante sólida. É interessante que você tenha uma família bastante sólida. Pra que você não sofra tanto. Sofrer, todo mundo vai. E é normal de um curso militar o cara sofrer. Quem fala aqui que esperava... Ai, meu Deus do céu. Eu entrei esperando um mar de rosas. Quando vira? Esse curso é errado. É. Quando vira? Quando vira o mar de rosas? Nunca. Nem quando aposenta, né, velho? Não, velho. Você sempre vai ser policial. Você tem que estar ali esperto. Você sempre tem que estar... Em qualquer lugar onde você estiver, você sempre tem que estar atento. Porque você é policial, velho. Entendeu? Então, a rotina de curso ser uma rotina bastante extenuante. Cansativa. E que você precise ser restrito de algumas coisas. É te preparando pra depois você... Você ser um policial que você aguente... Que você aguente o que vier de lá pra cá. Porque às vezes o que vem não é só tiro, não, velho. Às vezes o que vem é o cara te xingando. Ah, você é um policial de merda. É, e você vai dar um tiro no cara por causa disso? Ainda pegou leve isso aí, né? É, eu peguei leve. Pegue leve pra amuletizar. Entendeu? Aí, às vezes o que vem de lá pra cá é isso. Você vai dar um tiro no cara por causa disso? Ah, um socão bem dado. Hein? Você fala em socão bem dado. Aham. Essa câmera que vão colocar em vocês aí, mano. Em vocês não, né? Que você vai agora... Outro patamar. Aham. Não, mas aí, todos os policiais. Todos os policiais? É, todos os policiais. Oficial não? Oficial ainda é operativo. Não, mas você vai usar uma câmera? É, é obrigado. Não tem o que fazer, não. Todo mundo é obrigado a utilizar a câmera. Meu TCC na academia é sobre a utilização de câmeras. Não só na farda, mas como na atividade. Meu TCC é sobre isso. E eu... 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 Discordo da aplicação da câmera por diversos fatores. O primeiro, e eu trago uma análise jurídica disso aí, é uma inconstitucionalidade formal. Que é, pra trazer aqui pro cara que não é da área do direito. A grosso modo. A grosso modo. O que é isso aí? A Constituição fala que somente podem trazer uma iniciativa de lei sobre normas gerais de... sobre polícia militar, o presidente da república. E o projeto de lei tem iniciativa de gocanário. Então, você já tem aqui um vício. Um vício no procedimento. Que é um vício formal procedimental. Então a gente aponta isso aqui como um vício. Certo? Então, independentemente se eu concordo, se eu discordo da atividade de... Da aplicação da câmera na atividade policial. O que eu tenho que saber é que a iniciativa de lei, ela sofre um vício. Ela deveria ser pelo presidente da república. Foi o primeiro que... Um dos. É, um dos. A gente ataca esse projeto dele. Então, um dos projetos... A iniciativa de gocanário. Tinha competência... Não falo competência de ser uma pessoa competente pra fazer, mas... Ele tinha atribuição pra fazer isso? Não. E fez. Então é errado. Entendeu? Não pode passar. Porque tem um vício formal de constitucionalidade. Mas já bateram o martelo? Vai ter? Não. A câmera? Não, é um projeto ainda. É um projeto. É um projeto. Demanda licitação, demanda tudo. Na administração pública é tudo burocrático. Certo? E sobre o ponto de vista social... Sobre o ponto de vista social... Eu sempre costumo trazer a analogia do VAR. Você gosta de futebol? Você é Bahia ou você é Vitória, velho? Eu sou Palmeiras, mano. Você é Palmeiras. Eu sou Vitória. Você é Vitória. Porra, Palmeiras. Vitória. Essa porra minha, eu também sou Vitória. Eu sou Vitória também. E eu trago... Olha como o clima abaixou agora. Tava num clima massa aqui, pô. É, eu trago uma analogia com o VAR. Antigamente, o juiz errava. Mas se fosse um erro milimétrico, se fosse um erro ambíguo, aquele juiz não era sacrificado por causa disso, não, velho. Hoje, se o juiz cometer um erro que seja um erro milimétrico, pode ter certeza que ele ali vai ser escrachado pra vida dele inteira. Porque o VAR, o sistema de câmeras, ele permite com que todo mundo veja qualquer erro milimétrico. E quando você traz isso pra atividade de segurança pública, se um erro policial milimétrico acontecer, o juiz ainda continua com a profissão dele. O policial não. Ele vai de um procedimento administrativo até um crime militar. Até um crime comum, inclusive, também. Então, essa é a minha opinião sobre a atividade de câmeras. Não é, eu não tenho medo nenhum de ter uma câmera no meu colete, porque o policial age na legalidade, entendeu? Eu não tenho medo nenhum de câmeras. Mas, por exemplo, mano, eu me coloco na pele dos caras. Por exemplo, troca de tiro. O vagabundo tá correndo de coxas. Sim. Tecnicamente, não é pra você atirar mais. Mas a maioria deles atira de costas. É isso. De costas, entendeu? É isso. Mas aí você tem uma R com essa galera. O cara tá correndo de costas ali, você dá ali. Porque, por exemplo, a câmera é frontal. O cara atira na lateral lá. Ele atirou primeiro. A câmera não tá vendo. Sim. É 100% frontal. Sim, sim. Quando você vira, o cara já atirou, deu três pipoco. Quando você vira pra dar nele, ele já tá correndo. Olha o tamanho da merda que não vai ser isso aí. Exatamente. Tá ligado? Eu acho que tira um pouco da defesa do policial, mano. Não. Porque o cara vai tá correndo. Meu irmão, qual é o instinto do policial? Tomou um de lá pra cá, você vai devolver, mano. É. É muito difícil o policial não devolver. É muito difícil não. Se o cara tomou, ele vai devolver. É isso. Ele vai devolver. E eu acho que tem que devolver. Agora, uma discussão que a gente tem, que a gente precisa, é um desses motivos que a gente coloca a cara na internet. Porque o policial, quando coloca a cara na internet, ele, claro que ele tá sujeito a várias consequências. Mas um dos motivos que eu coloco a cara é trazer algum tipo de discussão sobre o seguinte tema. Será que tiro nas costas é errado? Será que mais de dois disparos é errado? Será que... Enfim. Diversos celeumas que acontecem na atividade policial, que são mitos que existem, que a gente precisa combater. Vou dar um mito da sociedade comum. O cara bateu no fundo do seu carro. Quem é que tá errado aí? Depende. 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 Mas o que a gente acha? Bateu no fundo, quem tá errado é quem bateu. Quem bateu, é. Entendeu? Então depende. Um tiro nas costas. O policial tá errado? Depende. Depende. E aí, com atividade balística séria, a gente consegue descobrir... Não tô dizendo que não é séria, não. Mas tô falando que com atividade balística séria, a gente consegue descobrir, sim, que... Nem sempre o tiro nas costas é porque o policial tá errado. Ah, o policial deu 15 tiros no cara. Nem sempre tá errado. A legítima defesa diz que até cessar a agressão. Dei dois, o cara não caiu. Dei três, quatro, cinco, dez. O cara não caiu. Tem que dar mais, velho. Até cessar. Então a gente tem que... A gente coloca a cara na internet pra gente trazer o discurso de que tudo depende do caso concreto. Tudo depende. Análise balística é um mundo. É um mundo onde o cara, ele precisa entender que não existem verdades absolutas. Não existem verdades ali onde o cara vai trazer assim, ó. Situação A. Se o tiro foi nas costas, a culpa é do policial. Se o tiro foi na frente, a culpa é do ladrão. Não. Depende. Tudo vai depender. Inclusive a balística consegue saber se o ladrão tava atirando. A balística consegue entender vários motivos. Então com atividade balística séria, a gente não precisa de câmera. É só a gente trabalhar sério, velho. Entendeu? Eu também concordo com você sobre a atividade. Mas se de fato vier a acontecer, o policial não pode arrefecer seu ímpeto não. Eu acho que essa parada da câmera, a galera traz muito pro processo de, ah, foi execução. Sim. Tá ligado? Uma câmera no peito, se for execução, ela vai mostrar que foi uma execução. Uhum. Tipo, o cara já se rendeu, pá, mas o cara já tá ali puto, sangue no ouro. Dois autos. Trocou tiro. Dois autos. O brother dele já tá lá caído, ele... Prau. Que já não precisava mais. Tá ligado? É. Vai evitar esse tipo de ação. Acho que... Não sei se essa é a ideia de quem trouxe o processo da câmera, mas seria algo... Você acha que tem algo a ver com isso também? Não, sempre... Há sempre a discussão é sobre... Sempre a discussão é sobre... É sobre buscar erros na atividade... Erros que eu falo, abusos na atividade policial. Até aí, todo mundo sabe do que tá fazendo. Entendeu? Mas agora a discussão que a gente busca trazer, a discussão que eu prefiro trazer pra vocês é... Se coloque na posição do policial, aí imagine aqui o traficante, não tô dizendo que isso é certo, nem tô trazendo uma opinião institucional, trazendo uma opinião minha. Imagina que o policial ali, ele tá trocando tiro, ele sabe que ele tá trocando tiro com o cara que executou o seu colega na semana passada. Ele tá trocando tiro ali com aquele cara. E... Ele dá um tiro que o cara, enfim, bate na perna do cara, o cara cai, ele chega e o cara tá ali. Irmão, o cara ali é conhecido por homicídio de policial, o cara ali é conhecido por diversos outros crimes. Eu não tô dizendo que tá certo o policial executar, mas eu tô dizendo que eu entendo, e eu acho que não é tão criminoso quanto o cara que simplesmente pega um cara aqui e executa. Eu tô dizendo que, de fato, se a gente pôr parar pelo olhar de quem é vítima e de quem é o criminoso nesse fato aí, a gente tem que atenuar, de fato, essa circunstância. É assim, eu vou lhe dizer, eu, no caso do policial, eu ia dar ali. Eu? Eu ia dar ali. Porra, o cara mata meio muito de polícia, tá portando de fuder ele, eu ia fuder ele. Por que a gente costuma analisar? Mas e aí com a câmera no peito? É isso, com a câmera no peito, o cara ia, tipo, porra. Dois altos. Eu me fudei, tá ligado? Dois altos. É o lance dos dois altos, o cara falou. Não, mas foi dois zero. Porque aí eu estudei na UFBA, velho, e a opinião lá é bastante fria. O que a lei determina é o quê? Lei de uma defesa, né? É. Lei de uma defesa, a lei fala que é atual ou iminente agressão. E ali não tá, em atual iminente agressão, de modo que se você fizer, você tá executando. Aí é porreta. Mas quando o cara, ele não concorda com a legislação, ele fala, a legislação não é reprodução de moral. Aí eu falo, meu irmão, outro dia desse você usou a legislação pra justificar que o policial tava errado. E hoje você não quer utilizar a legislação. Então, tem muita gente que usa a lei de conveniência. Exato. Entendeu? Tem muita gente que sabe utilizar a lei pra se defender, pra se beneficiar. Mas na hora que ele discorda da lei, ele fala, não, a legislação aí é uma mera opinião política. Entendeu? Então, eu penso que tudo a gente tem como discutir. Então, se eu, embora o cara tá errado aqui, é simplesmente tá errado, puna, exclua, ou... Beleza. Pode até acontecer a punição aqui. Mas vamos discutir o porquê que acontece isso aí. Eu acho que o futuro de qualquer sociedade é a discussão de temas. Inclusive temas importantes, que falam que, ah, você não pode discutir temas importantes. Eu acho que a gente deve discutir temas importantes, que é brez tabu. Então, quando a gente discute, você traz o seu ponto de vista que pode ser contrário ao meu. Aqui, certamente, eu tenho certeza de que a gente discorda em várias coisas. Oxê. Em várias coisas. Mas o que faz eu, você evoluir é a gente tá aqui discutindo. Será que aquilo que aquele cara falou faz sentido? Você tem seu parceiro lá, Léo. Léo. Tem o Léo de lá. Exato. Ele é seu parceiro. Meu parceiro. Você discorda, você concorda com ele? Todo dia a gente briga. Todo dia a gente briga. Tá ligado? Concordância, mano, pra mim é um dos bagulhos mais importantes. mais impossíveis de acontecer em uma roda de bate-papo. Exatamente. Claro que tem as suas unanimidades, né? Pô, isso aqui é água? Sim, exatamente. Isso aqui é água? Pode ser 51. Exato. Pode ser vodka. Pode ser vodka. Mas tá lacrado. Inclusive, o meu é. Tá lacrado. Ele colocou aqui, falou isso. Porra, é pra quem agarrar. Tá ligado? Tem as unanimidades. Esse balde aqui é vermelho e branco, tem um amarelo aqui. Tem as unanimidades. Mas quando fala de muitos assuntos mais profundos assim, sempre vai ter uma discussão. Exato, discussão. Cada um pontua o seu ponto. Cada um traz o seu ponto de vista. E tem que entender, tem que respeitar que quem calça o coturno, quem tá no terreno, ele é autoridade pra falar assim. Se a gente estiver falando sobre podcast, pra mim, vocês são autoridade. Não posso vir, não posso trazer aqui o cara que é jogador de futebol pra falar assim, ó velho, o podcast tem que ser assim, não. Meu irmão, quem tá ali todo dia labutando sobre podcast é quem? Vocês. Nós. Do mesmo jeito que a gente pode falar do seu curso, querer mexer, acho que isso aqui tá errado. Tá ligado? Você tem que mexer isso aqui. Pode dar até opinião. Dá até opinião, mas... Tipo, não faz sentido pro mundo que o cara vir. E às vezes até você já ouviu. Exato. Às vezes você até já ouviu o cara que tá ali. Então, eu vi um reels no Instagram esses dias que chegou um cara que era personal trainer, né, ele pegou, chegou no crossfit e falou assim, ó, é assim que se levanta a barra, Você coloca aqui, coloca aqui e sobe. Aí a pessoa falava, beleza, mas pegue a barra e levante. Ele, não, você tem que fazer assim, ó, coloca aqui, coloca aqui e sobe. Aí a pessoa assim... Pô, aí foi Leandro Portugal, Rafael Portugal. Rafael Portugal. Não, repórter que fica. Mas como é... Não, já falei, pô, você pega assim, assim e assim. Só que a barra vazia, tá ligado? Ou seja, é justamente o que a gente vive na nossa atividade de segurança pública. Hoje todo mundo se entende como especialista em segurança pública. De modo a não respeitar a posição de quem tá ali todo dia trocando tiro. Eles já têm uns cinco anos de polícia e acho que eu não respeito o Tchaca e Jota França. Você tá falando de Tchaca? É. Ó, Alexandre Tchaca Tchaca, mandou aqui, ó. Moralizado. Moralizadíssimo. Aprendendo como só vem podcast. Que aí? Pera aí. Aqui a gente é curso de CFO, meu parceiro. Aqui é curso, viu? Tchaca, meu irmão, você... Ó, te amo, velho, de coração. Moralizado. Muito obrigado por tudo. Você abriu várias portas pra gente. Você... Já falei várias vezes a você. Você tá mudando nossa vida. Aí um podcast que a gente vai divulgar. Exato. Ah, Tchaca, vai ter o Pó de Tchaca. Galera, já se inscreve logo. Pó de Tchaca, caralho. Padrão, padrão. 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 Padrão, é isso mesmo. E você acha que eu não respeito a história de um cara desse, velho? Eu tenho que respeitar e muito, velho. Muito. O cara tá ali, sei lá, mais de 20 anos lá botando. Na atividade, a gente tem que respeitar quem veio primeiro, velho. Eu penso assim, eu penso que a minha profissão pode ser feita dessa maneira. A gente respeitando quem tá ali há mais tempo. E a gente parando pra ouvir. Tudo dá certo, velho. Tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente ficou dois idiotas aqui vendo ele e França falando. Porque foi uma aula. Uma aula, pô. Os caras... Assim, por dois motivos. Foi o primeiro nosso, os primeiros policiais que vieram aqui. Então a gente tava meio vislumbrado ainda. O Flora veio, mas tipo, a gente não falou muito de polícia, né? O Flora veio, o bate-papo, foi mais de blogueiragem. Foi blogueiragem, tá ligado? É, que tá memorizada ali. Da hora, tá ligado? Mas assim, papo de polícia mesmo, de ocorrência, de troca de tiro, de quase morrer. Os caras aqui na nossa frente, tá ligado? Os caras ali são uma escola, velho. Uma escola. É isso. E outra, é... Tchaca, da próxima vez que vier, vai ter Heine aqui, vô. De garrafa, né? De garrafa. Long neck, baldezinho aqui, pra gente tomar cerveja aqui. Três horinhas de bate-papo. Fechadíssimo. É isso. Agora eu percebi lá no RumoCast, mano, os papos são mais curtos porque vocês preferem ou porque tem tempo de horário? Não, não, não. A questão do RumoCast é o seguinte. Porque, querendo ou não, os papos ali, a nossa estratégia do RumoCast foi trazer um aumento de esvaziamento de conteúdo pra concurso no cara que tá estudando. Ah, sim, mano. Então, se você já percebeu, o RumoCast não traz como você ajudar pra concurso, como você ser aprovado. Entendi. O RumoCast, ele tá ali pra acrescentar na vida do cara enquanto experiência. Por isso que a gente traz policiais como o Tchaca-Tchaca, como o Jota França, como o Daniel, como o Flora, pra trazerem ali a experiência dele, não como concurseiros. Como o Matos que tá chegando lá. Exato, como o Matos que vai chegar lá, não como concurseiros, mas como policiais, pra ele entender a atividade, saber se é isso que ele quer mesmo. Entendeu? Então, é uma hora e meia, é um tempo mais curto, porque o cara também tem que voltar, pô. Não é só de vibração que vai viver o concurseiro. Ele tá ali estudando, em algum momento ele tem que esparecer, ele vai e abre o RumoCast, tá lá, assiste o RumoCast, dá risada, vê as ocorrências. Mas, ele tem que saber voltar pro estudo também, então a gente escolheu que não vai ser tipo um Glauber, que é 4 horas, 5 horas, 3, 6 horas. Não fala do que é 4 horas não, porque aqui já tem esses episódios aí de 4 horas. Não, mas aí vai dar... No nosso caso é bate-papo. Vai dar estratégia de cada... Não tô dizendo que Glauber tá errado. Não. Tô dizendo que vai dar estratégia de cada podcast. O nosso é fazer com que o cara saia do estudo um pouquinho e descanse. E já ali, descanse, tendo um momento de lazer, de conversa. Já o podcast de outras pessoas, como Glauber, por exemplo, que é de 4 horas, a função do podcast é o podcast. Entendeu? O podcast é um fim em si mesmo. Então aí pode durar 10 horas. Sim. Se tiver conversa ainda, com certeza. Ivan Leite foi lá, foi 8 horas e meia. 8 horas e meia, imagine. Inclusive, se eu não me engano, vai voltar agora, dia 27 de março. 27 de abril. Desculpa. Ele vai lá de novo. Começou 8 horas, mas já vai lá de novo. Acho que tem mais um pouquinho pra conversar. Tem mais um pouquinho pra conversar. Então, se são 8 horas, é porque o podcast é um fim em si mesmo ali e tá completamente correto. Sim. Entendeu? Tá completamente correto. No nosso, não. O nosso podcast serve a algo. Entendi. Entendeu? É um papo mais em relação ao concurso mesmo, né? Não, no papo não é de concurso. A gente escolheu o podcast pra ser um papo fora de concurso. Pro concurseiro, ele ter um, realmente, um, começar a esparecer ali outra coisa que não seja concurso, que o cara fica muito pitolado. Mas imagino no mundo que ele vai viver. Imagino no mundo em que ele vai viver, que é polícia. É uma puta sacada. Sacou? Imagino nesse mundo aí. Alexandre respondeu aqui, ó. Gratidão, máximo respeito. A humildade é a essência da vida. Padrão. Valeu, chaca. E a opção. Você é pica. Na música escola da vida. Deixa eu ver aqui, ó. Juan Serqueira, qual dica pra área de direito, pra quem vai prestar o próximo CFO? A dica de direito que a gente dá é sempre leitura de legislação. O concurso ainda é nível médio. Ainda é um concurso que, embora ele seja um concurso bastante difícil na área de português, matemática, humanas, ele, na área de direito, na área jurídica, ele é um concurso que ainda é nível médico. Então não adianta o cara elucobrar pra dizer que ele vai estudar doutrina, que ele vai estudar jurisprudência, que ele vai aprofundar, que não adianta, certo? Não adianta porque vai ser um perda de tempo. Então o que a gente indica? Existem jurisprudências importantes? Existe. Existe doutrina importante? Existe. E a gente pega todo esse compilado, o que você precisa? Letra de lei e essas jurisprudências, essas doutrinas aqui. Você fazendo esse tripé das matérias de direito, vocês vão ser aprovados. Agora se o cara pega lá, o cara pega e abre um site de questões, que é concurso. Aí ele filtra a questão teoria do crime, que é um tópico de direito penal. Ele vai achar lá a questão de faxineira da prefeitura até juiz federal e procurador da república. Onde é que ele deve resolver essas questões? Em procurador da república? Se ele resolver essas questões em procurador da república, ele vai dizer, olha, porra, Francisco cagou o pau aqui, me ensinou uma parada que aqui caiu, eu não sei responder a questão. Nem sempre você precisa saber e responder essa questão. Você precisa responder a questão onde? Mediana, que é onde cai no seu concurso. Mediana, que é onde cai no concurso e ponto. Certo? Então não adianta você querer abraçar o mundo, porque você tem mais 10 outras matérias para estudar. Você precisa saber o que cai. E é por isso que o Rumo teve esse boom todo. Velho, para você ter noção, a gente não trouxe ali um milhão de horas aula, a gente só trouxe ali o específico para o cara passar. Nossos simulados eram feitos ali milimetricamente com a questão bastante parecida com a questão da banca. E aí eu me lembro de que, velho, foram 5 anos estudando para essa porra. Então se você faz 5 anos fazendo algo, você tem 5 anos fazendo aula, algo você é especialista nisso. Então eu sabia o que a banca queria. Então teve uma hora que eu olhei e falei assim, velho, a banca tem um pensamento diferente do genérico, do geral. Vou dar um exemplo aqui que talvez seja difícil de entender, mas quem está assistindo e presta concurso vai saber. No direito administrativo existe o chamado poder administrativo, que é o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado é aquele que a lei diz, vai ser A. Então quando acontecer o fato, o agente público tem que fazer o quê? Consequência A. E o poder discricionário é aquele poder que dá uma conveniência e oportunidade de escolha. Por exemplo, quando acontecer o fato X, sua escolha pode ser A, B ou C. E aí quando acontecer o cara pode ser A, B ou C. Ou seja, o conceito básico é no vinculado nenhuma margem de escolha e no discricionário a margem de escolha. Só que quem estuda para a PM da Bahia sabe e quem estudou pelo rumo à aprovação sabe que no poder vinculado a banca adota nenhuma ou pouca margem de escolha. Então se a questão traz pouca margem de escolha, o cara estudou por um curso genérico, ele vai falar o quê? Não, está errado. Exato. Porque é nenhuma. Pouca não é nenhuma. E ele vai marcar errado. Mas eu me lembro como se fosse hoje que um dia antes da prova eu falei isso. Tem um negócio importante aqui para você saber. O poder vinculado para a PM da Bahia é pouca ou nenhuma margem de escolha. Perguntaram qual é a probabilidade disso cair na prova. Eu falei não sei, mas eu sei que a banca acha isso. E no outro dia a porra da questão estava na prova. A porra da questão estava na prova. Então isso é fruto de um cara que estudou para fazer o concurso, estudou para ensinar para o concurso e hoje sabe reproduzir. Diferente de quem só estudou para ensinar. O cara que estudou para ensinar, ele não vai estudar ali a banca assim. Ele vai, claro, pegar questões da banca, mas ele não vai estudar a banca como um todo. Ele sabe o assunto e vai responder questões da banca. Então eu não fui assim. Eu estudei para o concurso. Depois estudei o assunto. E fui ensinar de modo que eu sabia. Se você mandar hoje, Francisco, por que você não... Você deu um curso, por que você só vende um curso para a Polícia Militar? Porque eu só sei isso. Se você falar assim, o concurso do TJ da Bahia abriu aí. Por que vocês não fazem aula para o concurso do TJ? Porque eu não sei nada. Não sei nada do que vai cair lá. Não sei nem para onde vai. E por isso a gente nem abre turma para isso. A gente só abre turma para a Polícia Militar, velho. Porque eu estudei minha vida inteira depois do ensino médio para isso. E eu só sei falar disso. E aí sim é meu lugar de fala no âmbito dos concursos públicos. Não adianta falar assim, rumo à aprovação, amanhã vai ter um curso para a Polícia Civil. Não sei nem para onde vai, velho. Não sei nem para onde vai. E eu tenho a humildade de falar, estude com outras pessoas. Porque a gente não serve para isso. Então o cara que está procurando o concurso da Polícia Militar, o caminho certo é rumo à aprovação. Rumo à aprovação. Se você fosse vender o rumo à aprovação agora, o que você diria a esse cara? É por isso que você tem que fazer o rumo à aprovação? Velho, por que eu diria para o cara que ele tem que fazer o rumo à aprovação? Quando a gente estuda para o concurso, a gente tem uma grande questão. A gente tem várias dores. A primeira dor que a gente tem para estudar para o concurso é porque você vai sair de uma rotina. Que é a rotina hoje de ir para a academia, trabalho e tal. Chegar em casa, apostar, dormir. E aí hoje você encaixou mais uma coisa na sua rotina. Que é estudar para o concurso. Então você vai sofrer com o mal. O mal da sociedade hoje é qual? Procrastinação. E aí você tem que colocar um hábito na sua rotina. Colocar um hábito na sua rotina é uma merda. Que eu vou simplesmente chegar para você e falar o seguinte. Olha, você vai parar hoje de assistir Netflix e vai passar a assistir as aulas do curso. É uma merda eu dizer isso para você. É a mesma coisa chegar para dizer assim, você está pegando quem, Gisele Bitt? Hoje você vai pegar a Ebe Camargo. É uma merda, né? Não, eu fui pegar um negócio para você ali. Porra, aí sim, gostei. Então é uma merda chegar para você e colocar esse hábito na sua vida. Então o primeiro ponto, a primeira dor do concurseiro é a procrastinação. E a gente lá tem uma plataforma que ela de fato é uma quebra de procrastinação. Porque eu chego para você e falo, minha cá, você tem quanto tempo para você estudar hoje? E aí começa, tem meia hora. E aí você começa a estudar hoje meia hora, eu gero uma meta para você hoje de meia hora. Porque é de acordo com a sua realidade. Esse é o portal mesmo que... O portal mesmo que gera. Você tem meia hora para estudar. Eu só gero uma meta para você de meia hora hoje. Por que a gente faz isso? Tem um livro chamado... Um livro chamado O Poder do Amanhã, que ele fala o seguinte. Para você parar de procrastinar, você tem que cumprir a sua meta do dia. Porque senão você vai procrastinar muito mais. Então se eu gero uma meta para você e falo, hoje você tem que estudar 5 horas. E você não conseguir estudar essas 5 horas, o que vai acontecer com você? Amanhã você está frustrado. Aí você fala, essa porra não é para mim não. Caralho, eu estudei 5 ontem, tem mais 5 hoje. É, tem mais 5 hoje. Agora eu chego para você e falo, estude meia hora hoje aí. Você vai, estudou meia hora e você amanhã vai estar assim, cumprir minha meta. Bate e cumprir minha missão. Amanhã você vai botar uma hora. E aí vai passar o tempo, a gente tem um ranking na plataforma que eu mostro para você assim, Léo está na sua frente. Aí amanhã você quer estudar mais. E aí você vai estudar mais. E a gente também está colocando na plataforma agora outro... Estratégia do Duolingo aí. É, exato. Pronto, eu ia contar essa história agora do Duolingo. E aí a gente tem outra estratégia, antiprocratinação agora na plataforma, que é você colocar patentes no cara que está estudando. Então se o cara estudou X horas, o cara é soldado. Mas para ele virar cabo, ele tem que estudar duas vezes X horas. Para o cara virar sargento, ele tem que estudar três vezes X horas. Então é algo que vai fustigar o cara, incentivar o cara a no outro dia ele cumprir as metas dele. Então o primeiro ponto é esse, procrastinação. O cara tem que acabar de uma vez por todas ou pelo menos diminuir a procrastinação. Depois ele vai ter que saber estudar. Então ele tem que passar por uma mentoria ali. A mentoria inclusive quem faz é Léo. Ele fala... Mas é individual ou grupo? Não, mentoria em grupo. Onde ele vai falar sobre ganhos marginais. Porque certamente você já ouviu aí no estudo para concurso público, em qualquer lugar, estudo para qualquer coisa, que o cara fala, estudar é o quê? Estudar é sentar a bunda na cadeira e pegar o livro e estudar. A gente já ouviu essa frase, mas não é. Senta a porra da bunda na cadeira e vai estudar. Engraçado que geralmente quem fala isso, na escola ele tinha banca, ele tinha turma olímpica, ele tinha turma de resolução de questões simuladas, enquanto o outro cara que estudava em escola pública não tinha nem aula. Como é que você vai equiparar esses dois caras, sentar a bunda na cadeira e estudar, se o cara às vezes não sabe nem para onde vai? Então, a gente traça uma mentoria, desde a montagem do local de estudos, que o cara vai estudar onde? Deitado na cama? O cara vai estudar como? Desde a montagem do local de estudos até o que ele vai fazer no dia da prova. E eu perdi 2017 porque eu não sabia o que fazer no dia da prova. Eu fui para lá falando assim, eu vou começar por português e vou terminar por matemática. Chegou lá na hora, me deu uma louca que eu quis começar por história. Pronto, já quebrou o meu ciclo ODA. Então, a gente traça uma mentoria que vai desde o primeiro dia até a aprovação do cara. Pronto, finalizou essa mentoria, o cara de fato vai começar o trabalho duro, que é o quê? Estudar. O cara precisa estudar, não é só aprender a estudar. O cara precisa estudar, porque ele tem um material teórico específico. Então, você tem quantas horas por dia para estudar hoje? Tem duas horas e meia. Então, eu vou gerar duas horas e meia de conteúdo para ele, que vai de aula, resumo, exercício e simulado. E revisão. Exercício simulado e revisão. Então, o cara vai fazer o seguinte, ele vai ver a aula dele, assistindo a aula, e vai fazer o resumo. Aí, muita gente pergunta para a gente o seguinte, Francisco, por que você já não tem o material teórico pronto? Porque eu sei que você vai cagar para o material teórico. A gente traz a aula para você e manda você produzir sua porra. Porque o que você não resume, você esquece. O que você não exercita, você esquece. Então, o cara faz o resumo dele, de acordo com a nossa aula. Fez o resumo, pronto. Ele vai resolver exercícios. O que é resolver exercícios? Questões aleatórias. Então, o tópico de hoje foi princípios fundamentais. Ele vai responder questões só de princípios fundamentais. Passa o dia todo lá, a gente traça meia hora para você resolver questões. Dá umas 50 questões sobre isso aí. Ele vai saber, basicamente, ali como é que a banca cobra. Ele vai saber qual é o pensamento da banca em relação a isso. Massa. Depois das questões, ele aí tem uma meta de revisão. Então, depois que aconteceu isso, ele revisa. Revise seu resumo. Ele revisa. Fez a revisão? E aí ele parte, depois de um tempo, para o simulado. Ah, Francisco, simulado não é questão? Não. Simulado, você testa não só a técnica de resolver questão, mas também isso aqui, ó. Cabeça, meu irmão. Muita gente sabe muito... Vocês conhecem alguém? Sabe muito, mas não passa em nada. Por quê? Isso aqui. Então, o cara precisa ter um tempo de prova. Tempo de começar, tempo de terminar. O cara precisa saber, por onde ele vai começar, por onde ele vai terminar, que horas ele vai fazer a redação, quando ele começa a cansar, que horas ele vai no banheiro, o que ele vai comer. Tudo isso aí é algo treinável. Cria uma rotina mesmo. O cara cria uma rotina para estudar. Exato. Tudo isso aí é treinável. O que eu queria dizer é isso. Que tudo é treinável. Porque não adianta eu falar assim, ó, porra, Léo é um cara que ele não consegue de jeito nenhum passar na prova, porque ele é um cara ansioso. E Léo tratou isso quando? Nunca. Ele vai continuar sempre sendo o cara que não passa em porra nenhuma. E estuda bastante. Porque não tá cuidando da ansiedade. Porque não tá cuidando da ansiedade. E a gente traz tudo isso aí, estrategicamente falando, pra que a gente amarre todos os pontos pra chegar na prova e o cara ser aprovado. Então, o cara não só passa. Porque na minha época de estudar pra concurso, eu comprava o curso online, eu recebia lá, ó, você tem aula de português, matemática, redação, se for daí, se você quiser assistir 10 aulas hoje, você vai assistir, se você não quiser assistir nenhuma, você não vai assistir, e não tem problema nenhum nisso. Se o cara não assistir, se o cara hoje tem uma meta que ele não cumprir, amanhã ele recebe aí uma mensagem minha. E aí, meu irmão, qual foi? Não entendi. Não entendi, não. Tá jogando dinheiro fora, caralho? É, pede reembolso, vai embora. Quer passar ou não quer, porra? É, pede o reembolso, vai embora. Mas lembrando que pra passar de verdade, tem que se inscrever na porra do canal de porra. É, tem que se inscrever no canal, se inscreve, porra, nessa porra aí. É, então, a gente chama um cara na chincha, velho. Chama o cara de modo que não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que consegue se enquadrar. E uma das críticas que a gente teve muito, antes de a gente conseguir uma boa quantidade de aprovados, foi, eu não confio em mentoria. A gente tem mentoria em todos os âmbitos. Eu mesmo fiz mentoria no âmbito de marketing digital com o Ericko Rocha. Conhecem? Sim. Pronto. Tem mentoria pra podcast, tem mentoria pra empreendedorismo, tem mentoria pra concurso público também. Mas mentoria é algo no Brasil que ainda é rechaçado. É. Ainda é rechaçado, de modo que ninguém acredita. Não acredita em mentoria porque é isso aí. Estudar, sentar a bunda na cadeira, estudar. E os aprovados anteriores, como não existia, falavam o quê? Eu fui aprovado só estudando. Estudando. Entendeu? Então a gente tinha um problema de mentoria. Só que aí a gente estabeleceu a quebra desse óbice aí, que foi o seguinte. Beleza, você não confia na mentoria. Mas a gente te oferece uma garantia. O CDC fala em sete dias, defesa do consumidor. A gente joga até dez. Dez dias essa garantia aqui. De modo que você vai entrar no produto da gente, vai olhar tudo, vai assistir as aulas, vai ver o simulado, vai ver as questões. E se você não gostar, você pede o seu reembolso e eu não vou nem lhe perguntar o porquê. Eu não vou nem lhe perguntar o porquê. E ainda tem mais. Se você passou dos dez dias, você cumpriu tudo o que a gente falou. Teoria, mentoria, simulado, cronograma, questões. Você cumpriu tudo aquilo que a gente falou. E mesmo assim, você se sentiu lesado, independentemente do momento, a gente devolve o seu dinheiro. Porque a gente confia no nosso projeto. E não é devolver seu dinheiro em crédito para você comprar custo de novo, não. É devolver de fato e reembolsar o seu... Manda o Pix. Exatamente. E devolve. E devolve. Se a pessoa se sentir lesada. Se a pessoa se sentir lesada. Já teve alguma reclamação dessa, mano? Nunca, velho, nunca. Graças a Deus. Nunca te vermos. E não vai ter, mano. Nunca te vermos. Eu vejo muita seriedade no projeto de vocês. Não vou dizer que eu acompanho em 100% e sempre. Mas as vezes que eu parei para assistir algo relacionado ao que vocês fazem para o concurseiro, eu vejo um trabalho muito bem feito lá, cara. Eu sou extremamente rigoroso. E um Burana também. Certa vez a gente estava... Eu vou explicar aqui. Acho que eu nunca falei essa porra aí na live. Mas a gente contratou uma agência de marketing digital. E aí tinha um cara que se dizia ô, estrategista. O cara é do 6 em 7, do 6 em 1, do 7 em 7 e tal. Que ele falava, porra, velho, aqui a gente tem que fazer dinheiro. Até aí não tem problema nenhum. Todo mundo faz as coisas. Sim. E muitas vezes tem que oferir lucros. Só que onde é que estava a questão? A gente tem o nosso produto. Que é esse que eu te expliquei aqui agora. Não tem nenhuma letra pequena. E ele queria vender algo chamado de Other Bump. O que é Other Bump? É você compra o nosso produto e quando você está na página de obrigado que é você comprou o produto, parabéns. Teria assim, ó. Se você quiser um mentorinho individual com o Francisco pague aqui 5 mil reais. E ele deu essa ideia pra gente. Na hora que ele deu essa ideia pra mim, pra um burana, a gente falou, velho, aí você está querendo lesar. Porque como é que eu estou vendendo o meu produto dizendo ser um produto completo? E quando o cara entra no produto que ele compra, aparece outra coisa pra ele comprar? Isso não é seriedade. Você está querendo lesar. Ah, mas o Other Bump gera muito dinheiro. Sim, mas... E outra coisa, eu não vejo necessidade nenhuma de o cara pagar 5 mil reais pra ter uma mentoria individual comigo. Sendo que se o cara comprou o nosso produto, está no grupo de Telegram do curso e fala comigo individualmente, eu vou responder de graça. Entendeu? Eu não vejo necessidade nenhuma do cara pagar 5 mil reais pra ter o que ele tem de graça. Então, na mesma hora, a gente desligou o cara do nosso projeto porque a gente não quer ninguém que tenha esse espírito de lesar as pessoas. Mas aí, está vendo? Porque às vezes o mentorado é banalizado. Exato. Porque tem esses caras aí, pô. Exatamente. Não é culpa nossa que não acredita. Por que não acredita na mentoria? É porque aparece um maluco desse aí que você vê... É nítido o cara vai lesar. Está lesando uma galera por aí. A mentoria é uma das melhores coisas que existe pra pessoa fazer. Pode pegar aqui, velho? Poxa, não sei nem porque você demorou tanto. Principalmente em questão de negócios em si, mas tipo assim, tem que ser a pessoa certa. Tem que ser a pessoa certa. Não tem um monte de charlatão nessa parada, cara. Tem, tem. Tá ligado? E aí tem uma coisa aqui. Lembra do coach? Sim, é. Às vezes o cara nem é charlatão. Às vezes o cara é... Cadê de vocês, velho? Tipo, coach, por exemplo. Pô, não bebe não, pô. Aham, é verdade. O cara tem um entendimento, um coach, tem um entendimento, só que ele não tem uma vivência prática naquela situação sua. Só que com o conhecimento que ele tem, ele vai tentar te ajudar. Exato. Não é foda naquilo, tá ligado? Então é uma mentoria que ele não tem a capacidade de fazer. Porque ele não vivenciou aquilo. Não vivenciou. Tá ligado? Às vezes não é nem o charlatanismo. Ele tá tentando realmente ajudar. Ele tá tentando de fato. Mas não vai conseguir. Mas a maioria é nessa pegada aí. É. É só avisar a parte financeira e... Eu não sei se você ouviu falar do método CIS. Já, inclusive um dos gestores de tráfego dele trabalha com a gente. Eu fiz agora, 15 dias atrás. Sim, sim, o método C. Paulo Vieira. Eu não acreditava muito nessa parada de coach. Sim, sim. Eu achava um pessoal muito... Porque ficou realmente banalizado, tá ligado? Apareceu coach pra porra toda. Pra tudo, é. A procedência dessa galera. Então eu meio que peguei um ranço, assim. Dessa galera, tá ligado? Sim. Só que aí eu fui no método CIS e eu vi que é um bagulho que realmente... Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Mas pra quem estuda, caralho. Se você não estuda, você não pode ser coach dessa porra. Exato. Tá ligado? Exatamente. Os caras tem todo um programa direitinho pra ser. Tudo estudado, diploma, certificado, tá ligado? Exatamente. Ele vive pra aquilo. Isso, exatamente. Teve pessoas que foram desmascaradas. A pergunta é simples. Cadê seu diploma de coach? Não tem. Não tem. E o cara já ganhava dinheiro pra caralho com aquilo ali, tá ligado? Cadê sua argumentação de autoridade? O que você fez pra você estar ensinando as pessoas a... Exato. E eu falo a vocês. Mano, puder fazer o método CIS, façam. Porque é... Vira sua cabeça de cabeça pra baixo. Vira, né, velho? E eu nem fiz presencial. Fez online. Eu fiz... Foi ao vivo, foi simultâneo. Mas Paulo veio em São Paulo e a gente aqui. Sim. Mano, é um absurdo. Já tá convencido pra ir pra São Paulo? É um absurdo. Já tá convencido pra ir pra São Paulo? Mano, quem sabe? Não vou garantir, não. Mas quem sabe? Mas vontade não falta. Porque, assim, as experiências que a gente vive, mesmo à distância, eu creio, e eu tenho certeza que próximo, ali pessoalmente, a intensidade vai ser muito maior. Exatamente. Tá ligado? Então, quem puder um dia, faça que... A gente no... Vale a pena. O Rumo fez o 6 em 7 de Érico, de Érico Rocha. Tem uma frase dele que a gente carrega hoje pra... De fato, como missão do Rumo. Ele fala, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso em fazer no Rumo, no 6... No Fórmula de Lançamento, tem uma seguinte pergunta. Passa por um crivo. Que é, vou fazer as pessoas fazerem 6 em 7? Não, não vou fazer. Sim, eu faço. Aí, no Rumo à aprovação, a gente tem a seguinte pergunta, o seguinte crivo. Isso aqui vai ajudar a pessoa a ser aprovada na Polícia Militar? Sim, vamos fazer. Não, não vamos fazer. Esse é um crivo que a gente faz pra tudo. Se a gente vai lançar um caderno de questões, se a gente vai lançar uma turma de simulados, se a gente vai lançar um cronograma, tudo a gente perpassa por esse crivo. Isso aqui vai fazer a pessoa ser aprovada? Sim, então vamos, a gente faz. Não, não vamos fazer. Então, top. A gente sempre vai passar por isso. E eu aprendi isso com o Érico Rocha, que é um cara que eu também indico. O cara que tá hoje no digital, o cara que tá hoje empreendendo na internet, ele precisa passar pelos ensinamentos desse cara, nem que seja gratuitamente. Ele tem muito material gratuito, nem que seja gratuitamente. Ele precisa passar pelos ensinamentos desse cara, porque ele de fato vira a chave das pessoas. Vira a chave. Vira a chave. E de fato fez uma aprovação a alcançar voos que a gente nunca tinha imaginado acontecer. Nunca tinha imaginado. Digital com estratégia mesmo. É outra história. É isso, ó. A Annalise Senna mandou aqui, ó. Você, quer dizer, sempre sonhou em ser policial? Não. Não. Queria ser jogador de futebol, quando era pequeno. Queria ser jogador de futebol. Aí tentei, tentei, tentei. Aí quando começou a conflitar com os estudos, minha mãe foi lá e cortou. Era pra ser... Ou não. Ou não, exatamente. Talvez ela cortou na hora certa. Exato. Ela ia pro câmbio e falava, porra, esse menino é ruim demais. Não, 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 não. Aí... Achei que joga a bola, meu Deus. Não, meu Deus. Quando começou a conflitar com os estudos, minha mãe foi encontrando que eu queria ser jogador de futebol. Aí depois eu meio que fui ali advogado e tal. Aí só que teve essa virada de chave no terceiro ano que eu falei que eu quero ser policial militar. Não, é engraçado que você sai de lá e fala assim, eu vou ser oficial. Exato. Se pá nem sabia que porra era oficial. Eu não sabia nem que porra era. Só vou ser oficial. Eu sabia que ganhava mais. Olha aí. Aquele lá, assim, ó. O importante é ter dinheiro, é conhecer quem tem. Aí sabia disso. Falei, eu vou ser policial militar. Só que aí também tinha a carreira de oficial do exército. Tinha oficial do exército, da marinha, da aeronáutica e tal. Que também era uma carreira que me chamava a atenção. Mas nunca tinha ali a ideia certa de que eu seria, em algum momento, de que eu seria a qualquer custo, policial militar. Só essa virada no terceiro ano aí que eu falei. Eu vou ser oficial da PN. Chegou aí pro exército? E quase desistiu no caminho, né? Oi? E quase desistiu no caminho. E quase desistiu no caminho. Quase queria ser... Como é? Advogado. É procurador da república. Procurador da república. Advogado que é nesse canto da sereia aí, velho. Presta não. Bom mesmo é ser policial nessa porra. Bom mesmo é ser policial, velho. E ela também perguntou aqui, ó. Ocorrência mais difícil que ele já atendeu. É a ocorrência que... O cara pode pensar que não teve troca de tiro. Não teve nada disso. Mas tem uma vez que eu tava ali numa ocorrência, em que eu tava no dia dos pais, trabalhando das 17h às 23h, e foi uma porra, velho. Que nada. E era soldado da PM. Falei, quero... Quero fazer pra oficial e tal. Tá vendo um amigo meu que passou também no CFO, trabalhando em serviço. Eu falei, pô, quero ser oficial e tal. Não vai estar fazendo nada aqui. Bora procurar alguma coisa pra fazer. Aí, na hora, um carro, uma Mercedes, pegou e atravessou a linha contínua e estacionou o carro. Aí, chegou ali agora. Achou ali agora. Bora lá. Aí, chegou. Bora desembarque do carro, não sei o quê. Aí, a mulher desembarcou do carro. Aí, gente, bora. Habilitação e documento do carro. Você vai ser autuado aqui agora, infração de trânsito. A mulher, ô, gente. Por que eu vou ser autuado não? Porque a senhora atrapassou a linha contínua. Todo mundo faz isso, né? Mas, ninguém encontra o cara que tá ali querendo fazer alguma coisa. Aí, ô, eu queria pedir desculpa a vocês e tal. Eu fiz, não, beleza. Tá desculpada, mas o CTB não aceita desculpa. Habilitação e documento do carro. Você vai ser autuado. Procurou, procurou. Pô, tô sem habilitação aqui. Aí, a gente não tem problema, então. Melhor ainda, né? O carro vai ter que ser conduzido. Sem habilitação e seu documento do carro. Tava caçando, achei. Tava com o documento, mas tava sem habilitação. Nunca mais, nunca mais essa mulher ultrapassa a linha contínua. Pois é. Aí, não, porque... Eu queria pedir desculpa a vocês. Não, tá desculpada. Mas no CTB não tem desculpa. CTB é pau. É um poder vinculado que eu desliguei. E aí, a gente lá... Teve uma hora que ela falou, não, que eu sou juíza. Ah, o caralho. Aí, eu olhei pra ela e fiz... Parabéns. Parabéns, você tá errada duas vezes. É, eu fiz parabéns pela aprovação no concurso público. Mas, ainda bem que você sabe... Eu preciso fazer meu trampo. Eu não preciso nem explicar a legislação pra você. E você já tem uma presunção aí de que você sabe. Aí, ela, beleza. Mas, me dê aí sua funcional. Me dê aí sua funcional, porque se você não me der... Se você não se identificar pra mim aqui... Você vai estar praticando o crime da lei que tá até hoje. Do artigo 16 da lei de abuso de autoridade. Aí, eu olhei pra ela e fiz... Minha funcional tá aqui. Mas, se você estiver interessado no meu nome... Aqui, ó. Não tô fantasiado de carnaval, não. Falei assim, ó. Falei o nome aqui, ó. Aí, ela foi lá... Não, mas aí você tá praticando um crime de abuso de autoridade. Aí, como eu ministro aula de quê? Pra azar dela... Legislação penal extravagante que abarca a lei de abuso de autoridade. Falei pra ela, vamos lá. Artigo 16 da lei de abuso de autoridade. Fala, deixar de identificar-se, identificar-se falsamente ao preso em razão de sua captura. A senhora tá presa? Não. Então, não tô praticando um crime de abuso de autoridade. Ô, dona juíza. Eu acho bom... Eu acho bom você estudar mais um pouquinho aí, eu acho. Exato. Então, eu não tô praticando um crime de autoridade. Crime de abuso de autoridade. Mas, se você quiser aprofundar essa discussão nossa aqui, que eu acho uma discussão válida, vamos aqui abrir a lei de abuso de autoridade. Abri pra ela, artigo 16, meu irmão, essa mulher pegou um ar, pegou o telefone, ligou pra um bocado de gente. Provavelmente ela, esse cara, não sabe nada. É. Não, ela tomou o bar que ela sabia que eu sabia, mostrei pra ela. Não, mas antes. Antes. Antes, ela falou, não sabe nada, vou aqui. E aí, ligou pra um bocado de gente, só que, quando você tá certo, meu irmão, não tem quem abrace a merda dos outros, não. Não tem quem abrace. E aí, ligou, tem como tirar a multa? Não. Não tem como tirar a multa. E aí, as consequências de eu ter feito o certo, não vieram. As consequências que a gente acha que teriam, não vieram. Porque ninguém abraça o cara. Se você tá ali no limbo de, pô, tô certo ou errado, tô certo ou errado, você cai. Agora, se você tá certo que você está certo, meu irmão, não tem quem venha. Não tem quem venha contra você, com a influência que tiver, que não vai conseguir. Ninguém vai abraçar. Imagine você lá. Você é uma grande influência. Aí você tá do outro lado, você vira pro policial e fala, pô, velho, você tá errado. O policial, não, de acordo com o artigo 16 da de abuso de autoridade, ela não é presa. Então, eu não tô cometendo um crime de abuso de autoridade. O cara, você vai falar mais o quê, velho? Vai falar mais porra nenhuma, não. Acabou. Quebrou o argumento. Quebrou o argumento, mas você precisa ter peito para falar isso pra uma juíza. Por isso que eu falo, na favela, ninguém vai te questionar dessa forma. Exato. E aí, por isso que você nem precisa ter esse conhecimento jurídico todo. Mas, no bairro nobre, toda abordagem que você faz é, por que você está me abordando? Se a abordagem é só confundada suspeita? O cara sabe disso. Muita gente sabe disso. Já recebi essa pergunta mais de 100 vezes. Por que você está me abordando se a abordagem é só fundada suspeita? E aí você tem que fundamentar, de fato, que ele é uma fundada suspeita. Mas o cara não acredita, porque a sociedade entende que ele, vestido do jeito que ele está, da cor que ele é, no carro que ele está, ele nunca vai ser fundada suspeita. E você mostra pra ele ali que ele é. E aí tem essas consequências. Então é uma ocorrência de extrema complexidade. Porque ali não é a coragem que você tem de dar um tapa numa pessoa. Que coragem de dar um tapa numa pessoa, uma pessoa, qualquer pessoa tem. Mas ali está colocando em xeque a sua capacidade cognitiva de responder. É um questionamento perfeito, inclusive, de um cidadão. Então isso é uma ocorrência complicada. Bastante complicada. E quem botou em xeque meu conhecimento, inclusive, com o professor. Cadê? Ó, aqui eu acho que você já respondeu. Eu vou perguntar só por desencargo. Guilherme Gomes botou aqui. Já teve ocorrência de briga entre marido e mulher? Várias. Qual foi a pior que você chegou assim? Rapaz, se a gente não chega, alguém está morto aqui. Os dois estavam de Covid. Quando a pandemia tinha... Isso era 30 de dezembro, inclusive, a pandemia estava... Estava aflorando. E aí, você atendeu a ocorrência de marido e mulher. Daqui a pouco... Não, a gente estava positivado de Covid. Eu não tinha nunca pego Covid e tal. Aí termina que a gente tem que ficar em afastamento. Imagina. E aí, mas a ocorrência de marido e mulher é sempre aquela mesma situação. Você pega, é chamado para ocorrência. Quando a mulher percebe que deu merda, ela aí não quer mais que leve. Retira. É, mas como a ação penal pública é incondicionada, o policial é obrigado a levar. Tem que levar. Tem que levar. Aí chega lá, ela se vira com o delegado ou o delegado. É, aí chega lá, se vira lá. Mas a gente tem que levar. O que vai acontecer depois. Ó, essa pergunta aqui é maravilhosa. Gleidson Luiz. Cusão do caralho. Dá pra jogar matemática pra cima no CFO? Se o Murano tivesse aqui, ele ia dizer joga. Mas, antigamente, na minha época de Murano, existiam matérias que tinham peso. Então a gente ia com edital debaixo do braço. Como era? Português pesava 4, redação pesava 10 e direito pesava 4. E ainda eram matérias que tinham uma quantidade maior de questões. E matemática, inglês, humanas pesava 1,5. Então é melhor se fazer o quê? Cagar pra matemática, cagar pra inglês, cagar pra humanas. E estudar português, redação, direito. E aí tá linda, né? Pronto. Que foi o que o último concurso do CFO aconteceu. Pegou e nivelou tudo em meio agora. Tudo? Tudo em meio. Então eu falei pra um Burana que um Burana chutou tudo C, não foi? Foi a estratégia que ele teve. Acertou 3 questões e usaram 1 do concurso. O primeiro colocado. Acertou 3 questões e estando tudo C. O cara foi o primeiro no concurso chutando mesmo. Chutou tudo C. Eu já ouvi falar que tem as empresas que fazem o concurso. Que as questões agora podem variar de acordo com os chutes. Exato. Tipo, se o cara, por exemplo, ele acertou muitas perguntas difíceis e errou todas as fáceis. Quer dizer que ele chutou. Provavelmente. Ele usou a técnica do chute. Provavelmente ele chutou. Então essa nota é condicionada. Tipo, se ele acertou uma difícil. O Enem que faz isso. E errou muito fácil, vai mudar a nota dele. Exato. Eles utilizam o desvio padrão. Exato. O peso vai diminuir aquela nota dele que ele acertou e aquele errou, tá ligado? Cada questão ela é submetida a um desvio padrão. Exato. A questão mais fácil tem um... Você que é concurseiro. Vou dar uma dica aqui pra você. Pesquisar no YouTube, a técnica do chute, você vai bem. Hoje, no CFO, o Burana fez a técnica do chute. Não tem? Segue lá, ó. Luva de pedreiro. No CFO, tem que se você aplicar em matemática, certamente... Eu que acertei 8. O Burana acertou 3 de 10. Eu acertei 8 de 10. Como é que o Burana fez? Matemática são 10 questões. São 5 alternativas. Geralmente, a banca do CFO divide em duas alternativas certas de cada afirmativa. Então vai ter 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Que vai dar 10. Em regra, é isso. Então eu sei que se eu chutar as 10 de matemática, eu vou acertar duas, não é isso? Só que sempre tem uma, que é de raciocínio lógico, tinha na nossa época, né? Que todo mundo sabia responder. Então o Burana fez uma, chutou as outras. Então se você fez uma e deu 0,2, as próximas você vai marcar tudo 0,2? Não, que você só vai acertar mais uma, né? Aí você marca 0,3, que você acerta mais duas e fica com três. Eu acertei, eu tinha conseguido... Até a técnica de chute. Peraí, mas você acertou 8 de 10, mas não foi no chute? Eu consegui resolver 6. E dei a sorte de ser 1 a 0,1, 1 a 0,2, 1 a 0,3 e 2 a 0,4. Que deram 6. Só que 0,5 eu não tinha marcado nenhum ainda. Eu fui lá e marquei o restante tudo 0,5. Que aí somou mais duas. Aí eu fiz 6 mais 2, 8. Então essa técnica realmente funciona. Mas não vai servir pra você chutar em todas, né? Não. Ser aprovado. Agora em português, você conseguiu resolver 14. Aí você fez 3A, 3B, 3C, 3D e 2E. Você acha que tá a próxima qual? É também. Entendeu? Que a chance... Claro que algumas vezes eles fazem 3E e 1D. Claro que às vezes eles fazem isso, mas a chance é muito pequena disso. É muito mais provável de ser dividido igualmente. E eu provei isso em um diante do CFO, em um diante da prova. Eu fiz aqui, ó. Se você não souber responder, segura aqui. Peguei vários gabaritos da banca. Olha como acontece. Olha como acontece aqui, ó. O gabarito. E de fato, muita gente foi beneficiada com essa estratégia de chute. Aí tá certo. Mas tem que chutar. É, vai nessa só de chutar, filha da puta. Vai nessa só de chutar, só. Vá, vá. Vá que você vai longe. Eu que não fizesse minhas 8, não. Pois é. Não resolvesse 6 e desse a sorte. O Burama acertou 3 em matemática, mas ele fechou o português. Quase fecha o português, quase fecha direito. Então, matemática pra ele foi um... É, foi só a sobra. Você que é normal, igual a mim, meu irmão. Eu fui mediano em tudo. O Burama é nosso... É inteligência artificial. É, exato. Chate GP. Clara botou uma chave aqui. Não sei se é de cadeia. Clara. Clara, é só se for minha noiva. Deixa eu ver. Mano, não sei. Será? É ela mesmo, mano. Pronto, meteu uma chave aqui. Depois você se resolve com ela lá, meu parceiro. Pois é. Ih, rapaz, vai. Não tem nada a ver com isso, não. Vai me apertar, vai me apertar. Ó, é... Hendrick Novaes. Hendrick Novaes. Já trabalhou no Car... Já trabalhou no Carnaval? Já, fiz. Como é a experiência, Ed? Terceiro, quarto, Carnaval? Acho que é o terceiro Carnaval. Terceiro Carnaval aí hoje. Acho que trabalhando no terceiro Carnaval. Dois de pandemia, mas três trabalhando. Como é a experiência de ser Moisés no Carnaval? Rapaz, a população aqui da Bahia, ela é muito... De Salvador, sobretudo. Ela é muito... Educada. Adestrada. Ela abre quando passa. De boa, não tem problema nenhum. O Carnaval desse ano, inclusive, eu achei, assim... Se eu disser pra você que eu vi briga, eu vi uma. Tive que ir ali em Ondina, viu? Uma briga só. Eu achei que seria o Carnaval que ia acabar com o mundo. Eu achei que seria o Carnaval do Apocalipse, mas... Eu fui pro Carnaval esse ano depois de oito anos, eu achei muito calmo, véi. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E eu vou te falar, o Canário foi na minha frente. Foi mesmo. Eu vi passar várias bandas. Sete Cássio, Belmarques várias vezes. E eu só vi uma briga. Claro que você vê os caras pulando, botando base. Mas sabe que... Quem é de Salvador, meu irmão, sabe que ali não é briga. É, é isso. Teve um vídeo que eu vi no TikTok, se eu não me engano. Eu fui no Reels no Instagram. O lado esquerdo do Camaleão. Os caras sacudindo, né? Sim. Dando murro no vento e tal. Aí teve algum comentário, assim, o cara voltou. Vem cá, vocês dão murro mesmo ou fica só fingindo? Aí alguém respondeu assim. Vem pra cá, pra tu ver. Então, eu achei bem tranquilo o Carnaval esse ano. Achei bastante de boa. Diferente dos outros anos que rolava muita briga. Inclusive, eu saí pra curtir o Carnaval. Também foi suave. Suave, véi. Tranquilão, tranquilão. Nessa brincadeira, só a França que se lascou, né? Tomou uma fantada no canal. Falou que tomou uma fantada no braço. O cara arrumou ele... Não chegou aqui com o cotovelo desse tamanho. Olha, tá badernando no Carnaval, França. Você, pô. Pois é, eu já achei mais tranquilo. Graças a Deus. T. Silva, excelente ponto de vista. Todos. Não lembro qual foi o assunto que a gente estava. Foi o que eu falei, tô ligado. Ó, Skull. Botou aqui, ó. Boa, Chico. Danilo aqui, sou seu fã. Irmão. Danilo Melo. Se for Danilo Melo, esse cara tem uma história massa, véi, no rumo. Ele fala assim, obrigado por apoio nos estudos. Esse sacana. Se você for Danilo Melo... Ele fez um simulado presencial nosso, do Rumo à Provação. Porque o simulado online a gente sabia que tem um ladrão, né? Que pesquisa a questão e tal. É por isso que a gente faz alguns presenciais, pra saber quem é quem. Aí a gente fez um simulado presencial. Ele foi. Foi o último colocado. Aí ele, ah, vou parar de estudar e não sei o quê. Aí ele vai e faz o seguinte. Eu te dou uma bolsa aqui, de estudos, pra você não parar de estudar. Porque eu sabia que era um cara bom. Tava, é... E ele tava passando pelo mesmo que eu passei. Que era faculdade e estudo pra concurso. Então, ele, eu vou focar agora na faculdade. Vou parar de estudar pra concurso. Vou ver o que eu quero lá e tal. Eu te dou uma bolsa pra você não parar. E ele topou o desafio da gente. E estudou. E hoje ele tá aprovado aí na PM da Bahia. Danilo. De último colocado no simulado. Aprovado na PM da Bahia. Então, parabéns aí. Se for Danilo Melo que tiver falando, parabéns aí. Cara, de fato é a inspiração. É... Parabéns a você que deu essa força aí, né? Também dele, também, né? Olha lá. Você fala aí. Ó, Linda Bahia. O que acha da Rondéspio Sul? Vai ficar só de pistola? Por conta dos autos de resistência? Não, claro que não. A criminalidade aumenta. A tendência é... O armamento também aumentar. A Rondéspio não vai ficar só de pistola. Como é que tamo, velho, de armamento, velho? Porque o que a gente vê quando o pessoal vem aqui é que tem fuzil pra caralho na favela. Na mão dos vagabundos. A gente apreende... A gente... Eu sou polícia agora. A gente apreende e não pode ficar. Tem que destruir. Mas assim, destrói 100 hoje, aparece 200 amanhã. Como é que a gente tá de arma, mano? Na favela ou na polícia? Na polícia. Na favela a gente sabe como tá? Não, a gente tem armamento na polícia militar. Claro que não é o mesmo poderio bélico do traficante. O traficante anda hoje de 50, de 762, de 556. A polícia tem esses armamentos também. Só que o que diferencia a polícia do ladrão é que a gente recebe treinamento. O tático é fera. Exato. A gente... Então, uma guarnição ali, entrar numa favela, o ladrão não vai tentar contra não, velho. Não vai. Ele pode até tentar. Mas ele já sabe que o destino é só um. O destino é só um. O resistente... Pro resistente, tem um alto de resistência. Entendeu? Então, muito embora o poderio bélico, ele, do lado de lá, seja maior, tinha um ditado na época que eu jogava bola, que é ter a melhor chuteira não te faz ser o melhor jogador. Funciona até hoje, mano. Funciona até hoje, né? O cara chega na algombaba com uma total... Na minha época era o Mercurial Amarelo. Os caras chegam com a chuteira lá, que eu vou te falar. Meu Deus do céu. Aí chega de caneleira, meião, meião até a coxa. Aí chega... Meu irmão, nada disso. Nada do baba. Tem uma história que eu lembro de um colega meu, Newton o nome dele, que ele foi competir atletismo. A gente foi pro Rio Grande do Sul agora pra competir. Ele foi competir atletismo. Aí chegou lá, velho. Quando ele olha pros caras, os caras estavam com chuteira de birro. Um atletismo. Nunca nem ouvi falar isso. Ele tava com tênis. Tênis mesmo de correr. Um fila. Tava com tênis. Os caras com sapatilha de birro pra fixar mais na pista de corrida e tal. Mas os caras falaram, velho, a largada vai ser no jacaré. Ele aí olhou pro lado e perguntou, o que é esse jacaré? E qual foi o resultado disso? Ele ainda conseguiu ser bronze. Mesmo sem todo o equipamento que as outras delegações tinham. Eu fui competir no futsal. E aí, a gente jogando futsal, depois que a gente foi campeão, a gente foi medalha de ouro no futsal. Depois que a gente foi campeão, o técnico do outro time tava dizendo assim, ó, velho, pra mim vocês são os campeões. De fato. Porque a Bahia trouxe os profissionais. Vocês são os campeões dos amadores. Vocês são os profissionais. Eu vejo um colega meu que no meio da final, a gente já tinha passado por vários jogos, no meio da final ele falou pra mim e falou assim, quando a bola sai, o tempo para ou não para? Fazer de profissional de porra nenhuma. Tem gente que é foda. Profissional literalmente de porra nenhuma. Só tá lá. É, tá lá porque tem que tá. Mano, a gente fala muito de bairro. A galera pergunta bastante sobre bairro aqui. Sempre que vem alguém da polícia militar aqui, o pessoal pergunta assim, ah, manda falar os bairros mais perigosos de Salvador. Do que você escuta, mano? Qual é, quais são os bairros hoje que... Eu sou, fui morador, morei quase 20 anos da minha vida, com o que vocês escutaram bastante. Nordeste de Amaralena. Nordeste. Nordeste de Amaralena. Morei quase 20 anos ali no Nordeste de Amaralena. Se você me perguntasse, enquanto morador, se eu achava o Nordeste perigoso, eu ia dizer pra você, oxe, o Nordeste é meio maravilhoso. Mas, quando você olha a realidade de fora, você sabe que o que as pessoas vivem ali é algo fora do comum. Olha, de Amaralena, Valéria, Tancredo Neves, Arenoso, são bairros assim que... O policial que trabalha ali, o policial é um herói, velho. O policial é um herói. E muito bem preparado. Porque são bairros extremamente perigosos. Então tem... Hoje, hoje a Polícia Militar da Bahia, ela... Ela... Tem um desafio muito grande que é com esses caras aí, velho. Os caras são... Lá é muita gente. Muita gente. Claro que tem muita gente de bem nesses bairros. E a grande maioria. Claro. Até porque eu sou oriundo desses bairros. Tem muita gente de bem no bairro e a grande maioria. Mas o poder paralelo estabelecido ali é muito grande. É muito grande. De modo que o policial ele não pode nem comprar uma mercadoria que o cidadão pode vender. Ah, sim. Sim, sim. Entendeu? Já ouvi. Então, o Nordeste de Amaralina, Valéria, Tancredo Neves, por todas as suas circunstâncias, que podem ser circunstâncias geográficas, como Valéria tem muita área de mato, como circunstâncias de... de... Valéria, Nordeste, e a área ali do Tancredo Neves, que é a área de Nuso e tal. Engraçado. Assim, eu... vim de... antes de... eu moro há 24 anos aqui em Cajazeiras, mas eu vim da Cidade Nova. Sim. Quando eu morava na Cidade Nova, era tranquilo. Porque eu morava lá. É. Quando eu saí de lá, que eu cheguei aqui, tipo, uns 5 anos depois, eu só ouvi as histórias, que Cidade Nova era... a nata da marginalidade, tava todo mundo lá. E você precisa acreditar, né? É, você fala, não, mano, eu morei lá há muito tempo. Nunca vi ninguém armado. Nunca vi ninguém armado, nunca vi... ninguém trocando um tiro, nunca vi um carro da polícia lá, quando passava era de boa, agora tá assim. Mas não, você vai achar... Até amigos meus falaram, mano, aqui tá embaçado. Estudou comigo, tá ligado? Lembra de fulano? Morreu. Lembra de ciclano, entrou num crime, morreu. É. Ô caralho, velho. Quando eu morava lá, já existia a criminalidade, claro. Já era muito perigoso. Eu lembro que eu era ensino fundamental ali, aí tinha um colega meu de turma, que ele falava, meu sonho é substituir o meu primo, que é traficante. Ué? Menino com 11 anos. 11 anos. Meu sonho era isso. Então a gente percebe que hoje a gente tem uma figura do cara traficante lá como o cara que é referência naquele lugar. De modo que a criança quer estar ali. Tem, inclusive, música, série, o filme, o cara é o herói, o Robin Hood. Verdade. O cara usa vulgos de heróis, de Robin Hood. Eu assistir Sintonia. Mano, o papel principal é de um traficante. É um traficante. Então o cara quer a música de Racionais, viver pouco como rei, do que, ele prefere viver pouco como rei, do que muito como um merda. E o lance de viver pouco é, mano, essa galera que tá aí, a galera que morre cedo. A gente não vê um cara desse de quebrada, que virou dono de boca, envelhecer. geralmente ele morre antes. E muitas vezes é traição entre eles mesmos, tá ligado? Hoje a gente tem uma criminalidade chamada de criminalidade multidimensional, como chama Alessandro Visacro, que é um autor de livro. O que é multidimensional? Porque antigamente era o bem contra o mal, a polícia contra o ladrão, né? Hoje a gente tem uma criminalidade que é polícia contra ladrão e ladrão contra ladrão. Porque eles fazem parte de facções diferentes. Então nem sempre só essa guerra que vai existir. Vai existir também uma guerra deles contra eles. Então, eu acho que o primeiro ponto de a gente quebrar essa criminalidade, aí é um problema sistêmico, que não perpassa pela polícia, não é só política, não é só segurança pública, é a gente fazer o jovem entender que ele pode ser outra coisa. Eu, na minha época, conhecia pessoas que nunca sequer, a gente discute que tem gente que sequer saiu de Salvador, né? Tinha gente que sequer tinha saído do bairro, que ali todo o universo dele girava em torno do bairro, toda a bolha dele girava em torno do bairro. De modo que quem é a pessoa que é o centro das atenções naquele bairro? O traficante. Então o cara queria ser o centro das atenções que é o traficante. E aí quando a gente traz pessoas que são digitais influencers, que são servidores públicos como Flora, como Isabela Soares, que aí já é indicação pra vir aqui, moralizar isso. Opa, a gente vai trocar contato pra caralho aí, mano. Flora, como Isabela Soares, como Daniel, como Tchaca Tchaca, você tem esses caras influentes, é uma diferença que esses caras fazem que eles não imaginam, que essas pessoas fazem que elas não imaginam que é a mulher que tá ali, que abre o Instagram e recebe um vídeo de Flora e ela fala, pô, um dia eu posso ser igual a ela. Que é um cara que vê o vídeo de um Burana que fala, pô, eu posso ser igual a ele. Então, a gente às vezes despreza a qualidade informacional da internet. Porque a gente vê só ver a internet como merda, né? Tá com o celular na mão, tá fazendo merda. Mas não. muitas vezes a pessoa tá fazendo uma diferença na vida de uma pessoa que ela nem sabe. A gente sempre recebe depoimentos, pô, irmão, eu sempre achei que não era isso pra mim, mas vendo seus vidas eu me espelho em você. Então, a maior remuneração que uma pessoa pode ter na vida é essa, de saber que pessoas se espelharam em você e não no traficante. Exato. E não no traficante. Então, é esse trabalho de formiguinha, né? Que faz com que a gente com que a gente mude. Claro que é um processo bem palatino. Porque hoje a gente tá aqui dizendo pro cara pra ele estudar, pra ele ter uma vida digna, ao passo que do outro lado o cara tá de BMW, corrente de ouro e red label. O que é melhor? E uma galera de mulher. A gente bota pro mesmo discurso, né? Do que é melhor? Assistir Netflix ou assistir uma aula de direito penal? Assistir Netflix. O que é melhor? Ter uma corrente de ouro, uma BMW e tomar black label ou você ter uma vida estável mas não uma vida de esbanjamento? Aí você tem que colocar no cara que essa vida aqui é uma vida errada. Pra nós tentar é bonito pra essa galera. É, é. Que é uma vida errada, é uma vida puta. Você vai ter ponto em empresa e pegar busão lotado todo dia ou tá ali de correntão de ouro e nós tentando todo financeiro. Sentado na cadeira com segurança. Paredão e os caras. Paredão. Entendeu? Nada contra paredão. Não, nada contra. Nada contra paredão. Já fui muito. E eu acho que tem que ter pra caralho. É, eu já fui muito. Entendeu? Então não é não trabalho fácil. é uma pessoa ali que você vai falar que a cara vai olhar assim e vai falar pô velho, abriu minha mente porque aqui é uma vida que é legal? É, mas não é uma vida certa. Eu tô realizando pessoas. Eu tô contribuindo pra morte de pessoas. E eu tô tendo uma vida que não é uma vida que eu posso esbanjar fora daqui. Já aqui é uma vida estável que eu vou ter qualidade de vida e tranquilidade. É isso que a gente preza. Porque eu já vi vários vídeos assim um cara botar no Google assim, um tenente da polícia militar da Bahia ganha 20 mil reais. Na verdade, é mentira. Isso o cara pode até ganhar junto no 13º, férias, enfim, botar um bocado de extra, botar um bocado de porra aí. Mas a regra não é essa. E o cara vai ter uma vida estável, melhor do que 99% da população brasileira. Muito melhor. Mas ele não vai viver esbanjando. Ele não vai ter correntão, batidão de ouro, BMW, X6. É casa da hora, carro da hora, uma vida da hora. Uma vida tranquila. 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 Você vai chegar no restaurante e você não vai se preocupar com o preço do prato. Exato. Entendeu? Então a gente busca fomentar isso na cabeça das pessoas. Mas o pessoal tem pra ter isso aí a galera precisa estudar. Estudar. Preciso estudar. que é algo bom. Não, é o merda. Mano, é isso. Esses caras, eles podem até ganhar uma grana. Mas ele não vai nesse restaurante. Não vai. Ele não vai viajar legal. Ele não vai. Ele vai viver ali. Matos veio aqui, ele falou que ele entrou numa casa que era a casa do traficante, eu acho. Mano, era tudo um lixo, velho. Comida pelo chão. Rato, quase. É, esgoto mesmo assim da casa do cara, tá ligado? Mano, que vida é essa que os caras acham que é legal, velho. O cara tem que viver escondido. Igual isso, a gente tá falando também de um patamar de traficante. Que existe outro patamar de traficante que não se envolve troca de tiro, que nem usa nada. Que nem usa nada. O cara, tipo, no Rio, tem mansão dentro da favela. Agora sim, tem tudo lá. Não pode sair de lá. Tem que ficar lá. Entendeu? É um cara que não pode... É sonho de todo mundo viajar ao mundo. Todo mundo fala, eu quero viajar ao mundo. É o sonho de todo mundo, mas o cara não pode, porque ele é pego pela Polícia Federal no aeroporto. Então a gente tenta fazer essa virada de chave na cabeça. Se ele chegar no aeroporto. Exato. E quando dá a documentação e a Federal já chega logo. E aí, Chilzão? Vai pra onde? E quando a gente consegue virar isso na cabeça de uma pessoa, a gente é uma vitória. É. É uma vitória. Porra, acho massa quando eu vejo... A Chaca postou essa semana foi de Alta França ou foi Cabo a Santos? Ah, porra. É porque os caras é muito unidos. Muito unidos, né? Um que um posta, outro reposta, tá ligado? Alguém postou as crianças fazendo aniversário já com roupinha de policial, tá ligado? Mas aquela criança vai ser diferente. É. Tá ligado? Ela vai ter um pensamento diferente lá na frente. Vai ser diferente. É... Se ligou? E é nessa pegada aí que a gente vai, velho. A polícia tem a atividade dela que é uma atividade contra majoritária. você não chama a polícia pra contar uma novidade. Você chama a polícia só pra resolver problema. É. Então é uma atividade contra majoritária. Você nunca vai gostar da polícia atuando em cima de você. Mas a sociedade tem que aprender que a polícia tá ali pra resolver problema. Mesmo que esse problema seja algo que a opinião pública não concorde. Entendeu? E é dessa forma que a sociedade tem que entender a polícia militar. Uma pessoa que cumpre lei e não opinião. A gente é ator institucional. A gente não é ator político. Então, a nossa atuação... Por isso que a polícia faz polícia comunitária pra aproximar mais a sociedade e falar assim olha, eu ajo dessa maneira. Dessa maneira que é repressiva. Mas, eu também sou ser humano igual a você. Eu também sou ser humano igual a forma como você pensa que o ladrão é. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo merece respeito. Depois que eu... Depois que... Eu tinha uma visão, né? Eu queria muito entrevistar... Entrevistar não. Bater um papo com a polícia. Aí a gente achava que não ia dar. Porque achava que policial não quer falar. Hoje a gente sabe que tem policial que quer falar pra caramba. Depois que a gente começou a conversar com essa galera, eu pensei... Mano, os caras têm vontade de falar, mas os caras não têm um lugar de falar. Os caras estão sempre na televisão justificando alguma ação que eles tiveram que tomar. Ou que eles tiveram que executar. Geralmente morre alguém que até então é cidadão de bem. Sempre tem que ter colocado em xeque. Isso. Mas três dias depois aparece cidadão de bem com arma, fotos na antiga, arma, droga e tal. e eu até conversei com o Major. Aquele Major que a gente falou fora do ar. Falei com ele, cara, eu vejo hoje uma necessidade dessa galera falar sem estar sempre com pressão. Vai ter uma câmera, vai ter um microfone pra bater um papo pra ele falar sem pressão. Porque a televisão quando vem Rede Globo, Bandeirante, Record, SBT, mano, pode ter certeza que as perguntas que vai vir de lá pra cá já é maldosa. Você vai fazer um convite e o cara já quer saber o que você vai me perguntar lá. Tá ligado? Você perguntou. Exatamente. Eu falei, mano, é bate-papo, a gente já falou de tudo aqui, mano. Já vem com essa preocupação, porra. O que eu vou responder lá? Entendeu? Tá ligado? Porque além de uma pressão social, a gente tem que seguir, como a gente estava falando antes, normas institucionais. Isso, claro. A gente é servidor público, claro, aqui eu estou falando enquanto Francisco e não enquanto policial militar Francisco. mas mesmo fora da mesmo fora da da instituição, o tema aqui é a instituição. Aham, claro. Você me chamou por causa disso. Então eu tenho que prezar para a forma como eu vou falar, deixar bem claro que eu estou falando na minha opinião pessoal e não a opinião institucional. então a gente tem a gente tem o público para lidar e a gente também tem que se ater a normas. A normas institucional. Somos servidores públicos. Claro. Entendeu? E a gente sempre deixa a cara para o convidado que vem, independente da profissão. Sim. Mano, se tem uma coisa que você não pode falar. Ou não quer. Ou não quer. É só falar aqui ao vivo. Ao vivo mesmo, né? Isso aí eu não posso falar. Porra, acabou. Exato. Uma pergunta direta aqui. Pô, eu não quero falar sobre isso. É, exatamente. Acabou, a gente vai entender. Não pode, não pode, cara. Aí é barril. Você ligou? Uma pergunta aqui rápido que me faça. Me fica a cabeça é... Você falou a polícia contra os traficantes e ainda tem um traficante contra o traficante. Mas assim, tipo... Porque eu nunca ouvi falar aqui em Salvador. Não sei se existe. Tem milícia aqui em Salvador? Milícia? Eu não ouvi falar. Mas tipo assim... É uma coisa que foi direto falar isso no Rio. É. Mas aqui em Salvador eu não ouvi falar. Se tem, eu não sei. Tá ligado? Mas eu, articulamente, falo, não conheço. Nunca ouviu. Nunca ouviu falar. Eu também não. Eu não sou policial, caralho. Mas nunca ouvi. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de ninguém. De moradores. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de ninguém. Não sei. Deve existir. Que é um fenômeno social. É, mas tipo... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Talvez até o próprio traficante já faça esse papel. Entendeu? Que a proposta da milícia da milícia privada é o quê? Te oferecer um serviço obrigatório. Sim. Ah, o tráfico já faz isso. É. Entendeu? Mas ainda assim existe a milícia no Rio que não é o tráfico. É por isso que eu tenho essa curiosidade. Nunca ouvi falar. Eu não conheço. É porque o Rio chegou num patamar, mano, de criminalidade inimaginável, velho. É. É lá. É um absurdo. Eu dei um livro que se chamava Crime.gov. Quer dizer que a criminalidade no Rio não é mais uma criminalidade organizada, como a gente vê aqui em Salvador. com divisão de tarefas, traficante, facção, que a gente consegue saber quem é quem. Lá ele chama de, inclusive, o delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes, que escreveu criminalidade institucionalizada. De modo que, qual a diferença de organizada para institucionalizada? Você sabe que o traficante ele faz algo contrário à lei. Não é isso? Uhum. Na criminalidade institucionalizada, o crime é praticado de acordo com a lei. Então, o cara, se faz um coluio com a própria legislação, de modo que a lei é feita para ele tomar aquela atitude. De modo que, desde o processo de iniciativa legislativa, ele já tem um crime lá rolando. Perpassa por todos, todas as esferas da sociedade. De modo que, ele, inclusive, foi um dos delegados da Operação Lava Jato, que você vê crime em imposto de gasolina, você vê crime em licitação, você vê crime em declaração tributária, você vê crime em tudo. Tudo. Então, o Rio de Janeiro decidiu o crime organizado para o crime institucionalizado. Onde o principal crime, por isso que eu pareço, não é o tráfico de drogas, mas sim a lavagem capital. O cara já passou da fase de traficar. Ele agora tem tanto dinheiro que ele precisa dar uma nova roupagem para aquele numerário para ele retornar à sociedade. Eu lembro de um delegado da Polícia Federal que ele está retornando na área ambiental. Falou exatamente sobre isso aí, né? Os caras precisam fazer essa lavagem para coisa e tal. Inclusive com o ambiental. O cara compra... Principalmente lá. Exatamente. Ele falou, rapaz, 99% da madeira utilizada no país extraído da Amazônia é ilegal. 99%. É um procedimento muito caro para não sei o que coisa. Estou explicando as paradas. Aí ele falou de uma ação que ele fez que foram batendo em um pet shop onde fazia o tráfico de animais silvestres mas de forma legalizada. Bateram, investigaram, 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 conseguiu chegar aos atores e prender. Só que assim, a parte institucionalizada da coisa é... Deputados, senadores, não sei o que lá ligados aos donos dessa parada. Dois anos depois tinham vontade de funcionar. E aí você pega grandes pessoas que... E ele sofreu ações de ser transferido e a porra por causa disso aí. Delegado à Polícia Federal. Exato. E aí você vê pessoas... Eu vi isso aí, você comentou comigo isso ontem fora do ar. Pessoas que têm opinião pública que é, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, um cantor, inclusive foi até declaração de Anitta. Um cantor vai fazer um show em uma prefeitura. O show daquele cantor é 100 mil reais. Mas na prefeitura ele fecha uma licitação de um milhão. Já é a licitação lavando o dinheiro de outro crime. Dizendo que... Aí o cantor que cobra 100 fica com 300 e lá fica com 700 lavado de... Inclusive caiu o show de Léo Santana no interior aqui da Bahia. Por causa disso. Porque foi muito acima dos valores que ele cobra nos shows dele. Exato. Esse valor é por quê? Esse cara derrubou o show. É porque a prefeitura acha que ele é um bom cantor e aí não, ele cobra 100 mas vou pagar 300. Tá ligado? Não é. Não é. Entendeu? Não faz nenhum sentido. Caiu. Não tem um filme da... Tem a galera que fica atrás dessas paradas, né? Tem a... Foi o Tribunal de Contas que... Sim, o Tribunal de Contas, claro. Foi o Tribunal de Contas que entrou em cima analisou e falou porra, show do cara é X. Por que é que tá sendo... Numa cidade onde o show dele de outra banda de fora representavam 14% da arrecadação mensal do município. Isso até então você... É algo bem discricionário porque... Beleza. significa 14% da... Significa 14% da... Da renda. Mas até aí não tem crime, né? Mas quando você para pra dizer que o cara ali tá recebendo muito acima do que ele cobra algo de errado tem nisso. Tem um filme da Polícia Federal que é... A lei é para todos. Porra, esse filme é maravilhoso. Ele inicia o filme dizendo o seguinte tem um elefante em cima da árvore. Ele não subiu. Alguém colocou. Alguém colocou ele lá. Entendeu? Alguém colocou ele ali em cima. Então os caras falam assim mano, não quer descobrir quem é? Vai atrás do dinheiro. É. Vai atrás do dinheiro. Foca no dinheiro. De onde veio o dinheiro alguém tá recebendo uma ponta. É. Tinha até na criminologia antigamente você queria saber onde é que tava o criminoso dizia siga a mulher que era follow follow the woman. e aí depois... Pô, você tá metendo uns inglês sacanagem? Caralho. Eu tô me pensei porra. Eu brinhei o polígico a brinhei o polígico. O cara meteu inglêsão aqui. Stand up pedal. Nosso podcast aí vem galera de Portugal França Espanha Estados Unidos o cara mete inglês aí. Nosso podcast é poliglota. Aí depois a criminalidade ela aumentou o seu nível de complexidade de modo que você tinha que seguir o dinheiro. Certo? E aí hoje até nesse livro Crime.glob o cara fala que esse ponto de seguir o dinheiro já evoluiu pra um ponto em que agora você tem que seguir a caneta. Quem assinou? Quem assinou? Pronto. Você quer saber onde é que tá o crime de colarinho branco? Follow the pen. Siga a caneta. Siga quem assinou. Então ele fala sempre isso aí. O dinheiro ele já ultrapassou. Porque o dinheiro agora é o dinheiro público. Mas quem assinou? Quem é o responsável por essa caneta? Mas o responsável por essa assinatura não teve um comando acima? Pronto. Aí esse comando assinou também. Aí pronto. Quem de quem é a caneta que assinou? Por que você assinou? Por causa dele que assinou também outra coisa. A porra vem dessa é cascata. É cascata. essa situação aí de seguir sempre quem assinou? Quem é a autoridade responsável? A Polícia Federal tem seguido suas investigações. Conforme o livro Polícia Federal mais o livro diz isso. É isso. O Skull botou aqui. Tiaca é barril triplicado. Barril triplicado não. Quadriplicado. Tiaca é barril. Sou fã. Virei fã. É isso. Ó. Marcos Paulo botou aqui. Os reptilianos estão chegando. Tem dois aí. A turma dois da Polícia Militar padrão. Vai chegar. É isso. Não vão chegar não. Já chegaram. Já passou no concurso. É. Passou, chegou. Fica acreditando em discurso aí. Que você vai se quebrar. Acredita aqui que eu falo. Vai te deixar mais. Pois é. Ah, eu mesmo scuba eu tô aqui. Os pitbulls do governador estão chegando. Bom. Sobre isso eu tenho um negócio pra perguntar. Ele não chegou ainda. Aham. Essa galera não chegou ainda. Aham. Mas a galera já tá vibrando pra caralho. Vibrando, é. O que é que você acha dessa galera que já entra vibrando demais e tal? Mano, pitbull aqui é pra trabalhar na Valéria. Na minha cabeça. O que é que você acha dessa galera que já tá vindo assim achando que vai ser mil maravilhas, mano? Ah, sim. Eu acho necessário o cara vir vibrando. Porque o cara que vem aqui achando que ele vai ser um mero servidor público ele tá completamente enganado. Claro que eu não vou criticar o cara que quer ser servidor público. Cada um tem suas pretensões. Eu quero ser servidor público. Eu quero ser policial vibrador. Todos eles têm uma motivação. Mas todos eles vão descer um funil. Que é o funil do servidor policial militar. Que é um servidor diferente. E aí, eu entendo que ele precisa ele necessita chegar vibrando. Chegar vibrando. Porque, pense comigo. Se eu já chego com o meu ímpeto diminuído arrefecido quando eu começo a tomar no lombo o que acontece? Eu aí começo a cagar. Fraquejar. Eu aí já tô fraco. Tomo na cabeça e agora que lenhou. Então eu tenho que chegar vibrando pra quando começar a tomar pancada eu aí agora sou mediano. Certo? Então eu entendo sim que o cara tem que chegar vibrando. O cara tem que chegar você polícia mesmo. Tem até um áudio que fala assim você polícia caralho. O cara tem que chegar desse jeito mesmo. Raspar a cabeça. Vibrar concurso. Deixar a barba crescer. Já barba crescer não vai. Vibrar concurso mesmo. Comemorar a aprovação dele. Entender que ele agora é uma autoridade policial. E aí quando chegar ele vai ser colocado na forma. do policial militar. Que é o cara que já chega ah não eu só vou ser servidor público eu não quero fazer nada. Ele quando tomar porrada ele aí vai confirmar que ele não vai fazer nada. Entendeu? Então eu acho que o cara tem que chegar vibrando. O cara tem que chegar ali vou ser polícia mesmo. E aí chega lá ele vai entender que a polícia respeita a limite que se não respeitar responde processo. O PAD tá aí sozinho. E o PAD é até menos mal do que morrer. Pode morrer. Exato. Entendeu? Então o cara ele ele entra vibrando na polícia ele conhece os limites. Eu entendo que é assim dessa forma. Então eu entrei vibrando vibrando na polícia quando eu passei foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Quando eu passei pra polícia militar da Bahia. Lá em 2017 passei pra soldado. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Falei fodeu irmão. Agora eu sou polícia e acabou. Chegar no curso formação o cara claro sofre aquele aquele aquela aquele choque de realidade. Não é tudo aquilo que eu pensei. Mas ainda é. Mas ainda sou polícia caralho. Mas ainda sou polícia caralho. E aí passei pra oficial. Ainda assim foi foi uma alegria da zorra. Mas não quanto tão quanto a primeira. Não quanto a primeira aprovação que lá você de fato aí você é irmão eu ganhava porra nenhuma não dava de buzu é estagiava pra ganhar 400 contas ao mês agora vou trabalhar pra ganhar 3,4 mil 3,5 4 mil reais tô rico vencei logo isso aí tô rico fodeu agora vou andar de e ainda é ruim o salário. e ainda é baixo e ainda é baixo pelo risco pelo risco pelas histórias que a gente escuta aqui mano o policial tinha que ganhar uns 15 contos tinha que ganhar uns 15 contos no mínimo mais mil por cada R se o cara tivesse o risco somente no trabalho o que já é foda tô atuando ali tô no risco mas o cara tirou a farda tá no risco tá no risco ainda tá no risco ainda então é 100% trabalhado 100% policial o cara sai como é que vai lá tá na reserva tá no risco tá no risco ainda aposentou tá no risco tá no risco ainda você você vai almoçar no restaurante o cara lhe conhece o cara tá desconfiando em você meu irmão o cara tá ali porra francisco tá ali armado se acontecer alguma coisa aqui ele já tá ali entendeu mesmo que você já paisano de folga sim entendeu então é um salário baixo mas é um salário muito além do que eu era uma adolescente é isso eu entendo mas pelo menos eu falo pelo risco é pelo risco é é é muito baixo é por isso que tem uma galera que quer ser administrativa tá ligado quer ser administrativa né é normal cada um tem lugar pra todo mundo exato tem lugar pra todo mundo e precisa deles também e precisa ó ó o pessoal tá discutindo entre eles aqui não é discussão mas só assim ó é Tiago Tiago Queiroz botou assim ó é nem sei o que é isso de reptilianos nunca nem vi aí o Skull botou assim quem não viu verá em breve sempre tem essa guerra de turma aí ó Linda Baia botou Somos Rondés Pissu Vibra mesmo Vibra pô não sei se é mesmo ou se é máximo eu vou de máximo é máximo dos máximos tchaca tchaca é isso mesmo Xavier botou curto muito as experiências dos guerreiros da PMBA é engraçado que eu troquei ideia com Glauber já a gente trocou Instagram e tal ele falou assim mano uma das melhores polícias que gosta de conversar é da PM daqui da Bahia ele falou ué gosto muito lá de vocês aí tchaca falou que não a melhor da Bahia ou a melhor do Brasil a melhor polícia militar militar do Brasil ela aqui da Bahia você tem essa visão também? com certeza absoluta mas por que? melhor de que? não sei qual foi melhor que ele quis falar se for de remuneração já não é não mas aí não é o a melhor em atuação a melhor em atuação eu acho a maior festa do Brasil duas milhões de pessoas e a polícia entra e controla então eu entendo que de fato é a melhor polícia do Brasil que por exemplo eu lembro na época eu lembro de Lázaro aquele filho da puta que saiu matando o pessoal nas casas e se tocou nas matas mano o que eu mais via de comentário por ela eu falei mano bota a caatinga aí que os caras acham dá dois dias pra caatinga aí que os caras pegam ele inclusive eu tenho custo de caatinga você tem custo? tenho custo de caatinga porra mas o custo de caatinga foi de boa como foi essa experiência eu queria conversar com o policial da caatinga eu não sou policial da caatinga eu sei mas aí tem alguém do curso que fez o curso aqui aqui não fiz o curso lá na caatinga você no caso aqui no nosso programa no caso sim fiz o curso de caatinga lá na CIP Caatinga que é o que fica em Barra do Tarrachil distrito de Chorrochó onde o sol nasce três vezes ao dia onde o sol nasce assim o sol nasce assim o sol nasce assim então a música mesmo já fala né uma semana de puro tormento foi quanto tempo de curso? o curso de caatinga são dez dias dez dias dez dias de curso ali com tudo que a caatinga tem a oferecer e os próprios instrutores falam né que o terreno é o o terreno é o que craqueja o próprio terreno não adianta meu irmão não adianta se eu te deixasse parado ali embaixo do sol na caatinga você vai se sentir mal até uma boina dos caras diferente um chapeuzinho ali eu admiro bastante porque falando externo curso o curso é muito difícil o curso é muito técnico mas o que você mais aprende lá é como o sertanejo é um cara bom como o sertanejo é um cara guerreiro eu já dizia inclusive o livro o sertanejo é um instituto tão forte então você aprende lá eu aprendi que que eles sempre trabalham com perseverança e humildade perseverança porque você vai precisar é você vai precisar passar pelas adversidades da natureza o sol lá é muito forte é terra rachada terra rachada não tem muito que comer não tem muita fertilidade no terreno e você precisa de perseverança pra caminhar com sua mochila e você também precisa de humildade porque o que mais contribui com o policial é a sociedade o que mais contribui com o policial é o sertanejo e você não você não trapaça porteiras no sertão pulando porque se você pular a porteira é porque você não é bem vindo você ultrapassa a porteira com ela se abrindo pra você ela só se abre com humildade então se você tem humildade e conversar ali com o sertanejo o sertanejo com certeza vai ser um grande aliado no combate à criminalidade então eu fiz o curso no final de 2021 mas você fez por que você fez? dezembro de 2021 pediram voluntários lá eu eu falei rapaz nunca me testei assim né vamos lá vamos lá chegam uns caras lá não curso da caatinga alguns voluntários curso da caatinga tá aberto quem é voluntário eu pronto eu sou você tinha meio que noção do que era o meu pai tem um curso de caatinga não tinha noção nenhuma que ele não fala não tinha noção nenhuma eu peguei guerreiro de caatinga não tinha noção nenhuma mandei uma mensagem pra ele me inscrevi no no 10 dias parecendo 6 meses no CAC ele fez botou um bocado de risada assim aquela cara de risada no WhatsApp botou assim ó boa sorte ninguém mandou você ir não precisava falar mais nada é você foi porque você quis mas não se arrepende pelo visto não se arrepende foi uma experiência da hora a melhor experiência que eu tive na minha vida 10 dias de curso a melhor experiência que eu tive na minha vida acho que eu perdi uns 10 quilos lá já sou magro minha cara ficou chupada mas vencer ali vencer naquela terra onde já dizia a oração do guerreiro de caatinga só os perseverantes e os fortes de espírito que conseguem lutar então você vencer naquela terra ali não é qualquer um não você via a colega quase morrendo o colega desmaiando o colega indo embora você começar com um turno grande o turno ficar diminuto e você mesmo assim perseverar é difícil e o cara que entra ele já sai modificado e os caras sempre falam rapaz a galera da caatinga é foda e eu passei mal lá comendo no último dia depois da formatura eles oferecem um café da manhã eu passei mal no café da manhã que aí peguei suco de laranja ah sim sim o cara quer comer no café da manhã o que não comeu nos últimos 10 dias cara aí eu botei o café lá suco de laranja pra dentro quando eu vi já tava vomitando pelo suco de laranja de laranja é uma experiência surreal mas algum dos cursos rola você falou de comida tipo o filme BOP a galera jogar no chão assim a panelona já rolou ou você já ouviu alguma história de alguma parada dessa eu nunca fiz o curso do BOP não tô falando quando aparecer lá a CEPAC é mesmo se eu estivesse no chão voluntário aí pra fazer o curso do BOP levanta a mão aí você levanta a mão onde não porque você tá fazendo outra parada é mas o na CEPAC existe a restrição de comida e água a de água é muito pior que a de comida antes que a comida estivesse no chão mas a restrição de água ela é muito maior você é a necessidade de beber uma água porque eu quase brigo CEPAC sim que hoje é CEPAC sim é eu você sente muito mais necessidade de água eu lembro que no último dia que é a sobrevivência eu quase brigo com um colega por causa de uma tampinha de água a ciência fala que você pode ficar 30 dias sem comer mas você não resiste 4 dias sem água nossa meu irmão é velho é fudido é embaçado é uma tampinha de água que você sobrevive uma tampinha de água brigando com um colega pra sair na mão por causa de uma tampinha de água imagina aqui tem água pra caralho aí quando a gente vê o cara eu cheguei logo aqui bebi logo metade da água o cara pô você é guerreiro de catinha resolver essa briga como? oi? resolver essa briga como? cada um bebeu metade que dá só pra melar aí diziam que tem o cacto lá que tem a coroa de frade que ali é ali de fato tem água não é porra nenhuma ali você corta a coroa de frade inteira pra você umidificar o lábio é só pra eu acho que eu comi uns 100 daquele pra umidifica mas enfim aí o cara veio aqui o cara pô guerreiro de catinha já bebeu metade da água dele é isso que o curso fala enquanto você tiver disponibilidade de água beba que um dia a água pode secar é isso Júnior Silva botou aqui PMBA amoralizada em âmbito em âmbito nacional os melhores sempre todo mundo que vem aqui fala que é quem sou eu pra discordar ó Vinícius Calmon Chico sempre foi um exemplo pra galera profissional de segurança pública que orgulha os amigos civis quem falou? Vinícius Calmon padrão aí é moralizado é? moralizado não é polícia não mas é moralizado mas é moralizado eu sou moralizado deve ser moralizado a gente que tá deve ser pedido pra polícia mas não o Juan Serqueira botou qual a escala de aspirante e atendente? depende e tenente? depende aí a polícia é muito ampla como eu falei tem lugar pra todo mundo tem gente que vai trabalhar todo dia tem gente que vai trabalhar 12, 24, 72 tem gente que vai trabalhar 24, 96 depende qual o máximo que você pode ficar de plantão? depende é isso tem gente que trabalha numa CIP dessas 7 dias e folga 28 então são várias escalas é muito flexível o cara tem uma férias todos os meses vai trabalhar também é então rapaz tem como ir ao banheiro aqui tem sim tem sim ali ó você vai direto ali quebra a direita é o tempo que a gente vai falando com os moralizados aqui do nosso do nosso não vai falar mal de mim não você é louco jamais depois você assiste depois você assiste se a gente falou mal de você então não vou falar não então o tempo que o rapaz foi lá no banheiro é o tempo que vocês tem aqui rapidão de onde pô? nosso canal de corte manda aí manda aí de novo você não foi ainda? pô vai botar aqui de novo no chat o link pra você ir lá e se inscrever no nosso canal de corte faltam 340 pessoas pra bater os mil inscritos a gente precisa chegar mil inscritos lá vocês ajudaram a gente a chegar aqui tem 57 aí mora lá é vai lá rapidão vamos ver se eu vou aumentar 50 lá a partir de agora é a não ser que vocês já sejam inscritos no canal de corte aí você manda o link pra outra pessoa se inscrever exatamente faz essa bondade você não precisa nem sair do vídeo você vai continuar aqui e também vai lá no canal de corte se inscreve e outra agenda nossa nossa agenda tá maravilhosa então eu preciso que você siga nós no 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 instagram arroba só vem pdc que pô vai meter aí também mete aí pô arroba só vem posso meter tudo aqui? bota aí pode botar tudo aí porra arroba só vem pdc você lá vai ter acesso a nossa agenda porque por exemplo hoje o francisco estava aqui a maioria aí não sabia certo? porque não acompanha nós no no instagram então a gente posta agenda lá às vezes mensal às vezes semanal geralmente a gente solta da semana ou então os próximos quatro convidados a gente precisa que você dê essa moral pra nós siga a gente você vai saber sempre nossa agenda e outra tá assistindo tá vendo no celular bate aquele print maravilhoso se tiver vendo na tela da televisão bate uma foto marca o o cadete francisco júnior no instagram marca nós também que a gente reposta tudo e compartilha essa live vai compartilhando aí pra galera se você não deixou o like não sei porquê você não deixou ainda deixa o like que é super importante mais algum recado assim que precise dar com urgência rapaz você tava falando eu pensei na parada aqui mas já esqueci já esqueceu? eu vou falar um negócio a vocês a gente quer fazer um policial por semana era sobre isso parece que maio vai ter mais de um policial por semana e outra coisa você que curte o assunto policial já tem uma playlist só de policial exatamente uma playlist no youtube já tem desde que você assistir lá o uma aprovação você vai maratonar o playlist de policial é isso mesmo dá pra você fazer os dois dá pra fazer os dois e é isso mano tinha uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi mas era uma pergunta boa velho é não não foi de aeronau aqui é Andrade 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 boa noite pessoal parabéns pelo podcast obrigado gratidão solta é Francisco como funciona o setor de TI da PMBA é o militar que que cumpre a missão ou é terceirizado como civil é o militar é o militar técnico de informática não precisa não necessariamente um militar normal que tá cumprindo uma escala lá não precisa ser técnico de informática basta ele saber fazer o serviço qualquer coisa não mano aperta esses botões aqui tudo certo entender porque quando falaram de TI parece que tem uma área específica disso mas aí nós temos tem um departamento que aí alguém do departamento pode falar melhor do que eu sobre isso institucionalmente falando mas é um militar que cumpre a escala lá não tem servidor reda civil aqui não a polícia militar você tem policiais militares a não ser que seja um serviço que seja terceirizado que aí uma empresa prestadora de serviço vai cumprir entendi é CVN botou podcast show muito obrigado olha aí você você é uma das pessoas que deixa esse podcast cada dia mais incrível pergunta se é possível estudar para o CFO durante o CFSD dá dá assim para estudar dá para estudar os dois mano dá inclusive claro que dá dá para estudar sim sem problema nenhum boa parte das matérias que você vai ter no CFSD são matérias que você certamente vai ver no concurso do CFO diferencia muito o curso ou estudar para o concurso de soldado de oficial não por exemplo se eu estudar só para o CFO eu consigo tirar muita coisa dali para o tudo CFSD porque o CFO é o CFSD com inglês com uma parte de história geral ou seja CFD cai só história do Brasil CFO cai também história geral CFO cai inglês que o CFSD não cai inglês e CFO cai processo penal e processo penal militar que são duas matérias no âmbito do direito fora isso é igual não muda nada então o que acontece você estudando para o CFO você automaticamente estuda para o CFSD mas em questão de nível de dificuldade das provas ainda que sejam as mesmas matérias cada um tem sua forma de abordagem de forma que eu falo assim ah porque é oficial vai cobrar mais difícil não cada um tem sua forma de abordagem por exemplo direito penal esse ano esse ano tivemos os dois concursos direito penal para soldado foi mais difícil do que direito penal para oficial então não tem como por exemplo eu consigo dizer para você que matemática para oficial é muito mais difícil do que matemática para soldado isso aí é uma regra português para oficial é muito mais difícil do que português para soldado mas direito são formas diferentes de abordar enquanto que o CFSD é pouco texto é uma pergunta mais elaborada no CFO é muito texto que eu vou te vou te pegar no cansaço são formas diferentes de abordagem não que uma é mais difícil outra é mais fácil são maneiras distintas de cobrança então mesmo que você estude para o CFO você chega grandão no CFSD ah então sua indicação hoje se a pessoa tivesse que escolher estudar CFSD você fala não não precisa estudar os dois foca 100% no CFO que você vai ter um êxito bacana que você vai chegar grande no CFSD entendi entendi eu por exemplo fui assim você fez assim é porque você falou que estudou primeiro para o CFO 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 e passei para soldado de primeira já chegou preparado lá é isso chefe putin Z mandou aqui ó se arrumar se arrumar caralho vamos parar de beber vamos se a remuneração fosse a mesma ele faria o CFO ou continuaria como praça pergunta difícil pergunta difícil não sei responder não sei responder porque isso envolve outras outras questões né outros interesses outros interesses porque o CFO querendo ou não você está ali numa função de comando isso você é um oficial da polícia militar da Bahia em contrapartida o soldado ele tira o serviço dele em regra tira o serviço dele e vai embora o oficial ele tem outras responsabilidades então depende se eu quisesse talvez se eu quisesse só estar na polícia eu faria se eu tivesse outros interesses por fora talvez não mas eu sinceramente não sei responder a esse questionamento porque é um questionamento difícil é melhor que falar assim você tem um concurso de juiz e o de técnico se recebesse a mesma coisa seria juiz ou técnico o juiz ele tem várias responsabilidades mas é juiz e o técnico ele tira o serviço dele e vai embora considerando a sua situação atual qual que você escolheria pode ter que escolher um para não passar pelos três anos de curso eu acho que eu fiz é que são três anos de curso são três anos mas está acabando já faltou só um ano daqui a pouco você está de boa daqui a quatro anos você volta aqui no Sabem Podcast você vai estar cheio de história cheio de história rapaz foi suave é foi suave aqueles três anos já passaram sete já passaram sete hoje tem uns cinco anos de polícia e outro dia desse estava entrando é isso mano no Cefap lá rapaz aí vou ser policial e hoje tem uns cinco anos você teve muita dificuldade no TAF? não não isso aí eu sempre gostei de esporte e quando eu estudava eu tinha escola terceiro ano tinha escola de manhã de tarde e cursinho à noite e o único momento que eu tinha para treinar para o TAF era meio dia aí eu ia lá quando eu saia da escola de manhã eu como eu estudava na Pitub morava no Nordeste eu ia correndo até em casa que dava exatamente dois quilômetros e quatrocentos metros que é o TAF aí eu pegava saia da escola ia correndo até em casa para treinar para o TAF meio dia aí chegava em casa almoçava tomava banho e voltava para a escola aí já voltava de ônibus mas o tempo que eu tinha para treinar para o TAF era de meio dia sempre gostei de esporte como eu falei sempre joguei bola sempre corri sempre nadei hoje eu sou mergulhador aí eu faço mergulho autônomo também competia na área compito na área de natação também então esporte nunca foi problema não entendi a galera fala muito da barra da barra do TAF qual é a dificuldade que sair dessa porra dessa barra nenhuma por que tem uma galera que reprove eu sempre ouço falar dessa famosa barra os caras que não conseguem fazer porque tem que fazer não consegue fazer porque não treina na verdade é essa o cara tem que treinar o cara vai achar que vai cair do celular o cara vai fazer três barras no dia pra noite não vai três barras mano são três barras e a mulher tem que manter aqui durante acho que não me lembro mas acho que são dez segundos mas são três barras como? três barras um dois três sem estilingue sem balançar corpo sem pendular mas não enxergue isso como passou o queixo desce o que eu mais vejo é a galera se fuder na porra da barra eu tô perguntando qual é o mistério dessa barra não tem mistério não é só isso aí mesmo que a gente faz sempre é só ver bicho com a porra da barra dois três é porque o cara que é eu corro dois quilômetros e meio mas a barra é foda é eu corro dois quilômetros e meio a trinta por hora mas eu acho que hoje o maior problema o maior de reprovação não é a barra eu acho que ainda é os dois e quatrocentos dois e quatrocentos quanto tempo? em doze minutos aí dois quilômetros dois quilômetros e quatrocentos metros em doze minutos doze 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 que é um tempo que eu considero alto eu fiz o TAF em oito mas tem muita gente que não faz em doze por isso que eu pareço mano dois quilômetros é muito perto pra doze minutos eu também acho tá suza se pá tem alguém que vai andando eu sempre falo você vai chegar no curso você vai chegar no curso onde no CFO por exemplo segundo ano é três duzentos em doze daqui pra rótula dá quantos minutos? daqui pra rótula? a pé não tem quantos metros daqui? quantos quilômetros? talvez um e meio quem sabe dois e quatrocentos é ali do do integral da Pituba até o nordeste de Amaralina dois e quatrocentos como não ando pro lado de lá é isso deu referência aqui que eu não sou que você não sabe mas quem sabe é isso é ali da onde da orla do integral da Pituba do Costa Azul até a aula de Amaralina das duas e quatrocentos certinho pode fazer aí fazia todo dia meio dia todo dia por que eu não perdi? porque eu todo dia fazia meio dia todo dia eu tava lá saia da escola botava minha roupa de correr e ó correndo pra cá então é de leixo mesmo né galera né? ah pô de leixo tanto na barra quanto mano esse tempo aí é um absurdo dá pra fazer fácil dá pra fazer tranquilo isso aí eu acho que eu corro doze quilômetros num treino de jiu-jitsu no funcional padrão é ó ainda tá rolando nosso papo aqui viu e aí véi cola aí porra porra tá demorando vocês hein vou falar um negócio pra você tá rolando aqui ainda daqui a pouquinho a gente termina tem alguém falando mal de mim aí não ninguém fala mal de você não só vem podcast aqui foi mentira pode ler também esse o taf foi de boa que você falou mas assim a maior preocupação da galera que busca vocês para o curso é mais a parte teórica é mais a parte da prova mas vocês dão dica pro taf também a gente tem uma preparação que é uma preparação extra teoria que é um cara tem a gente sempre faz aulas lives com psicologia com a psicóloga com a nutricionista com profissional de educação física pra gente preparar o cara antes do vachame que o cara quer porque quer passar e agora começa a treinar pro taf aí não dá certo não dá certo o cara tem que treinar constantemente porque isso inclusive ajuda você a absorver mais o conteúdo então arranja ali uma corrida de 2.400 se você fizer no máximo dá 12 minutos 12 minutos é muita coisa pra você 15 minutos pra correr olha quando eu fazia olha como eu fazia eu ia correndo da escola pra casa ainda economizava dinheiro economizava o tempo pois é 12 minutinhos a equipe do rumo aprovação é dividida em quantas pessoas rapaz pra fechar o curso cada um tem uma parte mais no caso hoje nós temos eu o Alisson e um Burana como ali a frente do rumo aprovação como como a parte estratégica ali do rumo aprovação que é decide os rumos da do trajeto nós temos ali um cara também da Neto também que é um cara excepcional que ali tudo que é interno roda por causa dele e aí abaixo disso a gente tem uma equipe de professores são mais de 20 professores tem uma equipe de suporte são mais de 10 pessoas no suporte um só pro Instagram um só pro WhatsApp um só pro Telegram um só pro Telegram de alunos então o salão tem muitas dúvidas uma pessoa que só publica no TikTok shorts reels mano é uma puta equipe inclusive o cara do Instagram vacilou foi não repostou nossa apostagem não repostou a apostagem ela tá vacilando é Maria Liz fala com ela aí Maria Liz como é uma brother não vou xingar ela não se fosse um brother pau no cu aí tem uma pessoa do Instagram vou pegar leve uma pessoa do Instagram uma pessoa do 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 YouTube tem outra aí beleza uma pessoa do YouTube nós temos o Ender que tá no podcast temos o Ender também ele tá responsável pela estrutura da gente de estúdios a gente tem hoje duas salas de estúdio uma de podcast uma de gravação de aula então a porra tá crescendo aí já pensaram na possibilidade que eu sei que é melhor o online mas já pensaram possibilidade de um presencial de repente não a gente não pensa isso sabe por quê porque é a gente hoje capilariza o Brasil todo não sei que o online é muito melhor a gente capilariza o Brasil todo de modo que a gente quando lança um simulado presencial o aluno que tá em uma cidade que não é abarcada ele se sente injustiçado é entendeu imagina a gente lança um curso presencial aqui fora que o curso presencial ele tem e aqui a gente tem uma celebra muito grande curso presencial e curso online eu enxergo que hoje o curso presencial ele tem uma extrema um extremo déficit em relação ao presencial ele tá muito longe e eu vou dizer vários motivos porquês antigamente eu preferia o presencial porque o online era o presencial transmitido então claro que impede igualdade o perfil tá lá no presencial mas hoje o online não é só aula o presencial você pega o seu transporte pode ser ônibus carro metrô se desloca então você gasta ali meia hora uma hora uma hora e meia ou até mais pra se deslocar até o curso você chega lá o valor do presencial ele é maior então você dispende de mais dinheiro pra fazer esse investimento a disponibilização desse curso presencial ela é instantânea então você tá ali você faltou uma aula hoje se fudeu se fudeu porque você não vai assistir essa aula nunca mais então você faltou essa aula já foi então a disponibilização do presencial é instantâneo perdeu já foi se você voou aqui na aula que você tá já foi já esquece já fui pensar no boleto dois minutinhos enquanto que no online você volta qualquer dúvida volta ah mas no presencial consigo tirar dúvida com o professor no online hoje também você consegue fazer isso manda dúvida tem uma galera que prefere o presencial eu acho que só por um motivo consegue focar é consegue não se distrair tem gente que se distrai com qualquer coisa né é por isso que a gente tem a mentoria da gente a gente pensando justamente nisso a gente traz a mentoria da gente pra dizer ó você não vai precisar excluir sua rede social mas no momento que você estuda você tem que estudar e a gente cobra disso o tempo todo do cara o tempo todo tá tendo aula ao vivo pra gente fazer aulas ao vivo também pro professor ter aquele contato com o aluno eu conheço por exemplo do direito constitucional e legislação extravagante eu conheço quase todos os nossos alunos por nome então o professor precisa ter esse contato com o aluno pra não ficar algo frio uma relação fria precisa ser uma relação bastante próxima então a gente faz essas aulas ao vivo ah mas no presencial são várias óbvias ah mas no presencial eu me relaciono com pessoas que tem o mesmo objetivo que eu pra isso que a gente criou a nossa comunidade de alunos do Rumo à Aprovação onde você tá ali com hoje na PM da Bahia a gente tá com quase mil pessoas quase mil pessoas ali naquele grupo de modo que se você perguntar qualquer coisa alguma pessoa ali vai saber responder então você tem essa essa particularidade aí também essa óbvia que foi quebrada então o online ele teve essa noção em o Rumo à Aprovação principalmente de você quebrar óbvias que o presencial tinha e trouxe pro online qual era uma óbvia o presencial ele era específico pra aquele concurso o online não o online pro cara aqueles grandes cursos ele grava por exemplo verbo quais são os concursos que dão dinheiro polícia federal polícia rodoviária federal então o grande curso gravava verbo pra polícia federal pegava essa aula de verbo e jogava lá na polícia militar de forma que esses concursos de polícia militar que são regionalizados eram escanteados e o cara ficava com aquela aula gravada e regravada a gente é só focado em polícia militar a gente só foca em polícia militar de modo que as aulas do cara são direcionadas pra aquele concurso então foi essa nova óbvia se quebrada o cara no no presencial ele tinha ele tinha óbice de de tempo no presencial ele já tava lá ele tinha que assistir aula no online não ele tá em casa aí o eu lembro que uma vez eu tava estudando no online mesmo em casa aí meu avô entrou no quarto até você aí que não tá fazendo nada vem aqui me ajudar poa aquele pão é uma facada então é o antigo né eu estudava com papel e se fala puta tava me batendo no computador cara eu passei por isso trabalhando em uma empresa eu trabalhava numa empresa aqui em Salvador onde o e-commerce tava chegando na Bahia eu digo que eu sou pioneiro do e-commerce na Bahia porque foi o primeiro site de e-commerce de verdade na Bahia foi nessa empresa e aí a gente tava tipo fazendo toda a parte de estruturação do e-commerce pra lançar porra do site só que a diretoria antiga da empresa eu não enxergava sim enxergava trabalho braçal braçal a galera que trabalhava no depósito venda ali tá trabalhando irmão a gente não ouvia bom dia a equipe do e-commerce não ouvia bom dia a pessoa abria a porta assim e falava e que dia vocês vão começar a trabalhar mesmo ah caralho é mesmo vão ficar aí sem fazer nada só no computador é de fuder né todos os dias eu chegar um dia a gente chega pro diretor eu falei velho não aguento mais se continuar com essa palhaçada aí essa putaria aí continuar com isso aí eu vou embora porque pra mim não dá minha desgraça de trabalhar aqui só porque eu não tô carregando caixa é porque assim o pessoal acha que a pessoa às vezes sem tá fazendo nada não tá fazendo nada mas não tá fazendo nada fisicamente mano quem mais trabalha quem mais se fode mentalmente cansa mais sim sim cansa mais e outra coisa e às vezes na mesma atividade eu encontrei uma vez com uma professora que ela falou assim ah eu sou eu sou professora eu tenho um bocado de coisa pra fazer não sou igual você do online não que é só chegar da aula e ir embora fiz pois é vou lhe dar mil alunos pra você gerir todo dia essa dúvida meu whatsapp mesmo eu até conversei com minha noiva ontem falei rapaz eu tô querendo cuidar de whatsapp porque o dia todo tem que ter dor né mano mudou mandando mensagem o tempo todo o tempo todo mensagem e quando você não responde aí você tá cagando pro cara então você tem que responder e tal então a atividade do cara que escala ela sempre vai ser muito maior do que eu não tenho privacidade porque onde quer que eu for hoje em salvador as pessoas vão de fato saber olha ali o francisco olha o francisco que tá ali então o cara que trabalha na internet ele a gente até conversou isso aqui antes o cara que trabalha com a internet ele abre mão de algumas coisas privacidade sim ele abre mão de segurança ele abre mão de de tempo porque a galera acha que gravar uma história aqui é facinho o cara acha que é mas não eu já escutei direto vai pra lá só conversar é pois é vai pra lá só conversar fica lá só conversando conversa de bar eu quero muito que seja uma conversa de bar tá ligado mas e antes eu não tive que falar com você tem que preparar é um rolê pra trazer uma uma pessoa aqui exato uma preparação de um curso no online não quero nem falar isso já cansei pois é uma preparação de um curso no online perpassa por diversos planejamentos você tem que planejar o ano todo o ano todo do rumo à aprovação já tá planejado você tem que subir edital você tem que chamar professor o professor tem que gravar você tem que rever as gravações porque eu tô ali sou expert mas não posso cagar pra o professor que gravou tem que chamar o professor tem que rever as gravações você tem que fazer algo que é externo do conteúdo que é o marketing o marketing digital hoje é o que domina a internet então o cara tem que saber quebrar a óbice das pessoas o cara tem que saber fazer o marketing digital o cara tem que saber um pouco de tráfego pago o cara tem que saber estratégia digital o cara tem que saber o cara tem que saber não existe espaço pra amador mais hoje o espaço é de quem se profissionaliza e eu sempre falo isso concurso público é a mesma coisa não tem problema nenhum se você achar que estudar é sentar a bunda na cadeira e estudar um dia você vai passar mas as pessoas que estão se preparando agora elas estão se preparando de maneira diferenciada a mesma coisa é no empreendedorismo digital a pessoa que pretende empreender primeiro se ela não tá no digital ela não tá no mundo que o mundo hoje ele é digital então sua empresa não tá no google sua empresa não tá em lugar nenhum sua empresa não tá no digital não tá em lugar nenhum e se sua empresa não tá no digital bem posicionada fodeu então você precisa estar no digital e estar no digital bem posicionado você precisa ser um cara que não tenha medo de falar o que você pensa você tem que ser um cara que saiba fazer um pitch de vendas eu tava até ontem comendo um um negócio naquelas praças que vendem comida tava comendo aí o cara chegou com um pitch de vendas extremamente bem colocado as vezes eu compro só porque o cara brocou o cara nem queria o cara botou pra foder o cara está merecendo um desafio o cara até ancorar preço ele ancorou ele perguntou quanto é que você acha que é esse brigadeiro aí ele vou dizer 32 reais aí todo mundo fez aí ele mentira 32 não é 12 12 reais pra um brigadeiro é caro? é caro pra caralho mas ele ancorou em 32 de forma que o 12 eu já não achei tão caro assim então ele até essa estratégia ancorou aí um colega que tava comigo falou rapaz é ótimo que eu te vi outro dia dizendo que estava vendendo pra casar aí ele fez é que eu mudei a abordagem casar ia dar prejuízo aí ou seja pra terminar o cara que está na internet hoje se ele quiser impactar vidas e concomitantemente ganhar dinheiro com isso ele tem que se posicionar e se posicionar bem na internet tem que se posicionar bem tem que botar a cara mesmo ele tem que fazer as coisas tem que ter um uma identidade visual boa e claro antes o que antecede tudo isso eu até falei isso na live do Rumo à Aprovação o que antecede todo esse marketing digital antes de você saber por exemplo que o verde é uma cor que gera dopamina eu preciso saber ser foda na internet entendeu então antes de eu estruturar um produto eu preciso acreditar no meu produto eu preciso acreditar que eu posso fazer diferença na vida das pessoas porque nada adianta eu ter uma grande estratégia aqui se por trás disso tudo o cara vai estar falando nos comentários esse cara está falando mas por trás ele é um fudido por trás ele é um merda não adianta nada então o cara precisa ser uma boa pessoa o cara precisa se posicionar bem e depois disso ele pensa no marketing digital porque se ele não for um cara assim as pessoas vão usar o produto dele e ele vai continuar sendo um merda e aí a pessoa vai passar lá no concurso em que o cara é uma autoridade e aí quando entrar vai falar assim pô Francisco não é aquilo que eu pensei Francisco é um fudido e não é isso que a gente quer e a gente tem muita gente que compra a nossa ideia por isso porque pessoas da própria instituição falam rapaz ali é um cara bom já ouviu uma parada que fala basicamente o cara não precisa só ser foda ele tem que parecer ser foda que às vezes o cara é foda mas não sabe demonstrar não sabe demonstrar o quanto ele é foda tá ligado não sabe ele tem que parecer ele tem que ser e parecer ser que são coisas diferentes tá ligado ele tem que saber falar se ele tem problema de falar ele vai pra um curso de oratória eu fiz curso de oratória na Vox tem que fazer um curso de oratória ele tem que saber construir a frase que ele tá falando ele tem que saber fazer pitch de vendas ele tem que saber se posicionar ele tem que saber bater em gatilhos mentais da pessoa então gatilho da urgência gatilho da antecipação ele tem que saber então hoje a internet é profissionalizada pode não ser profissionalizada de equipamento tem muito conteúdo gratuito e bom na internet muito 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 basta só a pessoa querer se esforçar um pouquinho fora que democratizou né velho é democratizou porque antigamente quem que você via fazendo esses conteúdos de entrevista você até comentou Jô Soares Jô Soares Marília Gabi é Marília Gabi referência né hoje as pessoas que tem coragem colocam a mesa dela de podcast colocam o microfone e estão ali entrevistando pessoas então hoje a gente democratizou conversando 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 hoje a gente democratizou mano mas você já viu que tem podcast que é meio que entrevista mesmo é é uns podcast que é meio que entrevista mesmo mano já vi podcast o cara usando ponto ali pra mim já é pauta pra mim já é pauta o cara que usa ponto no podcast pra mim já é pauta já é neguinho perguntando a pergunta lá vai fazer a sua pergunta agora exato pra mim já olha minha porra assim bater um papo ler comentário da galera é democracia e quando e a gente do Rumo à Provação a gente sofreu muito muito no início com isso porque a gente quebrou um império um império que existia na Bahia de cursos pra concursos públicos existia um império que só dominava eu lembro que na época no Instagram tava foda qualquer Instagram que se abria o cara metia lá porra do curso dele presencial presencial a gente é de 2019 final de 2019 nosso primeiro produto a gente lançou em 2020 então foi um bom tempo entregando conteúdo gratuito mas de cara já foi logo bombou logo não que nada velho quatro alunos não não também quatro alunos não a gente é a primeira o primeiro produto que a gente fez a gente foi a foi a turma de simulados a turma de simulados não é um lançamento não é uma turma o produto tá ali e as pessoas vão comprando ou seja houve uma grande recorrente o lançamento de turma que a gente fez foi a comunidade 1.0 ela tem 568 pessoas foi o nosso primeiro produto de turmas ou seja lançamento tem data pra iniciar e pra fechar o carrinho essa foi a primeira turma gerou 568 pessoas a primeira turma já foi com 500 mano a gente pra caralho a gente pra caralho só que tinha um grande problema sob o ponto de vista financeiro é uma das nossas turmas que menos deram retorno porque o produto era extremamente barato porque a gente tem dia que entre ganhar dinheiro e entre ganhar dinheiro e alcançar pessoas era melhor alcançar pessoas claro e no marketing digital isso é extremamente rebatido que eu sempre falo é melhor é mais fácil você convencer uma pessoa a pagar mil reais do que você convencer 10 pessoas a pagar 100 a internet diz isso o marketing digital só que o nosso pensamento independente pensou o seguinte se eu impactar 9 pessoas a pagarem 100 vai servir mais do que uma pagando mil porque essas 9 pessoas que pagam 100 elas podem reproduzir quando forem aprovadas então foi isso que a gente pensou naquela época então a gente colocou o produto no preço mínimo que a gente ia ficar no 0 a 0 ali e realmente foi 0 a 0 embora fosse 528 568 pessoas foi um produto 0 a 0 e as pessoas tiveram uma reciprocidade muito grande quando foram aprovadas no concurso de 2020 tiveram uma reciprocidade muito grande e o modo que elas indicavam sem ganhar um centavo foi o 0 a 0 que gerou a autoridade o 0 a 0 que gerou a autoridade exatamente então a gente ganhou autoridade pra falar a gente lançou a comunidade 2.0 que não foi 0 a 0 mas que também não dava pra deixar ninguém bem de vida comunidade 3.0 a gente seguiu o mesmo padrão esse que a gente fez agora sim a gente vai virar a chave e a gente colocou um produto com um preço maior e que foi um fiasco porque no dia que a gente foi lançar o produto a live de lançamento não funcionou porra e esse produto ele faturou a mesma coisa que a comunidade 1.0 mas a gente a gente tinha investido mais isso de forma que esse produto foi um produto que deu um pouquinho tentativa e erro tentativa e erro deu um pouquinho de prejuízo e aí a gente pensando 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 quando a gente encaixou o produto e a gente sempre fala que a internet ela gira entre produto tráfego e lista a gente sempre foi produto a gente montou quando a gente montou um produto que eu fiz assim esse é o produto que eu compraria sem pensar duas vezes a gente comprou um produto o preço dobrou de preço na verdade a gente ficou com muito medo disso a gente dobrou de preço eu lembro de que na época a gente tinha ali uma meta que é o curso de Érico Rocha o nome do curso é 6 em 7 sabe o que significa 6 em 7? 6 dígitos em 7 dias o nome do curso é 6 em 7 em que a meta do curso é você fazer 6 dígitos em 7 dias de lançamento usando todas as estratégias que ele fala e aí a gente tava pô se fizer 6 em 7 a gente tá bem pra caralho e tal quando a gente fez esse lançamento a gente fez 6 em 30 minutos 6 em 30 minutos e aí velho foi a virada de chave do rumo à aprovação porque ao invés de a gente pegar esse dinheiro e usar pra gente pegou esse dinheiro e investiu tudo investiu em estúdio investiu em em equipamento investiu em professor investiu em gravação e começou a empurrar conteúdo no youtube montou o rumo ao cast e aí lançou começou a uma bola de neve boa exatamente investiu em tráfego pago e tal reabriu esse esse é a mesma turma novamente uma semana reabriu por mais dois dias também um estouro de vendas sucesso de vendas e aí mesmo depois disso aí foi inclusive a gente tá com o carrinho aberto agora pra se você estudar pra PM da Bahia vou fazer minha propaganda pode fazer se você estudar pra PM da Bahia o carrinho tá aberto últimas vagas a gente sempre promete fechar quando bate o número de inscritos e a gente fecha mesmo a gente fecha mesmo não tem santo que faça que desça do céu uma mais que faça a gente colocar uma pessoa a mais porque a gente não exatamente porque é muito fácil falar assim não galera é urgente é urgente é urgente e aí quando o cara entra no grupo já tem mais pessoas lá do que eu anunciei que teria de vaga então a gente fecha mesmo a gente fecha mesmo então se a gente anunciar e disser que são 200 vagas fechou 200 a gente fecha é isso então mandaram uma pergunta aqui um tanto quanto um pouquinho polêmica Emílio Xavier botou assim Francisco existe isso mesmo de que a parte dos oficiais tratam o posto como emprego pra estabilidade e os praças que dão a vida por sangue e a coisa ouviu falar ele disse isso a paz é de pessoa pra pessoa pelo que ele falou o oficial encontra como estabilidade emprego e o praça e a praça da vida rapaz é da pessoa vai ter gente que vai ser praça que vai enxergar como emprego e que beleza não tá errado e que vai ter oficial que vai dar vida e vice-versa eu enxergo isso como mais personalidade individual do que uma cultura organizacional porque se eu falar que é ou se eu falar que não é eu vou estar sendo injusto com as pessoas que estão ali de fato dando a vida por aquele trabalho mas eu discordo totalmente dessa afirmação foi a pergunta eu discordo totalmente não é assim isso aí é uma capacidade individual aí tá certo mundinho da Maria botou sinceramente eu amo os podcasts desse cara padrão desse cara com cada um de vocês pronto vamos pegar cada um uma parte cada um pega uma parte eu nunca vi pode ligar é desse cara é desse cara a gente pega 33.3 pra cada e fica tudo certo Pinheiro Vinícius PMBA é boa em resolver problemas hostil com rusticidade aí não podemos negar mas em guerra urbana nenhuma se compara a PM RJ PM RJ também a PM moralizada que lá de fato se não for daquele dia já fui ao Rio de Janeiro Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita uma cidade muito perigosa e a polícia lá não preciso nem dizer não é romantizado nada o policial lá é barril combate urbano realmente tem a CORE da polícia civil tem o BOP da polícia militar que opera em alta lá então não tem o que falar da polícia militar do Rio de Janeiro cada um nas suas circunstâncias né ó o mesmo Pinheiro Vinícius botou aqui ó Sepaque moralizada primeira companhia de Caatinga o embuste ficou pra pra coisas porém a Sepaque é pioneira Siozaki onde eu li coisas eu preciso parar de beber Siozaki Siozaki já vê Siozaki Siozaki é uma companhia de Caatinga de Pernambuco hoje não é mais Siozaki hoje é o BEP que não é mais companhia é batalhão batalhão especializado em posicionamento de interior é o BEP BEPI antigamente era Siozaki o curso ainda é Siozaki que é o curso intensivo de operações de operações em área de Caatinga esse curso é foda também esse curso é o cara fica alguns documentários o cara fica embaçado aliás nunca fiz mas o que dizem é que é pau ó Emílio Xavier mandou o cara além de ser extremamente inteligente ainda é barril pra fazer o curso de Caatinga moralizado é você a gente não fez o curso não Caatinga é pois é ó Adalto Batista vivo cá em Portugal há muitos anos Dígulis Dígulis já estive em vários países da Europa Dígut A polícia é tão boa e temida por aqueles que vivem na ilegalidade como os policiais brasileiros É um comentário de difícil interpretação É Não entendi também Mas obrigado por mandar a sua mensagem e felicidades Pedro Henrique botou Pergunta Como esse curso após a formação no CFO com esse curso com esse curso após a formação no CFO ele poderá ser tenente da CIP P-I CIP CIP C-I-P-E Companhia de Independente É porque depois veio o P-I Interrogação Depois veio o P-I CIP P-I Interrogação A verdade é C-P-L que é polo Ah, entendi Entendeu? Mas você pode? Pode Se eu tenho cumpri o requisito o requisito é você ou passar por uma instrução de envelhamento de conhecimento que é uma INC ou ou fazer o curso de Caatinga ou fazer o curso de Operações Rurais Entendeu? Um dos esses três requisitos eu tenho o curso de Caatinga Então eu estou adaptado a integrar uma dessas unidades aí Não tem problema nenhum Entendi Pinheiro Vinícius botou Poder e pode até sem esse curso apenas o IBA ou INC Isso aí já é discussão entre eles aqui Instrução de Envelhamento de Conhecimento Aí já é a treta deles aqui Ó Laís Souza Pra cima, comando Laís Souza moralizada aprovada no CFO Choqueana Coisa boa Fala ou não falo? Laís Souza É Que tá pra vir aqui também Ah, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Estamos organizando Laís Você vai chegar aqui Coisa boa Laís é moralizada É, Choqueana Choqueana Motoqueira E policial Moralizada E aprovada no CFO Aí, agora Agora Virou a chave, né? Virou a chave Heron Santana Pergunta ao Francisco Se eu começando a estudar para o CFO agora Terei chance de passar no próximo concurso Claro, com certeza Não tem nem a dita O carrinho tá aberto O carrinho tá aberto Eu começo a estudar hoje, inclusive A próxima prova tá marcada pra quando? Não tá marcada Não tá marcada ainda? Não tá marcada Ah, então tem tempo pra caralho ainda Tem tempo pra caralho Tem muito tempo Geralmente quando eles marcam Porque eles Que eles jogam lá no edital É, pra Quanto tempo depois? Entre 45 e 90 dias Ah, dá tempo Dá tempo Vai estudando Não espere sair o edital, não Vai estudando, filho E o carrinho tá bem Começa logo Começa a estudar logo Laís Souza votou assim Gostando demais Muito obrigado, Laís Só vem Só vem Vitor Martins Qual o continente do BOP na Bahia? Qual o quê? Qual o continente do BOP na Bahia? Contingente Deve ser contingente Deve ser contingente Do BOP na Bahia Mais ou menos Do BOP se deve Aí só pra um integrante Do batalhão Vim aqui Mano, ninguém responde Já fui em várias DM E os caras não respondem Mas enfim Os caras devem estar Combatendo o crime por aí Com certeza Todos esses estudos no BOP na Bahia? Todos esses estudos se complementam Eles são complementares Na videoaula você vai ver trechos da lei Só que você lendo a lei seca Você vê ela na sua literalidade Que é como a prova cobra Então A videoaula vai fazer você entender O que está escrito ali Então O seu resumo Vai fazer com que você não volte mais na videoaula Porque a videoaula demora meia hora Cada bloco Tem aula que tem onze videoaulas Cada ano de meia hora Cinco horas e pouco Então o seu resumo você vê em dez minutos E a lei seca Você vai ter acesso direto à legislação Então Tudo isso aqui é complementar Peraí Me chama dúvida aqui Só eu Quando eu li lei seca aqui Eu pensei em multa de trânsito? Lei seca Lei seca Como o cara fala Tipo assim Estudo o PDF Assista a videoaula E sem beber Sem beber Não O que a lei seca Quando o cara fala É pegar o código mesmo A lei mesmo É E lei Tô ligado Tô ligado não Tô ligado agora Ó É Vitor Martins Essa pergunta aqui É uma pergunta que Eu acho que dá pra você responder Com Propriedade O que é um cadete? Um cadete É uma aluna Um carro É uma aluna oficial O que seria um cadete? É o cara que está na academia Se preparando para ser oficial Em alguns estados se denomina cadete Em alguns estados se denomina aluna oficial Mas são sinônimos Sim Cadete e aluna oficial Alof São sinônimos Entendo Então o cadete é aquele cara Que está se preparando Para virar um oficial Show É Laís Sousa botou aqui Show de bola Tá doida pra vir aqui também Vitor Martins Então vem logo Laís Ela vai vir Ela vai vir Ó Cadê Cleiton Bahamas Eu tô aqui Vamos seguir Vamos seguir Da moral Da moral podcast da Bahia Claro Claro Com certeza Exatamente Segue todos Se inscreve em todos Se inscreve em todos Se inscreve logo no canal aí Curte o podcast Compartilha com alguém A top das tops Nazaré das Farinhas Sempre ligado Aluna Nazaré das Farinhas Tamo junto Pinheiro Vinícius Qualquer soldado Que manja na parada Dá uma substituição Sobrando de cabo Ou sargento E tá safo Ele falou que qualquer soldado aí Que manja Salve engano Foi a pergunta do TI Faz o TI Que ganha a substituição De cabo ou sargento Que é substituição Ele recebe com cabo ou sargento Entendi Entendeu? Andrade Andrade Opa Bom saber Sou desenvolvedor de software Tô de olho no próximo CFO Não significa que ele vai pra A área de É Não é porque você é desenvolvedor de software É que você vai pra área de software Você pode ir pra Sipcatinga É Laís Sousa botou Qualquer um é barril Desculpa Laís Agora eu já não sei do que a gente tava falando Ela botou o que? Qualquer um é barril Ah sim Aí eu já não sei mais Vitor Martins Qual a importância De um oficial ter sido soldado O que O que ele pensa O que ele pensa disso Acha que deveria ser Um caminho obrigatório Eu até comentei isso com ele Assim A primeira pergunta O que acho da importância De um soldado Ser Ou de um oficial Ser um soldado Porque ele entende A dinâmica Da polícia militar Já passou por experiências De modo que O que é ensinado no curso É somado Ao que ele já viu Então isso é Uma importância muito grande Que a gente às vezes despreza Mas que é a importância Agora se pergunta Se deveria ser obrigatório Não Acho que não Acho que são dois concursos Ninguém pergunta Se o juiz tem que ser técnico Ninguém pergunta Se o delegado tem que ser agente Então Eu acho que Devem ser concursos Distintos mesmo Mas que deve ser Fomentado E fustigado Que o policial militar Ele Faça O concurso Para oficial Deve ser fomentado Deve dar condições Para que ele Que ele faça esse concurso É David Animes e Games Botou aqui Todos os excedentes Desse concurso Vai ser chamado E seria bom estudar Para o próximo CFO Visto Que já tem 31 anos E a próxima É aqui Qual a idade limite Para o CFO A idade limite Para o CFO É 30 anos 11 meses 365 dias Então virou Para 31 Já não pode mais fazer Se ele for civil Se ele for policial militar Essa idade acaba Ou seja Ele pode fazer Quando ele quiser Ou seja O que eu estou querendo dizer com isso Se ele é excedente Se ele é da T2 A chamada Turma dos reptilianos E um abraço Para a turma dos reptilianos Galera boa aí Que vai ser chamada Para o concurso Se ele É um excedente Da polícia militar Hoje E ele quiser fazer o CFO Ele já tem 31 anos Ele vai poder Por quê? Na época em que ele se inscreveu Que é onde se conta A idade Que é o dia Da inscrição No concurso público Na época em que ele se inscreveu Ele tinha 30 anos Ele vai virar policial militar Ok Sendo policial militar Essa idade máxima Para o CFO Acaba Então Se eu fosse ele Aproveita esse ócio Que você vai ter Enquanto tem um forma E ajuda para o CFO Inclusive O carrinho está aberto Não precisa falar mais nada O carrinho está aberto Cadê aqui Sabe quantas vagas tem ainda Sabe quantas vagas tem ainda Quando eu estava vindo aqui Que o meu celular descarregou Quando eu estava vindo aqui Para o podcast Tinha 87% das vagas Preenchidas Quando ele estava vindo Tem algumas horas aqui Então temos algumas vagas aí Manda aqui Seu nome aqui No trem aqui Que a gente Ó Ô meu pai eterno Atualizou Sumiu Onde eu estava Caralho Aqui TAF da PMBA É o mais fácil do Brasil Aumentou Agora é 13 Acho que é o tempo lá De 13 minutos São 13 minutos A portaria 060 mudou Em 2017 Padrão Boa informação Como eu não vou fazer Estou nem aí Ó Pinheiro Vinícius Pede para ele falar Sobre O psicotécnico E investigação social É um teste Psicoteste Que você passa Para saber Se você é apto Estar preparado Psicologicamente Para ingressar Na corporação E a investigação social Que vai fazer Aquela investigação Da sua vida Para a igreja Eu Passei por dois já Soldado E oficial Tanto na investigação social Quanto no psicoteste Não vi mais as dificuldades não Eu Agora tem muita gente que perde Em qual dos dois? No psicoteste No psicoteste Muita gente perde Inclusive o CFO agora Acho que se não me engano Foram 25 Caralho De 60? Não De 60 Mas é chamado Para fazer as etapas Os 100 Ah Entendi Entendeu? E esse agora CFO Foram 50 a 50 Ou seja 100 vagas Aí chamaram 150 Para fazer o psicoteste Então 25 perderam Porque Entende que Ele Não Não tem a capacidade Psicológica Para ser um policial militar Contudo Ele perdeu na primeira etapa E faz o reteste Para confirmar Ou retificar Essa informação E aí Perdendo de novo Aí problema Perdeu o concurso Aí tem que ingressar judicialmente Ou fazer o outro Ou fazer de novo Mas geralmente esse cara vai para o judicial Geralmente eles vão para o judicial Ó Amaro Benedito Amaro de Jaboatão Bairro de Cavaleiro P.E. Quer saber se na Bahia tem aspirante Na Bahia tem aspirante Um ano Que depois do período de aluno oficial Um estágio Dois estágios Três estágios Para depois chegar aspirante Aqui a gente tem aspirante Então três anos de curso Mais Um aspirantado Um ano Quem Entra na academia Pelo quadro de oficiais Combatentes Que é o que? Quem entra na academia Pelo quadro de oficiais auxiliares Que já é da tropa Aí não é um ano de aspirantado Aí já são seis meses Três meses Enfim É isso Mas o cara que entra do mundo civil Faz a academia Faz três anos na academia Quando ele sair É um ano de aspirantado Alô Amaro Se eu não te respondo Os bons dias no WhatsApp Mano Desculpa Eu sou ocupado pra caralho Já acredite Não é um privilégio Só seu É Cadê Júnior Júnior botou Cheguei Chegou mano Padrão Chegou atrasado Paga 10 logo aí Pois é Leonardo Duarte botou Boa noite Quais disciplinas do curso de formação Para SD e oficial Porra Aí brother Tem mais duas horas de podcast aí São no CFO São 17 disciplinas por semestre São seis semestres Nossa Não 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 Precisa responder essa não Tudo que você imaginar aí tem É Ele botou a interrogação Júnior Júnior botou É um carro da Chevrolet Não entendi Ele falou assim Cheguei Depois meteu É um carro da Chevrolet Certo O Ivan Oliveira botou Francisco Você acredita que todos os excedentes Do concurso Soldado Eu falei pra você que era a pergunta que eu mais recebia É Não falei? Tá chegando aqui Mano Vai ser chamado todos os excedentes Até ele já sabe Eu já sei Porque o secretário de segurança pública falou que vai chamar todo mundo Não é Não sei o que eu tô falando não Tá ligado? Essa informação rodou pra caralho aí E tal Isso aqui ele deve ser um desses Tá ligado? Deve estar ansioso e tal Calma mano É normal né Se não for você Se você conhece alguém Vai ser chamado Não se preocupe não G Silva Bop da Bahia é composto por 114 caveiras Chegou a informação aqui Padrão Qual o risco de estar errada? Corre Mas tem uma informação aí São 114 caveiras Mas todos estão no Bop? Todos estão na ativa? É isso aí Essa é a pergunta Adalto Batista Tenho muitos Tenho muitos amigos portugueses Inclusive algumas deles policiais Da GNR Ou PSP Que Vê os vídeos de ação Das polícias brasileiras Gostam muito Dizem que São os melhores do mundo Não entendi nem o que ele quis dizer Segundo entendi aqui Os amigos portugueses Que são policiais Assistem vídeos de ação De policiais brasileiros Ah sim Das ações É isso mesmo É bom ter alguém na mesa Eles acham que Os policiais brasileiros São os melhores do mundo Ah se eu sou chamado Pé de boi né A informação tem que tá clara Pra entender Se tiver muito rebuscado Eu entendo não É bom ter alguém na mesa Que não tá bebendo Ó Andrade Andrade botou Francisco como você era Morador do Nordeste Você consegue falar mais Pra nós A respeito da A ocorrência do CB Gonzaga Cabo Gonzaga Eu já era policial Quando tava Cabo Gonzaga Foi o cara que mataram lá Não foi? Foi Que esquartejaram Arrancaram o coração Arrancaram a cabeça Eu tinha acabado de virar policial Se não me engano Foi em 2018 Isso aí A ocorrência com Cabo Gonzaga Foi numa área Extremamente conflagrada Do Do Nordeste de Amaralina Não sei detalhes Porque aí É um âmbito mais de investigação Eu não conhecia o Cabo Gonzaga Ele era morador da área Eu não conhecia Não era mais morador da área Porque ele já era policial Não sei o que aconteceu Sei o que noticiou A mesma coisa que você sabe O que noticiou Que o Cabo Gonzaga Foi esquartejado Arrancaram o coração Mandaram pra família Mas não sei o que motivou isso De forma que o que eu falar aqui É mentira Fora disso Do que foi noticiado É isso Falei que nem aqueles podcasts De policiais Vão contar que é um bocado de mentira Ó Pinheiro Vinícius botou assim Quanto é o salário De um soldado líquido Na GAP3 Hoje é AP3 É GAP3 É GAP3 GAP é o que é GAP dividido Quando o policial entra Ele forma no curso soldado GAP3 Aí depois de um ano Ele vira GAP4 Depois de mais um ano Vira GAP5 Então A remuneração Vai crescendo De acordo com isso aí É uma pergunta assim Que é bastante variável Como eu falei Depende Ele é motorista Ele pilota a moto Ele tá no administrativo Tudo isso varia Ele faz extra Mas enfim Vou falar de acordo Com o que eu Com o que eu praticava Na época que eu era AP3 Eu era motorista de viatura Por exemplo Que é o O CET já é 60% Gira ali em torno de líquido 3.500 reais Remuneração De um soldado GAP3 GAP4 já passa Para uns 4.000 E GAP5 já passa Para uns 4.500 Aí Vai de 500 em 500 É mais ou menos isso aí Entendeu Mais ou menos isso aí Sem fazer extra Porque se fizer extra aí Sem ganhar símbolo Sem função de confiança Sem substituição É isso Ó Planta 3D De vez em quando Eu acho que o dono Desse perfil aqui É maconheiro Se não for mano Desculpa Mas é só assim Planta 3D Não mano A foto é uma casa O cara é só arquiteto Arquiteto Achei que você ia dizer Que a foto era uma maconha Desculpa mano Eu vou ser arquiteto Que eu perguntei Ele mandou uma pergunta O convidado falou Esse é maconheiro Não lembra qual foi Policial Esse foi um baseado Também não dá nada não Ó Emílio Xavier Já passou por alguma Situação barril em serviço Logo após A formatura do CFSD Alguma situação barril Foi o que a gente contou aqui né Uma ocorrência de alta complexidade Como eu trabalhei Em uma área nobre Uma ocorrência de troca de tiro Uma ocorrência de Nunca teve Nunca teve Nunca tem Não vou pagar esse mistério Só contar essa mentira aqui Porque não tem ocorrência Lá Mas como eu falei A gente tem uma ocorrência De alta complexidade Que envolve em você Uma ocorrência que Você tem uma ocorrência Com o juiz Com o deputado Com o senador Com o amigo do senador Com o amigo do deputado Todo mundo ali é amigo de alguém Advogado Mano Advogado que tá pra se formar Ah uma desgraça Eu falo isso porque Você tirava Um ondinho também A gente sempre acha Que sabe tudo né Então você sabe Então o cara que Ele é advogado Ele já chega assim Primeiro que o cara Já cola logo Na porra do adesivo Da OAB No para-brisa do carro Já botava OAB Aí você A habitação e documento do carro O cara chega Ele entrega a carteira da OAB E o documento do carro Meu irmão Não pedi a carteira da OAB Eu pedi A habilitação Você é surdo caralho Aí Mas não é só o que é Recém formado não Todos Eu vou dizer todos Mas uma boa parte É Ajo dessa maneira Pergunta qual é A motivação da abordagem Não estou dizendo que está errado não Mas Se o policial mandou você parar Algum motivo tem Não é do nada Ah vou parar esse carro aqui Aquela Cismou Abordou Não tem fundado suspeita Aí o cara pergunta Para testar o policial Tipo aquele aluno Que pergunta Para testar o professor Seu pode me dar habilitação Pois é Está esperando ouvir isso aí né Aí o cara sempre pergunta Você Qual é o motivo da abordagem Ou ele entrega a OAB Para Querer Intimidar Intimidar o polícia Mas Não está me dizendo nada Não está me dizendo nada Assim você Eu gosto de fazer A todos os policiais Que vêm aqui É assim Tem bairro que nem a polícia vai lá Não Todos Se quiser entrar Entre e foda-se Todos Existe a maneira de entrar diferente Mas a polícia militar Entra em todos os bairros Mesma coisa que o Tchaca falou É Todos os bairros Maneira de entrar que é diferente É É Exatamente Mas todos os bairros Não existe esse Que a APM da Bahia não entra Não adianta botar Como eu vi aí esses dias né Botar muro Barricada Barricada Não adianta A polícia vai entrar e vai tirar Não existe isso não Na Bahia E tudo que acontece lá no Rio Vem pra cá né Tinha botado barricada lá no Rio Pra caralho Barricada lá Aí aqui já chegou também Aí chegou também Mas não adianta não Aqui a polícia vai entrar em todos os lugares Não existe um local esse que a polícia não entra Sem medo Sem medo Mas falando de batalhões Peto Rondesp Bop A própria CIP Você tinha vontade Ou tem vontade De comandar um batalhão desse Vou comandar A Rondesp Vou comandar O CIP Com certeza O cara que comanda Uma 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 unidade dessa O cara Ele tem um certo prestígio Então o cara que comanda uma CIP O cara que comanda um batalhão de choque O cara que comanda um BOP O cara que comanda uma Rondesp O cara é Tenho certeza que ele é moralizado É moralizado Então Aquele lance que eu falei Mano Tem quatro letras no nome CIP Bop Rota Peto Peto Sai de barra O Peto é um tenente já Inclusive Porque o Peto é um pelotão De uma companhia Então o comandante de Peto é um tenente Já o comandante do De uma CIP Que é uma companhia É um major O comandante do choque O batalhão de choque É um tenente coronel Do BOP Também é um batalhão Hoje é um major Mas É essa função de tenente coronel Mas Todos esses que comandam Podem ter certeza absoluta Que a vida pregressa dele Tem a ver com a unidade Entendeu? Então o cara que comanda um BOP Hoje É um caveira Entendeu? O cara que comanda uma CIP Certamente ele tem um custo de catinga Ele tem um custo de operação Ele tem a vivência Do batalhão É Exatamente Entendeu? Ó O Planta 3D mandou aqui Não é Todas Que é planta Que é de maconha não Vou colocar você Pra responder um PAD Mas essa casa Pode ser uma estufa Emílio Xavier Botou aqui Esperando Esperando o podcast com o Laís Ali deve ter muita história pra contar Já que é choqueana Barril dobrado Com certeza É Adalto Batista votou assim Em Portugal PSP PSP Polícia de Segurança Pública Certo Guarda Nacional E GNR Guarda Nacional Republicana Aqui tem Guarda Nacional Na Bahia Desculpa perguntar Não Não tem Guarda Nacional No máximo a gente tem uma Força Nacional Força Nacional Eles pegam Policiais de todos os estados Fazem uma força Que é uma cooperação Entre unidades Policiais De Segurança Pública E montam Uma Força Nacional Que atua em lugares específicos Eu lembro que Acho que é um Um trem novo Se eu posso Completamente errado Mas lançou uma Força Nacional Se eu não me engano Que eram os caras de Preto e cinza E a boina vermelha É isso mesmo É Força Nacional É Força Nacional Mas é recente É rajado É negócio assim De 10 anos pra cá Ou 15 anos pra cá Olha a antiga Não Meu pai integrou A Força Nacional Meu pai integrou A Força Nacional Em 2000 Seis Tanto é que ele ficou Pro Pan 2007 Pan-Americano Mas começou ali? Eu acho que não Começou ali A referência que eu tenho Na Força Nacional Foi meu pai Que foi em 2006 Em 2007 Entendi E aí certamente Ele não foi pioneiro de lá Entendeu? Seu pai serviu quanto tempo? Ele serve até hoje Ele serve até hoje? Ele serve até hoje? Leva no rumo O creche e caralho Bota o coroa pra falar Se o pai nem gosta de falar Ele não falou com você Que eu dou O lance da cena Tem 22 anos de polícia 22? 99 pra cá 22 anos Farda azul 22 anos de polícia Faz farda azul não Tinha acabado de mudar Já tinha acabado de mudar Tinha acabado de mudar 22 anos de polícia militar E é sargento hoje moralizado E tem muita história pra contar aí Já serviu na Força Já serviu aqui Da hora Ó Alessandro Souza da Silva Falou assim Manda um salve cadete Salve Alessandro Valeu Não Planta 3D Tá dando uma Chacolada de nós aqui Já mandou aqui É um canal De móveis compactos Com 153 mil inscritos Padrão Padrão Inclusive Já manda aí Um desconto pra gente Já manda desconto não Manda um móvel completo No próximo estúdio Anuncia aqui Anuncia aqui Exatamente Anuncia aqui Tá sempre colada Tá sempre colada É essa porra mesmo Mas tem que aguentar a guerra Que a guerra é válida Mano Nós é da zoeira Então É Mas tem que aguentar E você já tá acompanhando a gente Você já sabe Você já sabe como é que funciona Se ficar puta pior E outra Vai ter outro podcast Que eu vou falar a mesma merda de novo Só pra te irritar Se fica puta pior Mano Você gostou do papo Pô Padrão demais Quanto tempo Cari 3 horas Caralho 3 horas e 40 minutos Caralho Quase 4 horas de papo Quase 4 horas Quase 4 horas Meu irmão Eu pensei que não ia ficar O que você imaginava Nunca imaginaria Que eu ia ficar 3 horas e 40 minutos No papo A gente não percebe Não percebe Não percebe A gente falou de muita coisa aqui Muita coisa Não percebe O tempo aqui passa diferente Nessa sala Verdade Padrão demais É tipo a sala do templo A sala do templo Um dia é 24 horas Um dia não Uma hora são 24 horas Uma hora são 24 horas Parece uma noite na Caatinga É No raso do Catarino Sem o sofrimento 10 dias lá Parece 6 meses Tá ligado Parece uma noite no raso do Catarino Irmãos Trouxe aqui essa Porra presente Pra vocês Pra não passar em branco Pra agradecer Que vocês chamaram A gente do Rumo à Aprovação Aí Então trouxe pra vocês É um presente Que a gente sempre dá A gente dá Geralmente aos nossos alunos Que tem um alto rendimento Não é porque Eu sei que tem um desenho Ah sim Tem um desenho aqui Desculpa Esse desenho Não sei se você já viu É a história de Perseu Não sei se vocês conhecem A história de Perseu Perseu É um deus É um deus aqui Ah, você tatuou Perseu Eu tatuei Perseu Por que a gente tatuou Perseu Por que o nome da turma É Turma Perseu Porque Perseu Era um semideus Da Grécia Da mitologia grega Um semideus Exatamente Que ele Era desacreditado Na sociedade em que ele vivia Mas a sociedade Tinha um grande desafio Que era Derrotar a Medusa Medusa Por óbvio Era uma górgona Que todo mundo Que olhava pra ela Virava pedra Pedra Então grandes guerreiros Daquele momento Daquela história Tentaram Batalhar contra a Medusa E terminaram virando pedra Nessa batalha E Perseu Que era um cara desacreditado Aceitou esse desafio Aceitou esse desafio Por questão de honra Não Ele aceitou esse desafio A mitologia diz Que ele aceitou Porque ele tinha consequências Boas após isso Visto que o rei da época Prometeu Benefício financeiro Prometeu casamento Com a filha dele Então Perseu Ancorado nesses Nesses interesses Que não era meramente de honra E ele se utilizou Do ensinamento de alguns Que já tinham passado Por guerras parecidas Como alguns deuses Que deram Equipamentos necessários A ele Pra ele Vencer Medusa Então ele utilizou Um escudo Que fazia com que Ele não precisasse Olhar pra Medusa Ele olhava pro escudo Que era Extremamente polido Onde ele Olhava pro escudo O escudo refletia A imagem de Medusa E ele combatia De modo que Ele não precisava Olhar pra ela Diretamente no olho Exatamente Utilizava um par De sapatos Que era feito Com asas De modo que Todos esses equipamentos Só otimizaram A luta dele Contra a Medusa E ele conseguia Um feito muito grande Que foi voltar Com a cabeça Da Medusa E é esse ensinamento Que a gente traz Para os nossos alunos Que é sempre Faça como Perseu Só volte Com a cabeça Da Medusa Eu na época Eu prometi Que se a gente Fizesse 500 alunos Em um lançamento Da PMBA Eu tatuaria Tatuei Tatuei A estátua de Perseu Com a cabeça Da Medusa Tem uma estátua dele Que fica na Itália Um dia eu vou visitar E a gente leva Esse ensinamento Para todos os alunos Faça como Perseu Só volte Com a cabeça Da Medusa E a gente Leva isso Para todos Os nossos Alunos Essa mitologia Grega Que é uma Mera analogia Da realidade Que o concurseiro Vive hoje O concurseiro Que estuda Para a Polícia Militar Ele é um cara Acreditado Onde ele vive? Não Ele é um cara Mediano Aquele cara Que tomava 5, 6 Na escola Então ninguém Acha que ele Vai ser o cara Que vai ser aprovado Na Polícia Militar De forma alguma E ele é o cara Que mesmo mediano Ele vai se utilizar De alguns Equipamentos Que a gente Fornece para ele Para ele ir lá E voltar com a aprovação Que na mitologia É voltar com a cabeça Da Medusa Então se o cara Se o cara Tem interesse Em estudar Para a Polícia Militar Ele tem que fazer Como percebo E só voltar com a cabeça Da Medusa Entendi Já que você falou De mitologia grega Mas assim Onde é que os nórdicos Entram Quando você bota Valhalla Bem grande Na camisa Valhalla Porra Aqui já é uma mitologia Nórdica De Valhalla E aí Essa camisa Aqui Essa camisa Aqui Ela é uma camisa Vocês vendem Essa camisa Não A gente não vende Essa camisa Por que a gente Não vende Essa camisa Porque essa camisa Só tem acesso Com dois requisitos O aluno nosso Que é aprovado No concurso Da Polícia Militar A gente não vende A gente entrega Para o aprovado Essa camisa Valhalla Então só veste ela Quem Cumpre esses dois requisitos É aluno nosso E é aprovado Na Polícia Militar Por que Valhalla Valhalla Como se entende Na mitologia nórdica É para onde vão Os combatentes Que combateram Um bom combate E hoje Desfrutam De um conforto Em Valhalla Aí muita gente fala Mas Valhalla O cara precisa morrer Para ir Mas a gente Também morre o concurseiro E nasce o concursado E é por isso Que ele vai para Valhalla Dos aprovados da gente Então rumo à aprovação A gente não tem a turma O Hall de aprovado A gente tem a Valhalla Dos aprovados Morre o concursado E nasce o policial Então por isso Que o cara vai para Valhalla E aí a gente usou A mitologia nórdica Para isso Massa Não eu perguntei Se vender Que eu já comprei logo uma A gente não vende Agora falando dos motivos Da tatuagem dele Eu lembrei que teve Alguém que prometeu Uma porra de uma tatuagem Não vou fazer mano Não falei Quando chegasse a mil inscritos Ia fazer Ia fazer Quase três pai Já tem quase três Mas tem que fazer Mas eu vou fazer Eu estou estudando Com o Léo já O processo está em andamento Vai rolar Porque no dia do Aí vem a cara Quando der dez mil inscritos Eu ia fazer o quê? Não, mas eu não estou prometendo Promete a cachaça Na mente Não estou prometendo Muita coisa Por causa de algumas promessas Aqui Eu estou Teve uma vez que eu prometi Foi um anel das varovas Que é a minha mulher Meu irmão Isso não é fácil de achar Graças a Deus É fácil Mas é caro É de que E dá esse anel das varovas Que aí meu irmão Se perdeu A carinha se fodeu Inclusive foi rumo à aprovação também Fiz de assistir os alunos De um anel das varovas Aí deu Fudeu meu irmão O anel das varovas Que agora Chegava lá na loja Olhava Mas teve que ir Promessa é promessa Mas a minha está quase indo Estou estudando aí Os melhores desenhos Se joga logo E o local também Estou vendo o local Na bunda Oba Mas é isso mano Mais uma vez Muito obrigado Por colar Um papo super da hora Eu aposto que Eu aposto que a galera Adorou o papo Tiraram várias dúvidas aqui E foi dúvida Foi dúvida pra caralho Dúvida pra caralho Teve a nossa resenha também O que é como eu falei É um bate-papo Exatamente Vira e mexe A gente vai estar aqui Conversando sobre um bagulho Nada a ver Dos assuntos Tá ligado Mas é isso mesmo E aí pô Gostou do bate-papo Com certeza E ó Ainda tem aqui 40 pessoas Essa galera aí É o que mesmo Tem concurseiro aí Tem concurseiro Tem concurseiro Se inscreveu no canal Se não se inscrever Não passa Duas coisas você precisa fazer Aproveita que o carrinho Tá aberto Isso Aproveita E se inscreve É condicional Não adianta só você fazer O curso certo Você escreve e curte também Esse vídeo Ativa o sininho das notificações Exato Segue no Instagram Já foi Bona pra todo mundo Aqui ó Rapidinho O último comentário Que eu vou ler aqui ó A da Autobahn já voltou assim Já posso dormir Aqui em Portugal Já são meia-noite e 30 Amor eu vou trabalhar Mas gosto muito de podcast com policiais Muitas histórias Então pra você E pra todos que ficaram até aqui Boa noite Boa noite Um beijo Não mano Fala aqui Onde é que te acha As redes sociais Rumo à aprovação Exatamente Explica tudo Onde é que o pessoal Vocês vão me achar agora Abre o Instagram E coloca Arroba Rumo 01 Aprovação Rumo à prova cal Arroba não tem Cedilha e nem acento Ou então Arroba Francisco Júnior 060 Volta lá pra tirar Suas dúvidas Volta lá pra conversar Com você Volta lá pra ouvir Seu choro E seu lenga-lenga Vou responder tudo Eu sempre tiro o meu dia Um momento do dia Pra responder as pessoas Que falam comigo De modo que ninguém Fica, passa batido aí Respondo todo mundo E manda lá sua dúvida Precisa ser aluno nosso não Basta mandar sua dúvida No Instagram Que a gente responde A gente sempre preza por isso Contato individual com vocês Porque é isso que faz a gente crescer Se a gente ouvir Quais são as demandas Que vocês têm Se a gente ouvir Qual é a dor Que vocês têm A gente cresce Então manda a sugestão Me critica Fala lá Francisco falou merda pra caralho No podcast Valeu também Tá valendo E segue lá No Instagram No Youtube Rumo à aprovação Aqui também Se inscreve no canal Curte E dá gostei Em todos os vídeos Se você é meu brother mesmo Curte todos os meus posts Eu não vou interpretar Eu não vou interpretar que é frete não Se você for mulher Rumo ao cast Rumo ao cast Qual o próximo episódio Rumo ao cast O próximo episódio É com o Diário do Tira Soldado Moreira Soldado Moreira Soldado Moreira Do Diário do Tira O cara é batedor O cara é instrutor de tiro Pela Polícia Federal O cara é escote de segurança Então Se você inclusive É da galera da moto Você tem muita pergunta Lá pro cara Que dia é? Segunda-feira Segunda-feira Então é isso Vai lá Se inscreve no caralho Do canal dos caras Eu não quero depois Ninguém encher no meu saco Ficar fazendo propaganda Podcast dos outros Faça Faça essa porra E é isso mesmo Vai trocar vários contatos Precisa de convidado Fala com nós Que a gente manda os contatos É isso Acabou Pol Só vem Só vem Um abraço Valeu galera Um abraço